Podporco tá no ar, Podporco de número 9, hoje completando quase 10 Podporcos, falta um pra nossa história completar 10 e hoje com um convidado muito especial, um cara que é muito palmeirense e tem muito orgulho de carregar o símbolo do Palmeiras no peito, mas antes de apresentar nosso convidado eu peço pra você curtir o canal, se inscrever no Podporco pra gente crescer cada vez mais, pra estar trazendo cada vez mais personalidades, ex-jogadores e pessoas que envolvem esse colossal chamado Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite meu parceiro Kim. Fala Gabriel, beleza? Mais um dia aí com um convidado especialíssimo que foi tenista profissional, top 44 do mundo, já ganhou do Nadal, Federer, Guga, medalhista de ouro do Pan de 2007, palmeirense fanático e apresentador e comentarista do Band Esportes. Fala Flávio Sareta, beleza? Obrigado pela presença aí, mano. Quem é esse cara aí, velho? Fala rapaziada, é um prazer estar aqui com vocês, mano, e é legal esse... Na verdade eu tô ficando velho, né cara? Tô com 41, com um corpo de 77, só que é o mundo novo da internet, pá. Eu ainda sou acostumado a sentar no sofá, final de tarde, e ligar a televisão, e ficar ali, aí você vê que a televisão já tá moderna, que você já põe o YouTube com o mesmo controle, né? É muito louco isso. E é isso, mano, então é um prazer estar com vocês nesse mundo novo de podcast, né? Um nome bonito, pá. Então vamos aí. Pó de porco, né? Segura os porcos. É, pó de porco, ficou legal. Quem que deu esse nome? Nós, né? Nós pensamos juntos. Ficou massa, mano. Parabéns. Porra, obrigado aí pelos elogios. E o porquinho aqui ficou bonitinho. É, o logo ficou da hora. É, ficou legal, legal, mano. Nossa grande amiga Ana Luísa que fez. Mas então, Sareta, pra começar nosso papo aqui, cara, é, eu queria, eu sei que, eu vi você numa entrevista falando que hoje as pessoas te reconhecem mais como palmeirense do que ex-tenista, né? É, todo mundo que te vê sabe que você é palmeirense, mas eu queria que você falasse como começou essa paixão sua pelo Palmeiras, cara. Cara, eu posso ficar de meia, mano? Claro. Aqui é a sua casa. Meia, tinha que tirar a peita, mas melhor não, que essa peita aí valoriza. Eu tô barrigudo. É o magro falso, Sareta, né? Eu sou magro falso. Barriga de cavalo. Barriga de cavalo. Antes de começar essa história aí, eu tava na praia outro dia, e aí meu filho, eu tenho dois filhos, né? Um de 16 e um pequenininho. E o pequenininho tava no carrinho ainda, e eu tô dando um rolê fim de tarde, assim, na praia. Olha ele contando essa história. Vai, vai, manda bala. E aí, eu tô dando um rolê ali pra pertinho da praia, né? Pra ir molhando o pé e tal. E só de bermuda, né, cara? Dando um rolezão, meu filho dormindo, puta, um ventinho e tal. E aí, mano, eu escuto uns caras, né, final de tarde, tem uns caras bebendo, aquelas coisas de final de praia, assim, e aí tem uns caras jogando frescobol lá em cima da areia, assim, né? E eu lá embaixo. Aí eu tô passando quieto, assim, o cara, ô, ó o Sareta ali. Aí eu, é normal, assim, né? Toda humildade do mundo, mas de vez em quando os caras falam e tal, e eu fico na minha, vou andando. Aí o cara, ó o Sareta ali. Aí eu continuei andando, aí o cara do lado dele falou, que Sareta, mano? Quem que é esse maluco? Aí o cara falou, aquele tenista lá, velho? Eu falei, pô, aí os caras trocando ideia, aí o cara falou assim, é... Ah, o tenista lá, mas cadê ele? Falei, mano, o cara andando ali, velho. Aí o cara falou assim, quem, mano? Aquele gordinho ali. Caraca, Sareta. Juro, mano, foi uma facada, velho. Pô, treinei a vida inteira, mano. Sim, exatamente. Desde oito anos de idade. Atleta, né, mano? E aí eu falei pra minha mulher, quando eu cheguei de casa, falou, meu, você não sabe o que aconteceu. Aí eu entrei na academia, fiz mais que eu. Durou uma semana. Mas vamos lá, mano. Cara, na verdade, eu nasci palmeirense, né? Sareta, né, velho? Sim. Tinha que fazer jus ao sobrenome e Sareta com dois T's ainda, né? Que é mais palmeirense, mais italiano ainda. E isso vem da família, né? Meu avô, Seudim Sareta, palmeirense doente, de 1918, meu avô. Caraca. É, quase a idade do Palmeiras. Sim. E é um cara que eu nasci, meu avô passando isso pra toda minha família, pro meu pai, pros meus irmãos, pros meus tios e tal. Então a família Sareta, totalmente palmeirense, nasci assim, vou morrer assim, nasci sofrendo, né? Porque eu sou de 1980, então eu fiquei 13 anos na fila e aquela história de zoação da molecada. E era uma idade que você vai se firmando como torcedor, né? No futebol, né? Sim. Cria seu caráter ali, futebolístico. É, foi 9, 10, 11. Eu sempre joguei muita bola junto com o tênis. Queria ser jogador de futebol, então, mano, eu sou palmeirense que não viu meu time ganhar ainda e, sabe? Então foi tudo aquela história e quando eu vi a primeira vez, né? Com 13 anos, eu lembro de todos os detalhes possíveis e impossíveis daquele dia histórico. É, então, desde que eu me conheço por gente, cara, eu sou palmeirense e levo esse caminho pros meus filhos. Mas velho, não pode falar mais, né? Que é palmeirense, que agora ele quer ser jogador de futebol e já é. Então, ele às vezes é palmeirense e tal, mas o fundo dele é palmeirense. Mas é isso, minha vida é... Não tem... Ah, mas vocês vão em quase todos os jogos juntos, né? Você e o Felipe, né? A gente vai em quase todos os jogos e... É que agora eu entendo, tá certo, né, cara? Sim. É um profissional, né? Certo. Agora ele pode jogar em outro time. Esses dias ele jogou amistoso contra o Palmeiras. Até brinquei com ele quando ele tava indo e falei, faz um gol contra ele. Aí ele ficou puto. Falei, não, filho, tô brincando. E lá no fundo, pô, só um golzinho, cara. Mas não, é a vida dele lá, ele vai seguindo o caminho dele. Mas óbvio, né? É palmeirense... Sim. E a vida dele que vai seguir aí pra ver o caminho que ele vai escolher e tal. Mas é isso, eu nasci e nunca me vi, nunca, né? Minha vida é... É sareta palmeiras desde que eu me conheço, assim. Porra, animal. E você se lembra o primeiro jogo que você foi no estádio? Mano, você sabe... Eu posso sair da visão aqui um pouco? Claro, claro, mano. Eu vou mostrar um bagulho pra você. Vai lá, saretão. Pra que não saiba, eu pedi pro sareta trazer alguns itens históricos que ele guarda, algumas coisas que ele tem de relíquia do Palmeiras. Vai no mic aqui pra pegar. Vai no mic aqui. É a boina do meu vô, mano. Caralho, na época era palestra de Itália ainda, né? Eu morreu com 97 anos, cara. Caralho, Deus do céu. E Itália não, meu vô... Peaky Blinders, hein? Peaky Blinders, né? É o Thomas Shelby o vô dele. É o seu Jim Shelby, mano. Olha que massa. Caralho, da hora, mano. De vez em quando eu dou uns rolês com ele. Eu guardo isso aqui do meu avô, mano. Pô, deixa aqui em cima, mano. Vamos valorizar aqui, ó. Põe aqui, ó, do lado do porquinho, porra. Uma homenagem ao Thomas Shelby. É isso. E o primeiro jogo que você fez do Palmeiras foi com ele? Cara, o primeiro jogo que eu... Ó, é que eu sou de Americana, né? Sim. Sou do interior de São Paulo. O primeiro jogo que eu vi do Palmeiras... Contra o Rio Branco. Foi contra o Rio Branco. Então eu tinha cadeira cativa aí, meu pai lá no Décio Vita, em Americana, que era o Rio Branco. O Rio Branco era uma potência do interior de São Paulo. Era foda, né? Vários diversos jogadores, né? Vários jogadores, cara. Marcos Assunção, Flávio Conceição, Souza. O Galeano chegou a jogar lá. Sandro Irochi. Oh, Sandro Irochi. Lembra do Sandro Irochi? Lembra o gato? Japonês gato. É o apelido do nosso fotógrafo. Fotógrafo é Sandro Irochi. Porque ele é japonês. Ele é japonês. É porque ele joga mal também. Aí no futebol, aí no futebol, os caras quebram do Sandro Irochi. É, exatamente. Enganador, né? Enganador. E essa época aí, década de 90, 80, os times do interior é muito forte. Mano, o Palmeiras, cara. Eu lembro de ver a época do Palmeiras-Parmalat, 93, ali, 94. O Palmeiras jogou com o time completo em Americana, mano. Contra o Rio Branco. E você lembra? Não, eu lembro de Roberto Carlos. Eu lembro dos caras todos. Já era Parmalat pesadão. Já era, mano. Você lembra quanto foi o jogo? O jogo que eu lembro contra time grande, assim, que eu casquei o bico, velho. E lembro do meu pai, girando a camisa, torcendo pro Rio Branco, foi quando o Palmeiras ganhou de 1x0 de São Paulo. E o São Paulo tinha acabado de ser campeão mundial. Ah, porque o Palmeiras mandava uns jogos no Destiny. Não, o Palmeiras não. O Rio Branco ganhou. Ah, tá. Ah, foi o Rio Branco contra o São Paulo. É, foi o Palmeiras. Pô, irado. O Rio Branco ganhou de 1x0 de São Paulo. Aí é do caralho. É, mano. E eu lembro que foi uma falta que cruzou e aquelas faltas que vai passando no meio de todo mundo. E aí entrou. E eu lembro do meu pai. Caralho, porra, chupa a São Paulo. E essa época estadual era muito valorizada. Não é que nem hoje que a galera tá nem aí pro Paulista. O Rio Branco, no Paulista que o Palmeiras ganhou, que saiu da fila, eu lembro que o Rio Branco precisava empatar o último jogo pra se classificar entre os oito. Era quadrangular naquela época. E aí o Rio Branco conseguiu se classificar e eu lembro que a Americana ficou todo mundo, porra, que massa, o Rio Branco entre os oito do Paulista. E caiu com o Palmeiras. Que eu não sei se era o primeiro com o último, eu lembro como era até brasileiro, era assim na época. E aí o Palmeiras meteu acho que 6x0 no Rio Branco. E aí ficou todo mundo, porra, será que era pra ter classificado mesmo e tal? Ah, não. Mas foi massa. Então foi a primeira vez que eu vi o Palmeiras jogar foi em Americana, não foi aqui no Parque Antártico. E aí eu comecei a vir, aí comecei a morar aqui com 18 pra 19 anos, aqui em São Paulo por causa do tênis. E aí, mano, aí eu vivia lá, né, velho? Então, mas eu vi recentemente você falando numa live que quando o Palmeiras saiu da fila, você tava em quadra, né? Você tava jogando, você tentou mudar o horário do jogo, não conseguiu. Como que era conciliar esse início de cair o juvenil, joga pra cacete, né? Você já deve ter jogado até dois jogos no mesmo dia, porque é uma loucura, né, essa fase de juvenil. Como que era pra conciliar, tipo, esse desejo de virar tenista, mas ao mesmo tempo querer assistir o Palmeiras, né? Pra sair da fila ainda, 93, timaço. E não existia internet, né? Exato. Nossa, foda, né? É foda pra caralho. Bom, você sabe que eu vi a primeira vez. Eu vi um e-mail pela primeira vez com 18 anos, velho. Tô ficando velho mesmo. Falei, nossa, o que que é isso aí, mano? Você lembra da época da internet discada? Ou era telefone ou era internet? Meu pai é médico, velho. Meu pai, os caras, o hospital podia ligar pra ele. Quando ele tava de plantão, o telefone dava ocupado porque tava na internet. No ICQ, mano. ICQ, é. A velha do cacete. Não, eu lembro que, mano, você puxava, você viu os pornô, tinha que formatar o computador porque era vírus na certa. Não, nem baixava, mano. Casar. É louco, velho. Baixava música, baixava tudo. É, mano. Era Lime Wild. Era muito louco. E vinham as músicas com vírus. É, vírus pra caralho. Que merda que era, mano. Formatar o computador uma vez por mês, né, mano? Foi, era legal também, mano. O mundo era legal pra caralho. Rede social deu uma estragada, mano. É, deu uma zoada animal, assim. Mas aí, esse... Quando o Palmeiras saiu da fila em 93, mano, eu tava jogando uma final de um campeonato paulista em Ribeirão, de tênis. E eu lembro que quando eu fui pra final, os caras marcaram a minha final, da minha categoria exatamente na hora do jogo. E eu falei, pai, vou jogar não. Me dá o troféu de vice. Meu pai falou, você tá louco, moleque, você não vai jogar. Eu falei, pai, é na hora do jogo. Eu nunca vi o Palmeiras ser campeão. Tá maluco, cara? Não, vai ter que jogar, vai ter que jogar. No fim, eu entrei na quadra e quando eu entro na quadra, mano, eu entrei, tipo, uns 10 minutos antes do Palmeiras entrar em campo, assim. Entrou junto, praticamente. Tava muito... Mano, a hora que começa aquele rojão, velho, no clube lá em Ribeirão, eu olhei e falei, pai, como é que eu vou jogar, meu? Não tem como. Ele fala, filho, eu vou te dando informação do jogo. Toca na bolinha. Como é que você vai focar num jogo, numa final ainda? Faz a tua aí, joga e vira e mexe. Eu vou lá vendo quanto tá o jogo. E aí, mano, eu vou jogando. Eu não lembro que minuto foi o gol do Zinho. Vocês lembram, né? Ah, mas foi no começo do jogo, eu acho. Eu não lembro. Eu tinha três anos, né? Porque eu vi o gol do Zinho. Então, eu acho que o meu jogo, eu consegui ganhar antes do gol do Zinho, mano. Caraca, você acabou o jogo em... Então, ou... 6-0, 6-0. Eu acho que foi rápido, assim, o jogo. Ou eu vi, quando acabou o primeiro tempo e vi o lance, assim. Mas eu tenho a imagem do gol do Zinho. Aquela perna direita, tal. Vou pesquisar aqui. E aí, eu não lembro que minuto que foi. Mas foi exatamente na mesma hora, cara. E agora eu tô confundindo tudo. Porque eu acho que eu vi depois mesmo o gol do Zinho. Esse é Flávio Sareta, amigas. Prazer. É, porque eu... Eu acho que eu comecei a ver na prorrogação o jogo, mano. Ah, eu acho que a final demorou um pouco e você pegou já lá. É, não tem como ter sido 10 minutos o jogo. Ah, não tem como. Eu não sou o Federer, né? Mas tu pode falar que nem o Federer com 14 anos matava um jogo tão rápido assim. É, nem o Federer faz... É, mano. Eu acho que eu confundi legal. Mas eu sei que foi na hora do jogo. E o mais importante é que o Palmeiras ganhou. O Paulista e eu também fui campeão. Então, foi massa. Deu tudo certo no final. É isso. Demais, né? O dia que o Palmeiras saiu da fila, você ganhou um título, né? Pô, quando o Palmeiras ganhou do Corinthians a primeira vez... Não, a primeira vez eu vi o jogo aqui no Brasil. A segunda vez, quando o Palmeiras ganhou do Corinthians, eu não tava no Brasil, mano. E o meu treinador era corintiano. Xiii, é a treta. Imagina. Nós combinamos de não ver o jogo e ver só o dia seguinte o resultado. Mas que ano isso? Foi em 2000. Ah, quando o Palmeiras elimina o Corinthians a primeira vez. A primeira eu vi, a primeira eu vi. Aí você já era profissional, né? Ah, cerveja na cara, enlouquecido. Nossa, cara. Eu já era profissional, já tava entrando no profissional. 2000 você já... É, e quando o Palmeiras ganhou a Libertadores, eu também, velho. Tava na Inglaterra, mano. E aí, na hora que acabou o jogo, eu entrei pra ver quanto tinha sido o jogo e foi campeão. Eu não vi o jogo. Madruga lá já, né? Madruga total. E é foda, sem internet e você... Cara, uma das cenas mais... Como que você vê os gols do jogo? Não, não via. Era só saber. Seu pai te avisava pelo fax, né? É. E pra eu ligar pro meu pai, eu ligava via Embratel, mano. Olha como era. Caro pra caralho. Olha como era. Eu ligava pra um 0800. Aí, uma mulher atendia e falava, oi, tudo bem? Tudo bem? Você quer ligar onde? Aí, eu dava o número da casa do meu pai e ela falava, quem que vai atender? Aí, eu falava, ou meu pai ou minha mãe. Aí, ligava, a mulher ligava e falava, ó, estão na linha. Aí, eu falava com meu pai. Era assim. Caralho, que fita, mano. Que merda, né, mano? Hoje é... Hoje os jovens são... A gente já se assiste o jogo em qualquer lugar. Aí, você ligou e seu pai, pô, ganhamos nos pênaltis e tal. Foi aquela loucura. Campeão. Falei, caralho. Aí, você já olhou... Ah, tá aí. Não, é que em 2000 a gente passa, né? Em 2009 a gente passa e perde do Boca. Perde do Boca. Os caras meteram a mão em nós. Em 2009 ganhou. Em 2009 ganhou. Só que o lance mais legal dessa história de saber depois foi quando o Corinthians foi eliminado pelo River naquele jogo que os caras... 2006 e 2004, né? Os caras queriam invadir o... O Paquembu. 2006. Gol contra o do Coelho. É, e o meu treinador e o preparador físico, os dois eram corintianos, são. E eu tava em Portugal esse dia, cara, esse dia eu nunca vou esquecer, mano. E aí, os caras descem na recepção pra ver o jogo. E eu queria ir junto pra ficar zoando. E os caras, ó, velho, não, vamos respeitar, vamos respeitar. Eu falei, tá bom, então vamos respeitar. A partir de hoje, ninguém zoa mais ninguém. Fechou? Fechou. E eu vou dormir. E os caras desceram na recepção pra ver o jogo. Mano, e eu não conseguia dormir. Eu tava desesperado pra saber. Secar os caras, né, mano? E a internet já funcionava, né? É 2006, né? Aí eu entrava no computador e ficava vendo quanto tava o jogo. E quando eu vi que foi eliminado, cara, eu queria cascar o bico, eu queria descer na recepção pra cascar o bico. E os caras, eu falei, não, vou respeitar. E fiquei, aí quando os caras sobem, eu esperando os caras subirem no quarto, e eu fazendo o que tava dormindo, assim, mano, os caras subiram, velho. Os caras foram tomando o cu, velho. Tinha certeza que ia ganhar esse ano. E não sei o quê. E eu, o cara aqui, ó. Dormindo, mas cascando o bico. E essa época eles não tinham ganho a Libertadores, que era a maior zoeira. E a gente tinha certeza que os caras iam ganhar, né? E tava com o Tevez, etc. E aí perde do, cara, mas eu cascava o bico no escurinho, assim, mano. Então era assim, eu vivi muita parte da minha vida perdendo, né, jogos importantes, ou não conseguindo assistir. Passava pouquíssimo tempo no Brasil, né? É, e esse lado de ver jogo fora do Brasil também não dava pra ver, mano. Não passa, não tinha até ter acesso, né? No YouTube lá, o cara põe a câmera torta. Descobri esses dias aí. Põe a câmera, assiste a gente, o jogo inteiro assim, né? Eu fico até meio torto, né? Aí meu filho que falou, não, pai, precisa fazer assim porque ele não é permitido, né? Ah, não tem direito de imagem, né? Não tem direito. Então você fica o jogo inteiro meio torto, assim. Mas você vê o jogo, né? Agora, antigamente não tinha, né, mano? Antigamente não tinha. Mas também depois que eu parei de jogar, é... É, e você foi... É o dia inteiro lá, mano. Agora consome o Palmeiras o dia inteiro. Agora eu vou todo jogo e na época do antigo palestra do Parque Antártica, eu cheguei a trabalhar no clube, né? Um ano e meio, mais ou menos, coordenando a parte do tênis lá do clube. Então, cara, todo jogo eu tava dentro do clube. Ah, gente, eu ia te perguntar isso porque você se aposenta ali em 2009 e meses depois você já assume esse cargo no Palmeiras, né? Você assume praticamente o departamento de tênis do Palmeiras, né? Que é um esporte, pra quem não sabe, que tem uma força muito grande, política dentro do clube, até política dentro do clube. Política, a força política do Palmeiras, uma grande chapa ali. É, formada no tênis, né? É, o tênis e a piscina. E como que foi pra você ali, que era um palmeirense fanático, comandar o tênis do Palmeiras ali? Cara, foi demais, assim. Eu entrei no Palmeiras desse jeito, sendo palmeirense. Pra você ter noção do meu contrato, cara, eu lembro que eu precisava estar um período de um dia da semana no clube. Porque eu montei uma equipe, então os caras iam dar treino, aula social e tal. E eu precisava ir, o dia que eu quisesse, passar uma tarde só. E eu ia todo dia, mano. Você curtia aquilo, né? Eu ia todo dia, eu treinava os moleques, tava lá dentro, cara, eu queria estar lá dentro e tal. E aí eu consegui que abrisse o treino de segunda-feira, porque o clube não abre na segunda. Então a gente conseguiu que o tênis pudesse abrir só as quadras pra treinar a molecada. E na época veio o moleque que era número um do estado de São Paulo, de 14 anos. A gente montou uma equipe bem legal. A gente ganhou o Interclubs, com a categoria principal, que é... O tênis é principiante, quinta classe, vai até a primeira classe. A primeira classe é o melhor nível de tênis, longe de ser profissional. Mas é. E a gente montou uma equipe, a gente foi campeão paulista. Porque aí rola os jogos contra os outros clubes, né? Não, fomos, jogamos contra vários clubes. Paulistano, Pinheiros. Ganhamos de todos os clubes tradicionalíssimos de tênis, e a gente foi campeão paulista, cara. De tênis. Só que, cara, na época eu entrei com o Beluso, que era o presidente, e na chapa ali do clube era o Pescarmona, que é... É o rei do tênis. É o rei do tênis, o Pescarmona. É, o Pesca é um puta cara, gente fina. E... E aí, quando mudou a diretoria, entrou o Tironi, aí foi um inferno, né, mano? Mudou muito o clube, né? Acabou com o clube, né, velho? Ele... Eu vou falar mesmo, foda-se. Pode falar. O cara me tirou do clube, velho. Não, a gente tirou sem te avisar, né? Mano. Como é que foi essa exclusão? Foi bizarro o que eu vivi. Tanto que ele é responsável, mano, por eu sair do clube e eu começar a torcer. Sério, mano, até me dói falar isso. Uns 50%, cara. Você perdeu um pouco a paixão pelo Palmeiras? O tesão, né? Não, perdi muito, mano. Óbvio que eu nunca torci contra. Mas hoje era pra você ser mais fanático ainda, então. Mas do Palmeiras tá jogando e eu falar, velho, nem vou assistir. Pau no cu do Tironi. É porque também... Sério, mano. É porque você sai no final de 2011. Em 2011 acontece aquela tragédia de cair, né? O Palmeiras é até campeão da Copa do Brasil numa jornada épica. Mas cai e o clube se afunde num... Se afunda num poço. É que eles caem em outro. Principalmente por causa do Tironi, né? Eles caem em 12, na verdade. E a sua raiva deve ter triplicado. Sim, triplicado. E outra, eu... Cara, eu tava lá na Arena Barueri, no jogo do Palmeiras, na final da Copa do Brasil, que eles jogaram lá. Então, cara, eu vou, mano. Eu faço parte dessa história aí. Pelo menos eu me considero, né? O Palmeiras tá pouco se fodendo. Mas eu sou o responsável, velho. Com vários títulos, mano. De não cruzar a perna. De ninguém passar na frente da... Não grita gol antes. Não grita gol antes. A porra da minha camisa da sorte tá sempre lá no sofá. Eu faço parte desse negócio. Mas é... Então, quando eu tô no Palmeiras, eu fico... Eu acho que um ano e meio e tal. E quando entra o Tironi, mano... Cara, eu falo com propriedade, mano. Ele acabou com o clube, mano. Ele acabou com um monte de esporte social ali de dentro. Foi na época que... Desmontou um monte de time, né? Desmontou. E foi na época que tava... Foi na época da negociação da reforma do clube. Ele não queria assinar. Mano, eu vou te falar, velho. Ah, ele demorou pra assinar o... Ele demorou e... Porque o Beluso consegue o acordo com o KW Torre, só que sobra pro Tironi assinar. E ele... Cara, mas... E aí ele enrola, enrola aquela treta política pra ele assinar. Rolou o protesto da torcida pra assinar. É isso, é isso. E eu tava lá dentro, mano. E era o fato de, quando eles vão criar... Fazer aquele prédio grande da entrada... Sim, tinha que destruir todas as quadras ali, né? Mas o tênis foi o único esporte que não parou. A gente conseguiu que a reforma das quadras fossem antes pro tênis não parar. Então a gente continuou com o projeto de tênis, com o clube reformando. Com quebradeira e o tênis rolando, cara. O tênis não parou. Só que nesse prédio... Cara, eu lembro como se fosse hoje. Tinha, acho que um projeto de um andar do prédio ser três ou quatro quadras de tênis. Eu subi no prédio. Eu medi a quadra. Porque eu tava lá dentro e os caras queriam um cara pra... Eu andei aquele espaço lá de um metro. Eu falei, cara, cabe três quadras aqui. Tudo. Na planta tinha. Cara, eu fiquei sabendo de história de diretor na época. Rasgar a planta. Que ele não queria quadra de tênis. Mas por que ele não queria? Que ele acabou com vários esportes sociais. O que ele alegava? Esse prédio eu vou explicar. O que que acontece? Agora, existem quadras lá. Só que é de futsal. É, é isso. Então, a guerra era por modalidade. Você defende o tênis, eu defendo ele. Ah, tá. Entendi. Não, e a chapa do tênis sempre foi uma chapa muito unida. Entendi. E o Tironi... Agora eu posso estar falando a besteira, mas eu acho que ele era oposição ao Beluso, ou não? Acho que era. Acho que era. Então, a chapa do Beluso ali é formada pelo Pescarmona. Galera que valorizava, né? Os caras que gostam de jogar tênis, cara. Sim. E eu entrei nessa época. Cara, pra você ter noção, eu com um cara, com um mineiro, que eu não vou saber o nome do cara agora, que é um cara especialista em fazer projetos incentivados. E na época estava começando essa história de projeto incentivado. Cara, eu fiz um projeto com o cara para o tênis. Cara, eu contei quantos computadores precisavam pra sala do tênis, mano. Eu arregacei a manga pra ajudar aquela porra. E eu falei, cara, a gente vai reformar de novo todas as quadras de tênis, vai trocar toda a iluminação, vai repaginar toda a sua área de tênis, vai arrumar toda a secretaria de tênis com poltrona nova, mesa nova, cadeira nova, computador novo. Vai mudar isso aqui. É revolucional. Vamos fazer uma estrutura bem da hora, mano. O Palmeiras só precisa ligar pra um de seus patrocinadores e falar assim, amigo, esses... Apoia esse projeto aqui. 4% de imposto que você é obrigado a pagar, que é a lei federal, a lei estadual é 1%. Em vez de você pagar o imposto, cara, me dá esse 1 milhão e meio que você vai pagar muito mais. Cara, e bota nesse projeto de tênis aqui, ó. E usando a lei Rouanet? Não, a lei Rouanet é do artista, né? É do artista, mas... É cultural, é cultural. É a lei de incentivo ao esporte. Mas esporte, eu acho que entra... Não, a lei Rouanet é do... É da cultura. É do cultura e esporte... E a lei de incentivo ao esporte é do esporte. Falei merda, vai, segue o jornal. Não, mas é a mesma coisa. É a mesma pegada, só que do esporte. É a Rouanet do esporte. É a Rouanet do esporte. Só que nesse projeto, cara, eu acho que eu coloquei 50 garotos treinando de graça. Olha, projeto social fudido. Com equipe multidisciplinar, então é nutricionista, psicólogo, preparador físico. Puta estrutura. Fisioterapeuta. Da hora. Tudo incluído nesse projeto. Alimentação pros moleques. Nossa. Pagava algumas viagens pra jogar torneio. Tudo dentro, cara. Eu não ia ganhar um real, mano. Era isso aqui. Eu marquei e o cara fez o projeto desse tamanho. Ele tinha uma entrada legal em Brasília pra conseguir que o cara visse rápido esse projeto, pra não demorar e tal. e pra ser aprovado. A gente tinha tudo na mão, cara. Essa época, quando o projeto ficou pronto, eu marquei, eu pedi pra marcar uma reunião com o Tironi. E eu tava dando uma clínica de tênis em Ribeirão Preto. Cara, é três horas e meia. Sim. Ele marca a reunião, eu pego meu carro, venho de Ribeirão, eu ia fazer bate e volta, porque eu ia voltar pra Ribeirão. Eu chego em São Paulo, vou até o clube, era tipo 11 horas da manhã a reunião, dá 11h15, 11h30, meio-dia, ninguém veio falar comigo. Aí aparece um cara cheio de colar e tal, falou, ó, o Tironi não vai vir, mas você pode adiantar comigo. Nossa, ia ficar louco. Aí eu olhei aquilo e falei, como é que o Tironi não vai vir, velho? Ah, ele teve um imprevisto, aí não vai vir. Falei, tá bom. Deixa então, eu não vou fazer reunião com você, eu vou sair fora. Peguei e fui embora. Então ali o meu amor pelo Tironi começou ali, né? Nossa. Pô, a puta falta de respeito, cara. Sim. E outra, mano, eu tô te dando um negócio. Exato. Que a imprensa vai te botar lá em cima. Vai valorizar, né? Sem você saber porra nenhuma, velho. E pode falar, puta, é um projeto do Tironi. Pode falar, eu ia tá pouco me fodendo. Tá, é um projeto do Tironi. Ele que idealizou tudo. Pô, que bom, Tironi. Parabéns. Só que ele ia tá ajudando um monte de gente. Cagou e andou. Ele não quis apresentar pra nenhuma empresa do Palmeiras. Cara, o Palmeiras, desde o banco dos funcionários, que é um banco. Pô, quantos funcionários tem no clube, cara? Exato. Eu acredito que, de repente, os jogadores também, pra abrir conta, é tudo nesse banco. Deve ser. Qualquer empresa grande é assim. Sim, não vamos fazer propaganda, mas... Não, mas liga pro banco. Entendeu? Liga pro banco. Fala, cara, é o seguinte... É o Safra, foda-se. Não é o Safra. Não é? Na época era outro. Ah, tá. É que hoje, a maioria dos jogos do Palmeiras tem conta no Safra. Mas não é relevante. É, às vezes o jogador é o Safra, mas os funcionários é outro. Sim, sim. Mas, cara, quantos... Liga pro banco e fala, cara, olha o que eu te dou de coisa, mano. Você quer ver esse projeto aqui? Ou pra quem vende bebida pro clube. Qualquer coisa, cara. Mas tenta. Resumindo a história, o cara simplesmente cagou e andou pro projeto. O projeto caducou, porque você tem um limite pra vender de meses. E o próprio projeto não existe mais. Mas também desencanei e tal. Só que a história começou assim, cara. E quando o Palmeiras começa aquele ano de 2009... É, foi 2009 eu já tava no clube que o Palmeiras tava... Você entrou no final de 2009. No final de 2009, é. A gente perde aquele brasileiro. Aquele brasileiro maluco. Quando começa a desandar, mano, foi o caso de eu estar entrando no estádio e vir diretor da época e falar assim, ô, Sareta. Aí eu olho pro cara assim e falo, ô, seu projeto de tênis lá tá fudendo o clube, hein? Nossa. Assim. Era esse nível. Do tipo, o Palmeiras tava caindo por tua culpa. Pelo amor de Deus. Aí teve um velhinho lá que veio falar pra mim, eu já tinha tomado uma antes de entrar. Ele falou, ô, meu, deixa eu falar uma coisa pra você, mano. O meu cadarço, velho, não paga nem... Nem o brigadeiro do Valdívia, mano. Que é o meu salário, o meu cadarço. Vai tomar no cu, mano. Que que a culpa é tua, velho. Que que tá fazendo um trabalho de merda. Vai cagar, mano. Então, eu comecei a ficar assim. E quando entra essa chapa do Tironi, os diretores do tênis, todo mundo mudou. Já não era o cara mais que era o meu amigo. Quando a chapa... Quando um presidente entra no cadarço, muda tudo. Muda tudo dentro do clube, né? Ele muda todos os diretores e tal. E aí entrou um cara que não sabia porra nenhuma e também não queria ajudar, mano. Então, era do tipo... A gente tinha um projeto que era só quadra de ciber, que é aquela quadra de terra. E você tem que molhar essa quadra. Sim. Cara, não tinha água pra molhar a quadra. Esse nível. Então, eu tinha que pedir pro cara lá um ajudante do clube e falar, mano, vamos arrumar essa torneira aqui porque não tá saindo água. E aí as pessoas não acreditam quando o nobre assume que não tinha nem dinheiro pra apagar a luz, né, cara? O clube tava quebrado mesmo. Cara, era teto caindo daquele salão histórico de festas do Palmeiras e tal. Cara, era... Tava abandonado o clube, cara. Além do clube da parte social, o futebol também tava uma merda. A gente fez vaquinha pro Wesley. Não, isso. Pelo amor de Deus. Mas esse ano é tudo do Tironi. Eu posso falar, eu entrei em reunião... Achei que você ia falar, eu dei dinheiro na vaquinha. Aí eu falava... Eu quase dei. Puta que pariu. Deu um cadarço, deu um cadarço. Você deu um pedaço de cadarço. Sim, é que na época o Wesley era valorizado. Mas a gente achava que ele era o cara muito... Sim, ele tinha sido campeão na Copa do Brasil com o time do Robinho, o Neymar, o Wesley. Quem não foi, né? É, exatamente. Tudo culpa do Neymar. Só que aí, eu entrei em reunião pra escutar essas coisas do Wesley e tal e pra eu apresentar pros caras esse projeto aqui. Então eram os caras fodidos do Palmeiras e eu lá, cara, era uma humildade, eu nem precisava daquilo, mano. Eu ia na frente dos caras e falava... Enquanto eu falava, imagina que tinha cinquenta caras na sala. Enquanto eu falava, acho que um prestava atenção. Puta, mano. O resto era tudo aqui, trocando ideia. Falar, vai tomar no cu, mano. O que é isso aqui, velho? Sim, é palhaçada. Mas até hoje, Sareita, rola... Eu tenho muito dessa crítica. Eu acho que é um absurdo o Palmeiras ter abandonado praticamente todos os esportes olímpicos. O Palmeiras tem uma tradição em diversos esportes aí. Basquete, até o próprio tênis, boxe. Tênis de mesa. Tênis de mesa. Tem uma tradição... E assim, eu acho que não custaria nada o Palmeiras... É claro que agora, com a Leila, a Crefisa já paga um dinheiro que engloba praticamente tudo. Tem até pisa de patinação lá no clube agora. Mas assim... Mas a patinação é animal do Palmeiras. Sim, é animal. Dividia com a quadra de futsal, né? Agora só tem só do patinação. Não, e também tem uma tradição grande na patinação. Mas assim, eu acho um absurdo o Palmeiras... Agora que o clube tá redondinho, não tem um time de futsal, não tem um time de basquete, Não tem um time de futsal, pra mim é vergonha. Não tem um time de basquete. Cara, é futsal, velho. É. Tipo, como? É como? Eu concordo. Não, e a base é forte. Eu concordo. Aí no basquete, o Palmeiras revela os moleques, o Paulistano vem e pega, já joga no NBB. O Iago, tá no Flamengo agora, é cria do Palmeiras. O moleque vai pro NBA logo mais. Foda, né, cara? Aí como que um clube cria um moleque desse e dá de graça pros outros, cara? E outra, gera receita, cara. Exato. Gera outros patrocinadores, gera... Você sente que é preguiça? Por que que isso? Você acha que o clube não... Eu acho que é pela... Ou é politicagem, né? Eu acho que é pela política. Porque você fala que uma chapa é formada aqui. A outra é a que joga sinuca. A outra é a que joga... Botia. Botia. Mano, é assim, cara. Infelizmente, cara, o que eu vivi dentro do Palmeiras, espero que tenha mudado, é simplesmente, às vezes, você vê a oposição torcer pra cair mesmo, cara. É que hoje a posição é muito fraca. Não, mas... É, já não existe muito mais, praticamente. Mas não é só o Palmeiras. Todo clube é assim, né? É, exato. Então, sempre quem ganha, a oposição faz de tudo pra ficar uma bosta. É. E pra estragar. E não é que luta junto, pra tentar, porque ele sabe que se for um bom trabalho, dificilmente ele vai entrar lá, né? Então, fica nessa história aí, cara. Então, eu acho que a política estraga muito, assim. É... Pra ser essa bagunça. Cara, pra você ter noção, o meu projeto de tênis acabou e isso deve ter acabado em 2011, sei lá. Até hoje eu não sei o que acabou, mano. Você não sabe o motivo. Não, ninguém me deu a mão e falou, velho, obrigado, Sareta. Você é palmeirense, que legal que você ajudou a gente. E era um projeto que tinha umas cinco folhas sulfite, frente e verso de lista de espera, pra entrar gente pra jogar. E era o único clube amador, o esporte amador dentro do clube, que dava lucro, que não fechava no vermelho. Porque tem uma taxa pra você jogar tênis. Era autosustentável. Você paga uma taxa pra ter aula de tênis. Cara, então tinha tudo pra rolar, velho. Deixa rolar o negócio. Um monte de gente, sabe? O clube jogando, a molecada jogando interclubs, todo mundo animado pra jogar com a camisa do Palmeiras, indo jogar em vários clubes grandes e tradicionais de tênis e tal. E nada, mano. E acabou simplesmente com o cara me mandando um e-mail. Eu acho que eu daria meu salário pra ver a cara do Sareta no dia que o Palmeiras cai e no outro dia o Tironi aparece na praia lá. Aquela foto do Tironi na praia. Eu falei disso esses dias, velho. Essa foto aí, mano. Eu queria muito ver sua cara. Pelo amor de Deus. Eu falei disso esses dias, velho. Deve ter juntado o ódio que você tem do cara com o Palmeiras caindo e o cara cagando pro clube, mano. Eu falei disso esses dias, velho. Eu não lembro com o que eu falei, mano. Porque eu acho que eu vi o Tironi no aniversário agora do Palmeiras, que eu fui. E aí eu acho que eu vi, eu falei, mano, olha o Tironi, ele, filha da mãe. Eu sofri com esse maluco aí. Eu não tinha nada a ver com isso, né? E o Palmeiras, esse porra, aquela cena dele... Na praia. Pós-rebaixamento não dá, né? Não dá, não dá. Mas é isso, né? É o amadorismo que sempre fez parte do Palmeiras. Sem noção, né? Muitas vezes, né? Ou muitos anos. E eu acho que a gente penou muito. E a sorte do Palmeiras, cara, é que é um clube italiano, mano. E o italiano, ele é pura paixão, velho. É puro fanatismo, é pura emoção, pura... Você não tem nada de razão aí na história. Exato. Então, velho, o cara vai, entra outro e a gente acredita que o negócio vai acontecer e a gente continua. E você vê que a Itália se reergue, assim, né? Tipo, a própria seleção italiana passou por... Mano, os caras não cascaram pra última Copa e agora ganharam a Euro, tá ligado? O futebol italiano, mano, é bem parecido com o Palmeiras, velho. Os caras conseguem se erguer, mano. É isso. O tempo inteiro. E esse time da Eurocopa no papel é comparado às outras. É fraco, é fraco. Antes, quase... Antes, no caso de aposta, a Itália devia ser a quinta, sexta. Mas a Itália é a mesma coisa que acontece com o Brasil, velho. A Itália também é. Sempre foi uma potência. Sim, sim. O Brasil sempre foi. Agora, mano... A Itália, pô, se você pegar os caras da Itália, os foda da Itália, cara, é tudo craque, mano. Era tudo nego fodido. Né? A Itália teve um zagueiro melhor do mundo, cara. Exato. Que é o Cannaval, né? Isso. Agora você pega a seleção brasileira, é a mesma merda, velho. Agora você fica dependendo. Só que antigamente a gente lembra, pelo menos quando eu era moleque, 94, né? Quando o Brasil ganhou o Tetra, que eu tinha 14 anos. Mano, a gente falava pra todo mundo, nossa, se pegar a seleção C do Brasil, também ganha a Copa do Mundo. Lembra disso? Lembro, lembro. Que era um monte de craque que ficava de fora. Achei que é Dream Team, né? Achei que é basquete dos Estados Unidos. Agora isso não é. Não, agora não é. Só que a diferença é que a gente joga uma eliminatória que é uma bosta, né? É, Copa América e eliminatória, a gente sempre ganha. Aí chega lá, toma pau. É, Brasil, Argentina. É. E olha lá, às vezes um Chile, um Uruguai ali e tal. Só que, cara, se o Brasil jogasse a eliminatória da Europa... Ia penar, né? Porra, mano. Não, e quando tem amistoso internacional, vai jogar com Egito, Coreia, e em Londres, tá ligado? Nem a questão da identidade com o torcedor, os caras não estão ajudando. E o jogador também não tem mais aquele craque, né? É, hoje é o Neymar, né? Hoje eu sou o Neymar, que é o diferenciadão mesmo. Só que pega os principais jogos da seleção e vê onde tava o Neymar. É, então, na Copa ele... É que ele foi bichado na última, mas mesmo assim... Mas entende o que eu tô falando? Eu entendo. Cara, eu acho o Neymar foda. Eu acho ele um puta craque. Não tem como falar. Eu acho ele... Eu paro pra assistir o Neymar jogar. Mas, cara, infelizmente, ele fora do campo assim, mano... Eu não gosto, velho. O Sarita não curte a geração TikTok, né? Não, não. Essa geração aí no... Mas agora... Você viu a cara que ele falou do TikTok? Agora... Eu gosto, mano. Ô, Danilo, meteu aquele dread lá e eu já fiquei incomodado. Ah, esse aqui é o... Eu também não gosto. Quando o jogador mexe no cabelo e começa a jogar mal. Calma, mano. Ganha a primeira porra da Libertadores. Aí pinta tua cara de azul, se você quiser. Ah, mas aí ganhou. Os caras foram tudo pro Mundial lá. E falaram, criticaram também. Quando eu descolorei o cabelo lá. Ah, mas não tem aqui... Pô, acabou de ser campeão da Libertadores. Aí tem... A Bel fala, ó, 24 horas, faz o que quiser. Foda-se. Criticar. Passou as 24 horas, volta ao normal. Mas aí, eu acho que é um lado que ganhou a Libertadores. Eita, isso que eu tô falando. É que o problema foi que o Palmeiras ganhou a Libertadores num calendário totalmente maluco, né? É. Na outra semana. Tem pra nem de comemorar. Os caras... Nós nem comemoramos a Libertadores. Exato. Na semana seguinte já tava em Dubai. Ah, semana seguinte... Uma semana depois já perdeu o WhatsApp pra mim mexer no soco. Não tem Mundial. E eu, caralho, ganhei a Libertadores, filha da puta. É? E o cara, foda-se. Não fez ganho no Mundial. Sabe aquelas... Não, mas aí é dor de cotovelo. É dor de cotovelo. Não, não, mas a gente... Não deu tempo. A gente só que não deu tempo de zoar todo mundo. Porque antigamente... Nós zoamos dois dias, cara. É, isso que é foda. Depois de três dias era o cara mexendo no soco, velho. E antigamente... Pô, perdi um monte de alívio uma semana. A Libertadores terminava no primeiro semestre, né? Você curtia, lembra? Então era aqueles seis meses só de zoio. É, e você fala, pô, vai abrir mão de jogar o brasileiro com o time... Pro cara não machucar. Dava tempo de contratar. Já planejava. Mas até agora que mudou o calendário, o Flamengo ganhou em novembro. Foi jogar contra o Liverpool só em... Dezembro. Teve um mês. Teve um mês, pelo menos. É, é um mês. Por causa de corona, né? Uma semana, cara. Foi por causa do Covid agora. Não, não, mas não é mais seis meses que eu tô falando. Agora acaba em novembro e a... Mas é um mês. Não, é um mês. É diferente de uma semana, com certeza. É um mês pro cara tomar todas três dias. Ele volta a treinar depois de cinco dias. Nem pra ficar o colo atradeu, pá. Pro atleta, pro atleta. Três dias quebrando. Depois de, vai, três semanas ele volta a 100% pra jogar. Lô, atleta, pô. É. Atleta. Atleta, mal atleta. Tem um monte de atleta que fuma cigarro, mano. Os tenistas gostam também, né? Da bagunça. Ah, eu gosto. Tem uns caras que se perderam na... Teve. Na carreira por causa de barrada, né? Só que é diferente porque o tênis é esporte individual, mano. É você e você, né? Aquele negócio que você vê um monte de jogador indo virado pra treinar... Véio, ele vai virado pra treinar, dá um migué aqui. Quantos jogadores já viram fazendo isso? Tem um que diziam que... Eu vi você falando que ele é seu amigo. Que diziam que ele era muito baladeiro, o Safinho. O Safinho era. Ele gostava, né? Só que ele foi o número um do mundo. Sim, exato. Entendeu? Seja fodido. É, exato. É igual o Andy Irons, né? É igual o Andy Irons. Qualquer maluco desse. É tipo o Romário também, né? O cara não vai pra concentração, chega no jogo, mete três gols, cala a boca. Também, é isso. Só que a diferença é que o Safinho, que é um russo, que foi o número um do mundo... Você ganhou dele, inclusive. Ganhou dele. Ele não quebrava tudo antes do jogo. Ele quebrava tudo quando acabava o torneio. Aí é justo. Ou perdia. Pô, eu perdi na segunda rodada. Mas o foda é que o tênis, o tênis pra você manter um nível, cara... Mas se você quebrar tudo... Você perdeu numa terça-feira, tá? Aí você vai jogar um outro torneio só na outra segunda. Cara, terça-feira eu perdi às 11 da manhã. Eu olho pro treinador e falo, mano, tô puto, vou quebrar tudo hoje. Amanhã me dá um dia de descanso, que é quarta-feira. Quinta-feira eu tô pronto pra treinar. Beleza, vai lá, velho. Toma todas, vai dormir... Que faz bem pra mente também. Faz bem, você se estressa, você perdeu, tal, tal, tal. E aí vai, quarta-feira é um day off ali pra você ficar na piscina do hotel ali, curtindo, parra e saquinha. Quinta-feira você já é profissional de novo. Entendeu? Então é diferente. O futebol, o cara às vezes quebra tudo, inventa uma lesão lá, mano... Então é outro cara no lugar e foda-se. É outro cara e ele é campeão, velho. Mas você não acha que tem uns caras hoje que mudaram a forma como um atleta deve se portar? Nem digo só de balada. Porque, cara, você pega a ambição de um S, de um Cristiano Ronaldo, que os caras estão no auge há 10 anos. Você pega um Federer, um Nadal, que os caras, mano... Tipo, os caras não ficam um ano como o número 1, até no top 3 ali. Os caras ficaram, mano, muito tempo. E pra você manter um nível desse, velho, é muito difícil, né? Você tem que esquecer da sua vida, né? Fala mais dois caras que fizeram isso. Então, são poucos. Fala esses poucos. Não existe. Joko. É, o Djokovic está... Não, eu tô falando do futebol. Ah, futebol. É. Não, no tênis são três. É o Federer, Nadal e Djokovic. Três. São três. E do futebol é... São os maiores de todos os tênis. Que ficaram tanto tempo assim... Não existe. Porque você pega o Ronaldinho Gaúcho. Cara, o cara jogou dois anos num auge. Acabou. Acabou. Ronaldo Fenômeno. Claro que machucou e tal. Mas também... Cara, esses caras aí são... São as lendas que... Fora da curva, né? Que é da nossa geração. O Lebron James acho que é um pouco assim também. O cara tá muito... Que é outro. O Michael Phelps, da natação. O Lebron. O tênis tem três. É... Sei lá. O Bolt também. O cara do jodô lá. O Ted... Ted Rene. Ted Rene lá. É, francês, né? Também é. Então tem... O Bolt, né? Tem essas lendas aí que... São caras que nunca fizeram o que esses caras fizeram na história. Mas você acha que é mais genético ou é comportamento? Você acha que o cara já nasceu pra, mano, trilhar um caminho daquele? Ou é o que o cara, mano... É atleta mesmo? Não, pra mim é um dom absurdo. Que é dom de gênio. Que... Que é inexplicável. Porque eu treinei igual o Djokovic a minha vida inteira. Joguei os mesmos campeonatos. Comi o mesmo arroz. Fiz o mesmo tratamento. A mesma parte física. E o cara ganhou 20 grandes e eu não ganhei nenhum. Sim. Então é a genialidade. Não tem como. É, mas a parte física também ajuda, né? Tipo, o Guga era pra ter se mantido muito mais tempo. Não é que se não fosse a parte... Só que a gente tá falando de... Bobalgia. Só que a gente tá falando de caras que estão há 15 anos ganhando grandes lá, mano. Sim. Entendeu? Então é diferente. O Guga é um gênio. Sim. Só que não chega aos pés desses três caras. Entendi. Entendeu o que eu tô falando? Então o Guga ganhou... Nem que se ele quisesse ele ia ficar 10 anos com o número 1, né? Não, não tem como, cara. Os caras tão ganhando um torneio grande ainda com 33, 34 anos. A nova geração do tênis, que é os moleques de 22, 23... Não chega, né? Não ganharam nenhum Grandes Lã ainda. O Nadal com 23 tinha 5 rolando arroz, eu acho. Nossa, pesadíssimo. Entendeu? É outra parada, velho. Então, pro cara... É o Cristiano Ronaldo e o Messi. Esses caras continuam ganhando o melhor do mundo. Com 33 anos, sei lá quantos anos os caras têm. Entendeu? Pro cara ganhar 6 bolas de ouro, o cara tem que tá ganhando já. Porque ninguém chega na excelência desses caras nessa idade. Agora, o Cristiano Ronaldo, pra mim, ele é um maluco, vaidoso. Piado. Chega até aqui. O cara se ama, né? É o robôzão, né? É, o cara, mano... O cara não me espelha. O cara deve se dar uns beijos, assim, de vez em quando. Quando acorda, olha, caralho, olha esse antebraço. Ele deve ser esse cara. Tanto que falam que o primeiro filho dele, ele é barriga de aluguel, né? Sim. Então, o cara, ele meio, na loucura dele, ele é o pai e a mãe ao mesmo tempo, né? É o cara que, mano, eu sou alto o suficiente pra tudo. E é nessa doideira dele, faz com que ele se cuide absurdamente. Eu vi uma foto dele há 10 anos atrás e agora. A barriga dele tá mais chapada agora. Parece que o corpo do cara tá melhor do que... É um absurdo, velho. Então, o próprio teste dele dá de idade de 20 anos, né? Eu lembro que o teste de velocidade ou de salto e tal. Então, ele é um cara que foi moldado pra matar, né, mano? Ele foi criado... Parece que foi feito no laboratório, né? Parece que não foi, né? Mano, esse cara vai ser assim, 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 assim. A perna tem que ter essa grossura, papapá. Então, eu acho que foi. E o Messi, ele é o cara que nasceu pra isso, né? É o cara do talento. É o cara gênio, né? É o cara gênio que nasceu. Só que é um cara que... O pouco que eu conheço, e acho que a gente conhece do mesmo jeito, de ver na televisão e tal, é um cara que... É um cara família, né? Ah, então. Exatamente. Não é nada da night. Que ajuda o cara... Que ajuda o cara... Ele, ele... Cara, você não vê o Messi em lugar nenhum, né? Eu vi uma vez o Messi muito bêbado, lembra? Com a cara assim, até engraçado. Ele deve ter umas duas cervejas e já fica mal. Ele se preserva muito bem, né? Deve ser festa do jogador, com a fraternização no título e tal. Então, eu não vejo. Então, esses caras duram por causa disso. Então, o Nadal, o Federer, o Djokovic, são três santos, assim? Não são, mano. Exato. Eu sei um monte de história dos caras. Só que... Conta uma pra nós aí, vai. Ah, dá nada, pô. Você acha que vai chegar no ouvido dos caras? Outro dia, eu fiz uma merda num negócio. Demorou. Conta nos bastidores, então. Eu contei a história... Não, não vou nem contar. E aí... Só que esses caras, eles sabem fazer o negócio, a importância dos caras. Então, você vê o Federer em qualquer lugar e fala... Nossa, esse cara é perfeito. Puta, olha esse cara. Suíço, educado. É, putz. Só que não tem como ser o cara mais... Exato. ...bonzinho do mundo, ganhando de todo mundo. É competição, velho. Claro. Não dá pra achar que o Cristiano Ronaldo é um puta cara e é bonzinho. No campo, os caras devem falar um monte de groséria pro cara. Só que o cara é foda, mano. Igual o Pelé, as histórias do Pelé. Sim. Meu pai conta uma história do Pelé que... Meu pai é de Ribeirão Preto, né? Depois que ele foi pra Americana e tal. E a gente nasceu lá. Eu e minhas irmãs e tal. E aí... E meu pai trouxe o comercial de Ribeirão. Lá tem o comercial e o botão... O clássico... Come fogo. Come fogo. Que é pegar o descafago que é pegado. Pegadaço, assim. E aí... É... Imagina, meu pai nasceu em Ribeirão e fez faculdade em Ribeirão. Então, toda... Toda a juventude lá, né? Meu pai foi pra Americana, acho que com 30 anos e tal. E aí, cara... Meu pai conta uma história que ele tá em cima da grade ali. No jogo do... Era comercial e Santos. E o Pelé tava. E parece que um zagueirão do comercial grandão começou a dar uma, duas, três, quatro. Cara, mas ele... Tava quebrando o Pelé, cara. E aí diz a lenda que... Pô, aquela época o campo pequenininho, né? E tal. Diz a lenda que o Pelé é a hora que vai... Fazer alguma coisa, ele para, assim. Olha pra aqui, bancada, assim. E fala, ó... O cara, o cara contou depois. Tá vendo isso aqui, ó? Aí o zagueiro para, assim, olha. Fala, tô. E aí, mano? Tô, tô. Eu falo, então, tá vendo? Se você me der mais uma porrada. Eu vou te humilhar na frente de tudo isso aqui. Aí parece que o Pelé foi lá e meteu dois gols. Alguma coisa assim. Ah, os caras são ratos dentro de campo, né? Então, mano... Não é bonzinho, mano. O cara sabe bater. Fala que o Pelé batia pra caramba. Não, tem uma... Dentro de campo é guerra pros caras. É isso. Tem uma cena da Copa de 70 que ele dá uma no Uruguai. Ele espera o momento certo, que ninguém vê. Dá e ninguém vê. Mas ele devia ter apanhado pra caralho já pra dar uma. Mas também não tinha câmera, né? Não tinha um monte de coisa. Hoje em dia... Hoje o cara faz isso é cagada. VAR, essas coisas ainda. E o cara vê o que ninguém viu. Você não gosta do VAR, Sarita? Eu amo o VAR. Pô, o que o VAR fez com a gente. Contra o River, principalmente. A gente tinha ferrado contra o Boca, né? Sim, mas... É. Aquele dia do River é histórico. Você tava no Allianz contra o Boca, né? A gente tava também, mano. Foi o gol que eu mais comemorei aquele do Davidson, mano. Eu também. Foi o gol que eu mais comemorei na vida. Nós ficamos uns 3 minutos comemorando. Eu comemorei aquele gol 10 vezes mais que o do Breno Lopes. Disparado. Porque, cara... Foi no começo. É, não. Fala, não veio. Vai dar certo. Vai dar, vai dar. Puta, não pode nem lembrar, velho. Agora, se tivesse VAR no tênis na sua época também, você tinha... Você ia ter ganhado uns joguinhos a mais, né? Porque você gostava também de brigar com os juízes, né? Eu não amava, mano. Amava, velho. Os juízes não gostavam de mim, mano. Eu... Já que a gente tá nessa resenha, conta a história do out ao cacete, então. Essa resenha é muito boa, mano. Vídeo bem conhecido no YouTube, né? Flávio Saredes, esse é o primeiro vídeo que aparece. Você sabe que na Olimpíada do Rio, eu fui trabalhar com a Band, fiquei um mês lá. E... E na loucura, vendo a galera andando e tal. E eu sempre fui atleta, né? Então, agora que eu começo a frequentar os eventos como imprensa, né? E é uma bosta, né? Agora você tá do lado de cá, né? Não entra em lugar nenhum, né? É foda. Uma merda. Atleta, você tá lá, né, mano? Você é o cara, né? Você é o cara. Cara, imprensa, você pega o carro com um monte de jornalismo. Atleta, você faz assim, vem o carro te pegar. É outra parada. Então, eu tava andando no lado da imprensa. Então, eu olhei um moleque vindo assim, enlouquecido atrás de mim, cara. E eu olhei o moleque vindo, eu falei, ah, vai, vem falar comigo. Então, eu tô ali trocando. Aí, o moleque vem chegando, ele tava com a camiseta, cara. Uma foto minha, assim, e escrita embaixo. Olha o tchau. É meme, né? Já virou meme. Eu tentei comprar dele a camiseta. É mesmo. Falou, mano, me vende essa camiseta minha aí. Ele, não, não. Todo mundo quer essa camiseta, mas eu não dou pra ninguém. Ele mandou fazer. Só que a história é que eu... Na verdade, a história é longa, assim. Mas eu vou resumir. Eu tava querendo parar de jogar tênis em 2006. Porque eu não aguentava mais cobrança. Tava muito puto. Não tava jogando bem. Você se aposentou com quantos anos? Eu parei... Na verdade, eu parei de jogar no final de 2007. Ah, foi... Porque eu fraturei o cotovelo no Panamericano de 2007, no Rio. Eu fraturei... Você ganhou o ouro. Eu ganhei o ouro, mas eu ganhei as quartas, a semi e a final com o braço fraturado. Caralho. Porque eu não sabia, mano. Eu tomava injeção, massagem e jogava. Saiu metade desse ossinho aqui, da bolinha. E eu não sabia. Joguei lá, com dor e tal. Acabei ganhando. Só que então eu falo que eu parei de jogar ali, porque depois eu tentei voltar a jogar depois de um ano e meio, assim. Você volta ainda em 2014, né? Você não voltou ali. Ah, tentei jogar uns torneios de inimigo. É, queria jogar um pouco. Aí peguei uns caras bons lá, perdi. Mas... Enfim. Aí... Em 2006 você já tava querendo parar e... Não é que eu queria. Eu queria dar um tempo, assim. Eu queria ficar uns três meses sem jogar tênis, assim, pra respirar um pouco, que eu não tava aguentando mais, assim. Eu tava com problema pessoal e tal, e aí eu não tava com cabeça e tal pra jogar. E aí eu consigo convencer o treinador, na época, e falar, mano, eu vou ficar dois meses sem jogar. E dois meses são oito campeonatos. Cada um é uma semana. E aí eu falo, velho, vou parar de jogar e tal. Fiquei dois meses sem jogar, liguei pro treinador e falei, ah, não vou te pagar dois meses de salário, porque eu não vou estar competindo, mano. Segura dois mesinhos aí, né? E o tênis você precisa ganhar jogo pra ganhar dinheiro. Não é igual jogador de futebol, que faz contrato de cinco anos e ganha novecentos pão por mês. Seu bicho é seu esforço, né? É, é meu esforço. É isso. E aí, beleza. Aí ele fala, bom, não fica dois meses sem jogar, fiquei dois meses sem jogar, não peguei na raquete, fiquei curtindo a vida ali e tal. E aí, cara, ia ter o S-Open, que era o último grande lá do ano. E quando vai ter, cara, é um torneio muito grande, né? São quatro torneios muito grandes no ano e um deles é esse. Tá tendo agora, inclusive, né? Tá tendo agora. E eu tava na chave principal do torneio, que eu tava entre os cem do mundo na época ainda. E aí, agora que eu lembro dessas merda, me dá até raiva. Puta idiota, mano. E aí, cara, imagina, cem do mundo. Pra quê, né? Ficar puto. Ficar puto se tá lá, é. Exato. Quinhentos do mundo. Bom, enfim. E aí, eu falei, cara, não quero jogar tal, tal, tal. E aí, cara, o Fernando Meligenio, um ex-jogador também, ele tava como capitão da Copa Davis. Capitão do Brasil. A Copa Davis é o campeonato mundial de tênis. Seleções, né? É a nossa Copa do Mundo de tênis. E o Brasil jogava contra a Suécia no Brasil, em Belo Horizonte. E aí, cara, o Meligenio queria que eu jogasse essa Copa Davis de qualquer jeito. Queria que eu estivesse na seleção. Você ia ser o mais bem ranqueado dessa seleção. Ou tinha alguém melhor que você. Eu acho que eu era o número um na época, o número dois. Não sei se o Guga tava só jogando duplo. Eu acho que eu era o número um. Porque ali são o melhor de cinco pontos. Joga sábado e domingo. E é por equipe. Então, você joga quatro jogos de simples. Então, o número um de um país joga contra o número dois num país. E o número dois joga com um no sábado. E depois joga um contra um, dois contra dois no domingo. E tem a dupla no meio. É sexta, sábado e domingo. E é melhor de cinco pontos. Então, quem ganhar três jogos dessa somatória, ganha o confronto. Então, eu jogaria simples. E eu não lembro quem jogava o número dois. Enfim. E aí, ele me liga e falou. O Saretão, caralho, preciso que você jogue, cara. Eu falei, mano, tô dois meses sem jogar tênis. Pra eu voltar a jogar, eu preciso de mais um mês ainda com vontade. Porque eu não tô com vontade. E ele falou, mano, tá louco, velho. Vamos jogar essa porra. Vamos jogar. O Brasil precisa de você. Pá, 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 pá. Sou capitão. Aí, ficou naquela conversa tal. Aí, eu falei, mano. Tá bom, vai. Vamos treinar um dia. Ver o que eu sinto. Aí, marcamos um dia ali e tal. Cheguei pra treinar, velho. Deu vinte minutos. E eu olhei pra ele e falei. Tô saindo fora. Tava mal. Vontade nenhuma de jogar tênis. Falei pro meu Deus, vinte minutos, velho. Falei, velho. Você não falou que eu podia parar e a gente... É, podia. Então, beleza. Peguei meu carro e saí fora. Fui pra casa. Aí, ele me liga depois de dois dias de novo. E aí, vamos? Falei, vamos, velho. Vamos. Aí, fui. Fiquei uma hora na quadra. Curti uma hora ali. Dei uma hora. Falei, ó. Saindo fora. Beleza. Fui embora. E aí, depois de dois dias, eu liguei pra ele e falei. Velho, vamos treinar hoje? Vamos. Falei, tá afim? Falei, tô afim. Vamos nessa. Aí, fiquei umas três horas na quadra. Curtindo treino, assim. Que é o normal, né? O tenista treina. Não é alguns esportes que tem. Não, é um treino sacrificante, né? É foda, é foda. Quando você fala treinar, as pessoas falam 20 minutos, acha que você tá batendo bola, né? Mas é aquele treino pesado, de focar na bola o tempo inteiro. É esporte de repetição e excelência, né, cara? Eu preciso, cada dia, mais jogar a bola perto da linha. Porque um metro da linha, o meu adversário pega. Trinta centímetros, ele chega meio mal na bola. Dez, então, pra isso eu preciso ter precisão. Então, cara, é o mesmo treino todo dia. Beleza, aí eu treino umas três horas com ele. Falo, tá bom, velho. A gente tem aí três, quatro semanas pra jogar. Você me treina essas quatro semanas? Treino. Então, demorou. Amanhã eu tô aqui na quadra, oito horas da manhã. A gente treina, faço parte física. E treino à tarde, vambora. Tô dentro do jogo de novo. Aí ele fala assim, cara. Só que é o seguinte, pra eu justificar a sua convocação, você precisa jogar um torneio antes. Falei, não. Não vou jogar porra nenhuma. E era o US Open. Nossa. Não era um... Era só o US Open. Só o grande lance. Em uma semana era o US Open. Imagina o Merigênio lá. Puta que pariu. Aí ele falou, porra, velho. Vai o US Open, cara. Sim. Vai pra Nova York. Eu tinha patrocínio de uma companhia aérea na época. E eles me pagavam duas executivas e uma econômica. Não tinha nem que pensar, né? E eu viajava com um preparador físico e um treinador. Então ia eu e o treinador na executiva e o preparador físico sempre se fode. Aí ele ia lá na econômica. Aí a gente fala, de vez em quando você seita aqui um pouco. A gente fazia o bem bolado ali. Ele, ah, tá tudo certo. E a gente ia. E aí eu tinha essas passagens, porque eu tinha o patrocínio ainda. E beleza. E aí, cara, no meio dessa semana aí que eu não queria jogar o US Open. Não é o US Open. Eu não queria jogar torneio nenhum. Me liga o cara da federação da ATP, né? Que é a Associação dos Tênis Profissionais. Que era um brasileiro na época. Chamava André Silva. E o André me liga. Direto, né? Dos Estados Unidos. Fala, Saretão, é o André. Fala, André. Então, você vai jogar ou não vai? Porque quando você não joga... Imagina que a lista fecha 94 jogadores. Aí quatro desses 94 do ranking não vão jogar porque estão machucados. Então, a lista corre pra 98. E vai até fechar a lista principal dos jogadores. E aí tem o Qualy ainda, né? Aí tem o Qualy, que acho que... Não sei se entra 12 ou 16 ou 18 jogadores do Qualy. Que o Qualy é quem não tem ranking pra entrar direto na chave. Esses caras jogam três... Ele precisa ganhar três jogos. É um outro torneio. É um pré-US Open, né? Pra você entrar na chave principal. Nossa, os caras já chegam baleados. Esses caras do Qualy é foda pra chegar. É foda. Mas aí é o preço pra você jogar. Mas aí se o cara do Qualy ganha e pega um cara e ganha, ele já sobe no ranking absurdamente. Ele ganha bastante ponto fora a grana, né? Exato. Fora a grana. Hoje o D1 Grandesdao tá pagando 60 mil dólares. Por jogo. Pra você entrar no torneio. Ganhou o Qualy, você já ganha 60 mil dólares. Não, o Qualy hoje já tá pagando o Qualy. Primeira rodada de Qualy deve ganhar 5 mil dólares. Pô, legal. É dinheiro, meu. Entendeu? E você fala que, porra, o moleque ganha duas rodadas em Roland Garros, ele ganha quase um milhão de reais hoje, cara. É o que o Guga ganhou em 97. É, pra ser campeão. É. É outra parada. Tá dando dinheiro agora. E o nosso euro a 17, mano. Tá maravilhoso. Tá cascando o bico. Quem joga tênis tá cagando de rir, velho. Eu falo, mano, que fique assim por uns três anos. Eu faço meu pé de meia, depois tudo bem. Então tá assim. Então nessa época, se pagava bem de acordo com a época, então o André me liga e eu falei, aí, vai jogar ou não vai? Aí eu olho pro Fino assim, né, o Meligenio, ele olha pro Fino e fala, velho, não vou jogar. O telefone aqui, né? Não vou. Você vai. Não vou. Você vai. Aí ele virou pra mim e falou uma frase chave. Falou, mano, convida um amigo teu, cara. Vai com o amigo teu. Não precisa levar o preparador. Eu não tinha treinador na época. E ele não ia. Vai com o amigo teu. Falei, tá bom. Boa ideia. Falei, André, você pode me ligar daqui uma hora? Só tô resolvendo um negocinho. Tá bom, Sareitão, eu te ligo em uma hora. Desliguei. Ligo pro amigo meu. Ele chama Marco, que é amigo do Fino também. O apelido dele é Diano. Não vou contar a história do Diano, porque hoje ele é casado e tal. Mas eu chamo ele ainda de Diano. Do lado da mulher dele. Ela falou, eu não consigo, velho. Aí a mulher dele já sabe também, vai tá tudo certo. E aí, eu ligo pro Diano e falo, Diano, beleza, mano. Ele falava amém, né, pra todo mundo. E aí, man? E aí, man? Palmeirense doente também. Meus melhores amigos são palmeirense, graças a Deus. E aí eu falo, Diano, era tipo uma sexta. Falei, ó, terça-feira eu tô indo pra Nova York, pro S. Open. Quer ir? Tem hotel cinco estrelas de graça. Poder meu me liga falando com essa porta. Executiva. Alimentação de graça. Vé, você só vai pagar o que você quiser fazer em Nova York. É tipo ser amigo do Neymar por um dia. Parça do Ney por um dia. É isso. Parça do Suareta. Parça do Suareta. Aí ele falou assim, ele é doente por tênis, mano. Man. Você tá falando sério, mano? Ele tem a vozinha assim. Aí eu falei, tô, mano. Tô. Aí ele falou, me dá meia hora. Aí ele desliga. Aí ele vai no chefe dele, na empresa, olha lá. Conversa com o cara, liga pra mulher dele. Imagina, amor. Ah, ele era casado já. Eu não sei se ele era casado ou namorado, mas tinha a mulher dele, que é a mulher dele até hoje. Aí ele, da meia hora, ele liga pra mim e falou, man. Tá fechado. Só me fala que horas eu vou. Falei, tá bom. Demorou. Aí eu fico esperando o André ligar. O André liga pra mim, de novo, dos Estados Unidos. Fala, Salitão. E aí, resolveu? Aí eu falo assim pra ele. André, se eu não jogar, quem que vai entrar no meu lugar? Porque a lista corre, né? Quem é o primeiro? Chama alternate. Quem é o primeiro alternate de fora que vai entrar? Aí ele falou, cara, é o fulano de tal, que é um argentino, que eu já tretei com ele umas 500 vezes em jogo, mano. Puta cara, cuzão. Ah, ele se falou, não vou dar vaga pra esse cara nem fudendo. E eu falei, quem que é? Ah, é ele? Pode confirmar, velho. Terça-feira eu tô indo pros Estados Unidos. Então, pra resumir a história, né? Eu fui pra Nova York pra esse jogo. Ah, você enfrentou o Robredo logo de cara. Então, eu vou chegar no out é o cacete, né? Mas eu tenho que contar essa história aí. Contexto, contexto. Porque é mais legal do que o out é o cacete. E aí, cara, é quando eu vou... Eu contei poucas vezes essa história, hein, velho. Aí quando eu vou pra... Quando chegou o voo, eu ligo pro dia não, eu falo, mano, amanhã, tal hora no aeroporto, papapá, papapá. Ligo pro patrocinador, falo, amanhã eu vou pra Nova York, emite duas passagens pra mim, papapá, beleza. Mano, duas executivas. Só que eu tava sem jogar tênis há dois meses, cara. Pra jogar um grande slam que é melhor de cinco sets, velho. No mínimo, eu tenho que tá muito bem. Que é... Mano, eu sou o melhor jogador do mundo. Aí, mano, olha a fita, velho. Não vai o dia não, eu encontro ele no aeroporto. A hora que eu vejo ele assim, velho, com sorriso aqui, né, mano? Eu pensei num bicho engraçado, mano. Ele com sorriso aqui, assim. E aí, velho, Nova York, né, velho? E aí, com a hora que ele olha pra mim, mano, eu tava com uma malinha desse tamanho, assim, ó. Geralmente, velho. Viaja. É uma mala, mano. Você conta até você ser campeão. Você conta isso. É roupa de jogo, roupa de treino. Raquete. Pro frio. E pá, mano, é mala, velho. Uma bolsa com seis, sete raquetes. Mano, é muita coisa que você leva. Eu viajava com violão ainda. Nossa. Velho, era, mano. Velho, parece eu. Uma malinha essas de jogar futebol à noite. Uma bolsinha com duas raquetes. O cabinho pra fora. Bem amador, assim, né? E ele fala, mãe, que porra é essa? Tá jogando esse Open assim? Eu falei, mano, você tá ligado, é o que tá acontecendo, né? Eu só tô indo porque eu tenho que ir, mano. Porque eu vou tá pronto pra jogar de uma forma decente daqui a um mês. Eu não tenho a menor condição de jogar o S Open. Eu não aguento jogar o S Open. E nós estamos indo, velho. Porque o filho falou que eu tenho que ir, então vambora. Olha isso, velho, contando essa história. Aí eu vou pra Nova York. E o dia não. A gente entra. A hora que entra no avião. Ele olha, ó. O cartão de embarque dele era... Economic. 2A. Ele olha pra mim e fala, mano, relaxa, caralho. Falei pra você que você vai ser bem tratado? Então tá. Ele entra já pro outro. Olha a dele já. Ele já senta. Bum. Começa a testar tudo. Deitado. Aí vem o cara servindo um pró-seco às 10 da manhã. Não é chicken or pasta ali? Copo de vidro, mano. Pode crer. Então vamos ver isso na vida. Aí vem o cara, aperta o botãozinho, sai a televisãozinho, você escolhe o filme que você quer. Não é um filme coletivo, mano. Que filme você quer assistir, mano? Era tudo assim. Ele já tomando uma champanhe às 10 da manhã, terça-feira. Era pra ele estar no trampo, tá ligado? E aí, cara, ele vai e olha pra mim já com um sorrisão enlouquecedor. Falei, é, mano, agora nós vamos grandão. Aí vai. Pô, fecha o avião, papo. Mano, o avião começa a subir, ele já chama a aeromoça, cara. Mas ela é própria pra você, assim. É meio que particular. Ele chega e fala, traz um vinho, por favor. Aí quando chama o cara, eu falo, ah, vou tomar um vinho também, mano. Ah, velho, tamo fudido mesmo. Vou lá jogar, não vou aguentar nem jogar um game. Traz duas tacinhas aí, velho, resumindo. Metade do voo, a gente já tava... Chapado. E eu olhava e falava, é, mano, tamo indo jogar um campeonato. Se eu contar pra alguém aqui do voo que eu tô indo jogar o S-Open... Nossa. O cara fala, você é doente. Você acabou de matar, né? É xarope, mano. E o voo lá em cima, eu bate mais forte, né? Sim, o A, por causa da pressão, né? Então, velho, nós ficamos muito doidos, eu e ele, mano. E aí, é o seguinte. Como você tá na chave principal do torneio, esses maiores torneios, eles te dão um perdeio lá que fala, né? Então, tipo, é, ó, te dou 300 euros por dia pra você pegar e ficar onde você quiser. Se você quiser ficar num hotel que é 350 euros por dia, você vai lá e tira do bolso 50. Se eu quiser ficar num albergue, mano, num hostel, e pagar 10 euros por dia num beliche, foda-se. Eu boto 290 no bolso por dia e é dinheiro pra caralho, mano. Sim. Aí eu falei, o dia, não, vamos ficar num hotelzinho massa, né, velho? Vamos, 300 conto, vamos pagar 150, 200 conto aqui, tá tudo certo. Beleza, beleza. A gente pega um puto hotel, mano. Só que quando você tá na chave principal, você reserva o hotel, pede transporte do torneio pra te buscar no aeroporto. Cara, e é uns puta carro muito foda, escrito teu nome na frente. O S-O-P, isso é muito foda, quando você já almanza. E aí eu ligo pra organização do aeroporto e falo, ó, aqui é o Flávio Sareta do Brasil, e falo, rapaz, preciso de um carro amanhã no aeroporto, 6 horas da tarde, que eu tô chegando eu e um amigo meu. Beleza. Mano, a gente chega no aeroporto, pega a malinha, a minha, acho que não sei nem se eu despachei a mala. Aí eu chego, papai, a gente vai, e vai pra fora, e fico esperando o carro. E nisso chega um monte de tenista, né, são muita gente, e vai chegando os caras, os caras indo, os caras indo, os caras indo. Aí dá uma hora ali esperando, eu olho pro dia, não, eu falo, dia, não. Eu acho os caras tão ligados, mano, que nós viemos aqui pra se divertir, pra passear. Não vai vir transporte nenhum, mano, não vai vir ninguém, vamos pedir um táxi. Beleza. Táxi, vem aqueles táxi amarelo de filme de Nova York, e geralmente os taxistas lá é tudo o cara do Irã, a maioria é muçulmano, que usa aqueles turbantes e tal, e aí vem um maluco assim, com um turbante grandão e tal, que, pá, sei o que, aí eu falei, o Dianão, vai botando a mala aí, velho, que eu acho que eu fui comprar alguma coisa e tal. Aí o Dianão vai botando a mala, bota todas as malas dentro do porta-mala, assim, mano, a cena, né. O Dianão, não, o Dianão, ele é engraçado, eu lembro dele, eu conheço aí. Aí ele vai botando a mala aqui, velho, ele fuma cigarro pra caramba o dia inteiro, então, o tempo todo ele fuma, assim, e ele tem o estômago pra frente, assim. Cara, eu amo ele, velho, ele tá morando em Santos agora. E aí, eu vou até falar pra ele assistir, que ele vai cascar uma mala. E aí ele tá botando a mala, quando eu venho de comprar um salgadinho, qualquer coisa, assim, eu vou ver, assim, eu olho pro lado, mano, tá vindo uma picape preta, assim, velho, e parecia, mano... Calda máfia, assim, sinistro. É, velho, muito foda, assim, cara. Aí vai chegando o S. Open, Sareta. Aí eu olhei, falei, Dianão, o carro veio, velho. O carro veio, eu falei pra você que o carro ia vir, mano. Tira a mala. Na hora que ele pega a primeira mala, velho, o mano, o taxista, olha pra ele e falei, não vai tirar, não. Aí eu olhei, eu falei, Dianão, resolve esse B.O. aí que eu vou lá falar que nós estamos aqui. Eu não vou arrumar briga com esse mano aí, né, velho. Sim. Aí quando eu olho pra trás, cara, tá o Diano, puxa e o cara segura. Puxa e o cara segura. E o Diano lá aqui. Parecia a cena de filme, velho. Puta que valeu. Aí o cara consegue, o Diano consegue. Aí ele tira uma, duas, a terceira e a quarta mala o cara já tava jogando longe. Puff! Aí eu olho pra ele e falei, boa, mano, corre que o carro tá aqui. Aí a gente mete, entra no carro, assim nós chegamos em Nova York. Aí a gente mete, vai pro carro, entramos no carro lá, puta carro fodido, música que cê quer, mano, dois patrão, né? Aí leva a gente num puto hotel foda. E aí quando, cara, juro, mano, a gente chegou numa quinta-feira assim, mais ou menos. Eu falei, vamos chegar uns quatro, cinco dias antes, porque eu treino pra não fazer papelão. Pra jogar na segunda. É, mesmo que cê perdesse pra não tomar três pneus, né? É, mano, beleza. Aí, cara. Mano, sério, dava um filme, um filme engraçado ainda. A gente vai pro aeroportel, pega um puta quarto foda. A gente já deixa as malas, vamos dar o rolê na cidade. Mano, é. Férias, né? Foda, foda. Vamos comer bem. Vamos curtir um dia, pelo menos. Amanhã a gente vai pro assop. Aí, beleza, peça o carro. Quando a gente acorda, chovendo, velho. Mas chovendo pra caralho. Já meio treino. Tipo, quinta-tarde, assim. Podia ser coberto, né, quadro. Não, não tinha. Na época não tinha. Hoje em dia tem duas quadras cobertas. Chovendo pra caralho, velho. Aí eu falei, tá bom, né? Quinta-feira, tarde, beleza. Amanhece sexta-feira. Chovendo pra caralho. Nossa. Chove sexto o dia inteiro, mano. Sábado. Chovendo pra caralho. Você estreava na segunda? Tipo segunda, assim. Nossa. E aí quando sai o sorteio na segunda, no sábado da chave, que é sorteado, caiu contra o Robredo. E o Robredo é o Tommy Robredo, um espanhol. Que, mano, eu podia ganhar dele, assim. Jogando bem, óbvio que dava pra ganhar. Sim. Mas era jogo de quatro horas, mano. Era jogo de eu ganhar dois sets, ele ganhar dois, tipo, quinto. Era jogo foda. E ele era que número na época? Ah, esse cara foi... Quer dizer, pica. Não, ele foi top ten. Ele teve entre os dez. Mas na época ele devia estar entre os vinte. Você bem ali era pau-pau? Não, eu bem, sim. Tranquilamente era pau-pau. Poderia perder, mas poderia ganhar também. Tranquilamente. E aí, cara... E tanto que o cara tava morrendo de medo de mim, mano. Vou explicar por quê, mano. Olha isso. Aí pega três dias chovendo pra caralho. E aí eu falei, mano... Fudeu, velho. Fudeu. Eu não consigo treinar, mano. E os caras não têm noção da minha situação, velho. Aí, cara, sábado começa a chover o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Já não tinha mais ninguém no clube. No complexo. Aí eu olho pro Dianão, mano. Ó, Dianão. Resumindo. O Dianão tava com uma credencial de treinador. Imagina a situação, mano. E a credencial de coach é o mesmo peso de jogador. Então, cara, se ele quisesse, ele tomava banho do lado do Federer. Tanto que eu ficava o dia inteiro, mano. Por favor, mano. Se comporta. Não tira foto com ninguém. Não faz merda, velho. Porque imagina o cara que ama tênis, velho. Ele tava no lugar que ele mais... Era de Neilândia pra ele, né? Mano, ele entrava no vestiário e falava... Men, men, men. O Federer tá lá de toalha. Aí ele voltava rindo. Cara, era muito foda. E aí ele pede pra tirar uma foto com o Agassi no refeitório lá no... E aí ele tá com a foto dando uma puta risada e o Agassi, mano... Que que esse treinador tá tirando foto comigo, velho? E aí ele vinha rindo. Men, não aguentei, não aguentei. Aquelas coisas, né? E aí, cara... Quando começa a chover, 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 eu falei... Vé, eu preciso bater uma bola. Eu preciso bater uma bola. Não tem o que fazer. Aí eu olho e falo aí, dia, não... Você tem vontade de bater uma bola aqui no SEO? Aí ele olha pra mim. Claro, velho. Claro. Falei, então, quer bater uma bola? Chovendo pra caralho, mano. Falei, não quero. Falei, então, pega a bolinha lá pra gente bater. Aí ele foi na organização. Pegou dois tubos de bola, né? Seis bolinhas. E veio até a minha. Falei, agora me segue, mano. Quando ele me segue, eu vou indo. Vou indo, vou indo. E aí eu entro no túnel da quadra central do SEO. Que é a maior quadra aqui. Ah, achei. É Arthur Ashe Stadium. Que é pra 20 mil pessoas. É a maior quadra de tênis do mundo. E quando a gente chega na porta, eu olho pra ele e falei... E aí? Quer bater uma bola no Arthur Ashe Stadium? Ele... Tá brincando, né, velho? E chovendo pra caralho. Tinha ninguém lá. E chovendo muito. Mas você podia entrar chovendo? Ah, jogador, né? Jogador, o povo falou o que quiser, velho. No máximo, o cara ia olhar e falou, mano... Você é doente, moleque. E é uma quadra de cimento, né? Então não é uma quadra... Mas escorrega, né? Sim, não. Mas eu tava olhando com um cara que tava prendendo aqui aí. Sim. Só que eu também não ia, velho. Eu fui pra falar, mano, preciso pelo menos pegar na raquete, mano. E aí quando eu falo, vem atrás de mim, velho. Eu olho pra trás, mano. Mano, entrando assim, ó. A puta chuva gelada, sabe? Eu olho pra trás, velho. Ele tava, velho. Um sorriso. Parecia que a quadra tinha 20 mil pessoas. Ele entrando com a bolsa dele aqui, ó. Pá, botou a bolsa dele. Eu olho, ele já tá do outro lado da quadra pulando. Vai, man, caralho. Vai, man. Eu olhava e falei, mano... Aí eu vou. Solto uma bola. Velho, não tem como jogar tênis na chuva. Não dá. Eu solto a bola. A bola vai raspando assim no chão. E ele... E eu começo a entrar na pilha dele. E eu começo... E ele... Aí dávamos o carrinho, parecia criança, velho. E chovendo pra caralho. Bom, beleza. Ficamos uns 15 minutos ali, cara. Uma zona, os dois na quadra, velho. E aí vou embora. Aí quando eu vou embora... A gente toma banho pra não ficar doente, né? Aí domingo, chovendo pra caralho, velho. Até meio-dia. Até o começo da tarde. E eu não tinha o que fazer. Aí, cara, eu vou almoçar. Quando eu vou almoçar... Lá no S-Open, antigamente, a sala de todos os jogadores. O lugar pra almoçar que ninguém entra. É só jogador. Ela é toda de vidro a parede, assim. E você vê todas as quadras de treino. E eu tô comendo um negócio aqui, mano. Tô comendo um negócio aqui. E chovendo. Uma hora da tarde. Aí eu olho pra fora... Beleza, achei estranho, né? Dois caras treinando. Aí o Dianão olha pra mim e fala... Dá uma olhada aqui. Quem tá treinando? Era o rompredo. Era o rompredo, mano. Eu só fiz assim, ó. Falei, não. O cara tá treinando na chuva, mano. Tô fudido, velho. Tô fudido. Aí na hora eu falei... É, tá vendo, velho? Tá com medo do saretão, né? E nós começamos a cagar de rir. Beleza. Aí eu vou, parou de chover. Consegui treinar num domingo à tarde, assim. Aí eu tô indo pra treinar domingo à tarde. Eu cruzo o Eusébio Rezende. Ah, narrador, né? O Eusébio, que é do Sport TV. Na época o Sport TV fazia de lá a transmissão e tal. Aí eu cruzo o Eusébio. Ô, saretinha, beleza? Beleza? Falei, Eusébio. Beleza? Pá, 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 pá. E papo vai, papo vem. Aí ele fala, mano, você não tá ligado, velho. Falei, o que aconteceu? Mano, ontem, a cabine do Sport TV era... Pô, a quadra é muito grande. Então era lá, puta que pariu. Lá em cima, viu? Os caras pequenininhos. Você não sabe, mano. A gente tava aqui na cabine ontem, fazendo uma passagem aí de som e tal, testando as coisas, aí falando que tava chovendo todo dia em Nova York. Eu falei, é, mano, e aí, e aí? Mano, você não sabe. Tô ali falando, dois malucos, na quadra, na chuva, gritando, velho. E batendo uma bola, mas caindo uma puta a chuva. Eu fiz assim, sério, mano? Quem é esses malucos? Mano, não sei, cara. Mas quase que a gente filmou os caras, né? E eu falei, velho, você tá tirando, puta doente. Como é que deixaram esses caras aí? Aí eu vou direto no Diano. Falei, mano, se você abrir a boca, velho. Eu te mato, mano. Tá louco, mãe? Tá louco, tá louco? Aí, beleza. Essa foi a preparação pro jogo. Que bela preparação. Aí, cara, botando uma quadra legal ali, que era um jogo legal, né? Eu já tinha jogado o S-Open outras vezes e tal. Conto o Robredo, que era bem ranqueado. Então era uma quadrinha legal, que tinha uma arquibancada legal. E aí, cara, eu entro na quadra pra jogar sabendo que, velho... Não vai dar. Zero chance de aguentar jogar um set. Porque era ponto longo, era jogo demorado. E o meu treinador era o Diano. Cara, o primeiro game, que demorou uns cinco minutos, assim... Acho que ficou um a um no primeiro set. Foi tipo uns 20 minutos, assim. Nossa. E acabou um a um. Eu olhei pro Diano e falei, velho, não tô aguentando mais andar, mano. E o Diano ficava nervoso, porque não sabia o que falar. E eu começava a cutucar ele. Falei, vai, coach, fala uma coisa, caralho. Fala, mano, tá um a um, tô cansado. E ele, vai, men, joga essa porra aí. Para e fala. E passando o jogo na ESPN, na época. E, tipo, normalmente, quando ele tem a câmera do jogo, aí os caras dá um close no treinador. É, mas ali... Ah, só que ali não. Ali, possivelmente, não fizeram. Aí os caras não fizeram, né? Porque aparece o Diano lá... Não, e ele tava no meio da galera. Ah, porque geralmente fica, tipo, o treinador, a esposa... O treinador, ele tem o lugar dele ficar e ele combina com o jogador antes. Quando é uma quadra muito grande, fala, ó, eu vou ficar no lado direito do fundo tal. Porque senão o jogador tá jogando e fica procurando o treinador. Então eu sei onde ele já tá. Sim. O Diano ficou no meio da galera, mano. Ele ficou na geralzona lá, como treinador. Então eu falava com ele cascando o bico. Só que eu jogava, 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 jogava. Eu falei, vai, cara, fala alguma coisa, mano. E começou a me dar câimbra, velho. Na panturrilha... Primeiro set, isso. Não, começo do começo. Dois a um, assim. Ele tava demorando muito o jogo, mano. Quase que eu falei, Roberto, vai mais rápido, caralho. Vai, gol ganha ou perde, mano. Mas vai rápido. E foi. E eu comecei a zoar ele, o Diano. E todo jogo eu zoava, zoava. E tomei um pau, né? Só que quando eu perco o primeiro set, começa o segundo set. Não lembro exatamente. Acho que tava no começo do terceiro set, assim. Eu já tava perdendo. Acho que foi 6-1, 6-3, 6-1. Uma coisa assim. E aí já tava no começo, já tava puto. Porque o árbitro tava fazendo um monte de merda. Mas também não ia mudar nada. Mas... Eu tinha que brigar com alguém, pelo menos, mano. Se mostrar que tava interessado um pouco também, né? E aí, depois de 200 chamadas erradas lá, e não tinha o desafio, que eu não tenho deixando o desafio, eu dou um saque e foi na linha a porra do saque. Dá pra ver que foi na linha. Foi, foi boa. A bola foi boa. E aí o cara fala... Aí a regra é assim. O juiz de linha canta a bola. Se ele não cantar, o juiz de cadeira pode chamar, porque ele é a autoridade máxima da quadra. Chama a overrule. Se ele cantar a bola fora, como não tem o desafio, você não pode... Na época não desafiava, e a chamada dele. Geralmente o cara fica puto, porque... Pô, tem um cara pra olhar só a linha. Pô, o cara tá olhando uma linha só, velho. Não é possível que você vai olhar melhor que ele. E o saque é uma bola rápida. Bom, o cara deu o verrou e falou out. Aí quando ele fala out, eu já conhecia a ficar puto, né? Eu falei, ah, vai tomar no cu, né? Aí eu olhava e falava, não, vou brigar com ele. Para, man. Para, man. Vou brigar com ele. Para, man. Isso ninguém sabe, né? E aí eu vou zoar o cara. Falei, mano, que porra é essa, mano? O que que você tá de fera? Você tá de óculos escuros. Nossa, o Fernando tá acertado de iPod. Vicente. Acabou de lançar. Você tá ouvindo iPod, ouvindo o muro, tá de fera, tá de óculos escuros. Tira a porra do óculos, cara, pra ver a marca. Você escolacha o mano. É, comecei a falar com o cara assim. E o cara quietinho e tal. Aí eu vou lá, saco de novo, o segundo saque. E joga o ponto. Aí vai um ponto disputado e tal. Aí eu bato uma bola. E a bola vai funda e na linha. E o juiz de linha de novo não cantou. E o filha da puta cantou fora de novo. Aí que eu endoidei, mano. Aí o cara, out. Aí eu falei, out é o cacete. Muito puto, cara. Então a nossa história foi essa no S-Open, mano. Caralho, mano. Pra chegar no out é o cacete. Porque eu já tava num clima também de... Ah, mano, tem que ir, tem que ir, beleza. Tanto que eu perdi... Cara, eu fiquei mais cinco dias em Nova York, mano. Com tudo de graça. E foi o ano... Essa é a menor parte, né? Quando você já... Nossa, e aí era só o rolê. E a gente começou a ir nas melhores festas de Nova York. Eu acho que foi o primeiro ano que a entrega da MTV mudou de Miami pra Nova York. Alguma parada assim. Então tinha só artista na cidade, mano. Dá pra você dar umas carteiradas também, né? Pra entrar nos lugares. Com a credencial de jogador, você entra em qualquer festa. De treinador também? De treinador também. Mano, você não tem noção. O dia não fez a... Você não tem noção. Nós fomos em três dias seguidos nas melhores festas da cidade de tapete vermelho, mano. Da hora. Eu chamava o cara que tava ali na porta. Eu falei, ó... Tênis player, o S-Open, my coach, papapá. Não, não, tudo ok, tudo ok. Aí o cara botava a gente... Tudo de graça. Mas, mano, não é que tudo de graça. Passava eu e o dia não no tapete vermelho aqui pra todo mundo. E ninguém tirava foto aqui. Dois idiomas. E entrava, era open bars, mas 100%, mano. Mas, cara, a gente... Teve um dia, uma festa que nós começamos a pular ali e dançar no meio da galera. Tava o vocalista daquela banda Korn. Caralho. Tava o cara que eu, a patroa e as crianças lá. O Michael Kyle. É. Mano, nós ficamos zoando ele. O dia não falava... Man! É o Michael Kyle, porra! Eu te assisto desde criança, velho! Em português pro cara, né? Em português. O cara olhando, o que esse bolo tá falando? E aí tinha um cara, um ex-jogador famoso de tênis. Ele tinha uma mulher bonita pra caralho, a mulher dele, na época. E a mulher encanou comigo, velho. E a mulher começou a encanar comigo. Eu era solteiro, né? Foda-se. Aí a mulher começou a encanar comigo e a mulher do cara, só que o cara, ele era um puta cara escroto, mano. Que ninguém gostava dele. E eu falava, eu vou zoar esse cara, mano. Quem que era? Não vou, ó. Americano, cara. Mas o cara, ele brigava com todo mundo. Puta cara escroto, mano. Ninguém gostava. Nem ele gostava dele mesmo. E aí, a mulher começou a encanar comigo e ela começou a ficar... chapada, mano. E ela vinha no meio da doideira e falava, você é o meu tenista brasileiro preferido. Eu amo você. E ficava. E eu falava, não, essa mulher tá falando essas merdas pra mim. Que que eu faço? Eu falava, não, relaxa. Fica dando pilha, foda-se. E eu ficava, é, e ficava zoando a mulher. E ela falando, falando. Aí o dia, não, cara, muito louco. Ele olhava pro cara e falava assim, ei. Chamava o cara pelo nome, na loucura, e falava, você. É um puta de um bananão. Aí o cara, yeah, yeah. Aí ele falava, tua mulher tá dando em cima do meu parceiro. E ele, yeah, yeah. Aí o Daniel falava, repeat, repeat. Bananão. Cururu. Aí o cara, yeah, cururu. Mano. E aí, imagina, então a gente, a gente viveu esse momento aí. Porra, irado. Cara, a gente entrou em festa junto com o Puff Daddy, mano. Caralho. E tudo tapete vermelho. Cara, uma doideira que a gente viveu. Imagina o cara vivendo isso. E aí na Copa 2 do Brasil, ganha da Suécia? Aí então, aí acabou a festa, voltamos, tinha que voltar. Aí voltei a jogar, depois dali eu voltei a jogar normal e tal, aí me preparei normal. E aí a gente joga contra a Suécia, o time da Suécia era muito forte, que era o Söderlin, o cara que fez final de, também foi entre os 10. contra o Nadal e tal. Ganhou do Nadal, foi um dos três caras ganhando o Nadal na história, em Roland Garros, perdeu do Federer na final. E aí ele veio com a Suécia, e aí no primeiro dia eu ganho o meu jogo, foi tipo quatro horas e meia de jogo, ganho seis, quatro no quinto set. Aí o Söderlin ganhou o jogo dele, aí eles ganharam a dupla da gente, ficou dois a um, aí eu fui decidir que o Söderlin tinha que ganhar pra levar pro quinto jogo e eu perdi. Mas já jogando bem, assim, o ponto do Brasil eu que fiz. Já com ritmo e tal. Já tava jogando bem. Então a história do out ao cacete é essa, mano. Porra, mano. Sensacional. Essa história é genial, você tem que mandar esse vídeo pro parceiro. Ele vai cagando. Ele vai olhar, ele vai chorar de... Ele vai chorar de... Ah, ele é palestra, tem que conhecer o pão de pão também. É, porra. Ele vai lá, ele vai assistir. Porra, dá hora. Você ainda acredita no tênis brasileiro? Por que você acha que a gente não tem uns caras como na sua época, que tinha o Guga, o Fino, você? Cara. E, tipo, às vezes eu penso, será que é econômico? Só que a gente olha pros nossos vizinhos, pros argentinos, os caras são fera pra caralho. E economicamente o país é bem pior que a gente. É cultural, eu acho. O que você acha? Qual que é o motivo do tênis brasileiro não alavancar? O mesmo argentino que você vê no futebol é o argentino que você vê nos outros esportes, mano. É o cara que não aceita perder, velho. Você acha então que é a... Cara, se você pegar, tirando o River e o Boca no auge ali, cara, os times brasileiros sempre foram melhores que os argentinos. Com certeza. E a gente sempre tomou pau na Libertadores de Argentina. É que antes também os caras metiam a mão, né? Mas tirando a questão... É perfil de atleta, né? Tirando isso. Hoje em dia também, cara, mudou bastante. Mas nos últimos anos... Cara, quantos que você ia imaginar que quase poderia ter quatro brasileiros na semifinal da Libertadores? Que o Fulminense saiu? É que agora a Libertadores também tá... Ou dez brasileiros classificam para a Libertadores, né? Não, também. Só que mesmo assim, os poucos times brasileiros classificavam porque era time muito foda. Sim. Então, era isso. Mas você não acha que na questão da Argentina tem uma questão cultural? Porque, cara, lá a formação... Pra mim a diferença tá na formação, né? Tipo, na Argentina os caras levam... Eu não sei se é a formação. Mas como assim a formação? Os clubes... Cara... Os clubes lá, eles... Além de incentivo, porque aqui no Brasil... O Sareta pode falar melhor do que eu, mas eu acho que a confederação... A nossa confederação... Enfim, não dá o incentivo que o tênis brasileiro merece. Então... E na questão... Na Argentina, cara, os caras amam o esporte também. Os caras veneram o esporte também. Muito mais que aqui. Todo argentino sabe quem é os caras... Os pica... Se o Sareta for lá em Buenos Aires, os caras aí conhecem ele hoje. É verdade. Aqui no Brasil... É verdade. Aqui no Brasil, se eu pôr outro ou for no shopping, tem gente que não sabe quem ele é. Tá ligado? É verdade. É um negócio que... É cultural e entra o respeito, eu acho. Tá ligado? O respeito pelos outros esportes e por quem é atleta e quem tá defendendo o teu país. O argentino, pra começar a história, ele é o povo mais patriota que eu conheço. Os caras vestem a camisa. Aqui, velho. Aqui você vê uma final de Copa América com metade do brasileiro torcendo contra. E um monte de amigo meu me ligou, o argentino falou, mano, é verdade isso aí mesmo ou é a imprensa que tá zoando? Falei, não, é verdade. Tem gente torcendo contra. Então, por mais que você não goste do Tite, tenha raiva do Neymar, Bolsonaro, Bolsonaro, puta que pariu. É Brasil contra a Argentina, mano. Eu penso igual você. É isso, velho. Foda-se quem são os personagens. E o que for jogar Brasil contra a Argentina, eu vou torcer pro Brasil, mano. Porque eu sei, eu vivi na pele. Eu joguei contra a Argentina em Buenos Aires com a quadra lotada. É o cara xingando o Pelé como se eu fosse culpado do Pelé. É o cara me chamando de brasileiro, cagou o jogo inteiro. Como é que eu não vou torcer pro meu país, velho? Os caras são folgados, né? Entendeu? Mas o brasileiro também é. Ah, sim. O argentino joga aqui, o brasileiro vai encher o saco do cara. E tem que encher mesmo, velho. Entendeu? Agora, eu vejo o argentino assim. É a cultura do cara, mano. E o argentino, às vezes, é menos talentoso que o brasileiro. Exato. Mas ele é mais raçudo, né? Só que eles querem tanto, velho. Quantos argentinos eu convivi que não jogava metade do que joga os brasileiros de tênis. E o cara, sabe o que ele fazia? Ele tinha dinheiro pra viver três semanas na Europa e a passagem de ida. Ele ia, cara. Aí ele ia com a passagem de ida sem saber como ele ia voltar porque ele ia ter que dar um jeito lá de ganhar dinheiro pra voltar e ele ia ter que dar um dinheiro pra pagar o hotel e comer. Sabe o que ele fazia? Ele jogava duas semanas de torneio dava pra ganhar o torneio se não ganhava, ele ganhava um dinheirinho esse dinheirinho, ele pagava a janta e o hotel da semana seguinte. Ah, essa semana eu não quero jogar esse torneio porque surgiu um torneio que vale dinheiro na França. Ó, posso jogar o torneio aí? Pode. Então ele vai lá, joga um torneio que nem vale pro ranking mas ele vai ganha o torneio de dinheiro puta, ganhei mil euros aqui. Pô, mil euros eu posso ficar mais dois meses na Europa? Mais um dia? Mais três dias? Ele ficava seis meses, mano. Comendo sanduíche, velho. O brasileiro sabe o que faz? Ele vai com a passagem de ida, de volta e vai pra ficar um mês. Se em uma semana ele brigar com a namorada dele no Skype ou ele perder um cara que ele ficou bravo ele volta. Já quer voltar. Ou vai com o brother pra curtir. Ou vai pro brother pra curtir. É isso. Falta com tudo pago. Só que aí... Não, 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 não. Você tá ligado, não é, mano? Escuta, escuta. É verdade. Porque eu falo que é verdade porque raramente o argentino vai desvalorizar um momento que eu desvalorizei. Eu falo com... Sim. Toda propriedade, né? Porque eu tava entuscendo o mundo, mano. Você era pica, mano. Então se eu paro pra pensar agora cara, quanto de dinheiro eu deixei de ganhar em seis meses? Você se arrepende? Ou em um ano? Claro, porra. É engraçado a história. E eu fico feliz que um amigo meu ficou feliz pra caralho. E eu fico feliz que, cara, o tênis me proporcionou curtir uma semana e meia, assim. Sim. Beleza. Mas um argentino não faria isso que eu fiz. Entendeu? E eu, possivelmente, possivelmente, com toda a certeza do mundo, se eu voltasse no tempo eu também não faria isso. Eu levaria meu amigo pra curtir mas eu ia pra jogar. eu ia pra me matar e ganhar do Robredo. Entendeu? Então eu me arrependo disso. É um negócio que eu falo com toda... Porque é um jogo que você ganha do Robredo e já era uma grana... Vai dobrando o dinheiro, né? E além de você subir um pouco de... Não, não. Não, tudo, né, cara? É tudo. E você ganhou um puta jogo. Então, é uma brincadeira mas que eu também brinco com isso. Senão eu não teria nem contado essa história. Claro, claro, claro. Agora, eu conto isso... Não, mas eu acho que são... É óbvio que você brincou mas são situações diferentes porque o Sareta tá falando de cara que ele tá começando, né? Sim, não. São situações totalmente diferentes. Sim, claro. Então o outro não passa por isso, obviamente. Não, são situações totalmente diferentes. O brasileiro, ele não dá o valor pra carreira dele vingar. O Sareta deve ter suado pra cacete. Não, não, sem dúvida. O que é isso? Deve ter suado pra cacete. A diferença é que ali também eu já tinha ganhado dinheiro, velho. Eu já tinha patrocínio. Era outra parada. Se eu saísse do meu bolso... É, você ia dar outro valor. Eu não ia pagar duas executivas. Eu não ia ficar em hotel cinco estrelas se eu estivesse começando. Cara, eu dormia em alojamento de clube 500 mil vezes no começo do meu profissional, mano. Pra guardar um dinheiro e pagar outra viagem. Era assim, velho. Não é uma beleza. Então são momentos diferentes, mas é o que o argentino faz pra chegar. Esse cara que eu tô falando, esse cara que chama Carlos Berlock, ele foi top 40 do mundo, cara. Caralho, mano. Jogando um tênis. Ele joga até hoje, não joga esse cara? Ele parou recentemente. Ah, ele tava jogando... Mas é um cara, mano, que toda hora que você via um jogador ir no comer em restaurante italiano, ele tava lá no Subway da vida, lá, comendo o sanduíche dele por cinco dólares, porque ele tinha que guardar pra comer o dia seguinte. E você ia, voltava aí, voltava pro Brasil, você ia de novo. Ele tava lá na Europa ainda. Jogava pra caralho? Não. Tecnicamente era mais ou menos. Zero talento. Mas o cara tinha tanta vontade, mano. Ah, tem várias, né? O cara treinava tanto, cara. Tem várias argentinas que os caras... Ih, mano. O cara foi top 40 do mundo, velho. Gostou muito de ver o... Ganhou dinheiro. O Abato Palmas. Schweitzer, né? O argentino. Diego Schwarzman. Mano, aquele moleque, ele joga com uma raça, velho. Mas é outro nível. Ele tem talento. Ele tem talento também. Pega os principais jogadores. O Gaudio, o Coria, o Nalbadian, o Zabaleto, o Tchela, Del Potro, o Acassusso. São caras que eu convivi muito. O Caleri, que são amigos meus hoje. Ah, tinha um Caleri tenista também? Tinha um Caleri tenista. Mas ele era o bom. Que joga bola é meia boca. Então, esses caras são muito talentosos. Aí junta a vontade de... Cara, a Argentina, pra resumir a Argentina, eu fui chamar de Argentina, né? Inu, 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 Sareta é argentino, né? Porque você ganhou do Guga. Cantaram no Brasil isso. Porque ele ganhou do Guga quando o Guga tava no auge, na costa do Sal Weep. A torcida inteira torcendo pro Guga, vai outro brasileiro ganhando o Guga. Mas isso é uma falta de respeito. É, puta coisa de cruzão isso aí. É que eu joguei com o Guga duas vezes no Sal Weep. A primeira foi dia 11 de setembro de 2001. Puta, quando caiu as duas torres. Exatamente, na mesma hora. Na mesma hora? É. Caralho, mano. Foi no Sal Weep em 2001. Eu tinha 20 anos, o torneio foi em setembro. Tinha 21 já, faço em junho. E eu entrei, eu tava começando a jogar bem profissional, num nível bom. Ou num nível muito bom. Só que eu ainda não tinha ranking pra jogar o torneio. Eu joguei um torneio em Curitiba antes, profissional, menor, e o cara da organização falou, ó, se você for campeão, eu te dou o convite pra jogar o Brasil Open, que era o Sal Weep. Eu falei, beleza. Aí eu fui pra final com o Luiz Orna, um peruano que jogou pra caralho também, muito amigo meu. E aí eu e o Orna da mesma idade, jogamos a final de Curitiba, e eu ganhei do Orna. O Orna também foi top 30, assim. Ganhei do Orna a final, acaba o jogo, toca o telefone e fala, ó, Sareta, aqui é o organizador do torneio, e você tem o convite pra jogar o Sal Weep. Beleza. Não sabia com quem que eu ia jogar ainda. Saio de Curitiba no frio, altitude, chego na Bahia, outro tipo de quadro, um calor do caralho, e chego, tipo, segunda-feira à tarde, assim, que eu ganhei no domingo em Curitiba, e o Sal Weep era uma hora de Salvador, Praia do Forte e tal. Aí eu chego no Sal Weep, cara, segunda-feira à tarde e tal, pra treinar segunda à noite, pra jogar terça de manhã com o Guga. Que eu já sabia com quem que eu ia jogar. O Guga já era o Guga? O Guga era o número um do mundo. Caralho! O Guga era o número um do mundo. E fizeram esse torneio no Brasil pro Guga. Porque o brasileiro tinha o número um do mundo e nunca tinha visto o número um do mundo jogar. Era tipo um jogo comemorativo, praticamente. Não, era um torneio. Era um torneio comemorativo. Sim, mas era um... Não, era um torneio... Um torneio comemorativo. Não, torneio valendo. Torneio. Era um torneio que fizeram... É que eles fundaram o Brasil Open pra esse momento do Guga, né? Foi isso. Pro Guga. Então fizeram um ATP no Brasil pro brasileiro ter a chance de ver o número um do mundo jogar num complexo que tinha acabado de inaugurar, que era no Sal Weep, que uma água, mano... Água. 15 contos. Eu ia falar 35. É que lá na casa do Sal Weep tem uma rede de hotéis, né? É, então, mas era lá dentro. Tinha. Hoje não tem mais. Só que essa rede de hotel era só hotel... Pica. Foda. Não quero falar que eu já passei lá. Você já passei... Então... 2002. No Breezer. No 2002? É. Ah, então. Foi o ano seguinte. Ah, então. Era Marriott. Breezer. Eu tava no Breezer. Lembra disso? Lembro, lembro. All Inclusive. All Inclusive era tipo Cancun o bagulho. Eu encontrei o Lúcio lá, que ele tinha acabado de ser campenta na Copa. Então, era um lugar foda. Ah, então você é o responsável. Era só... É um lugar pica. Era um lugar pica. Era um lugar foda. Era um lugar pra europeu ir pra Bahia... Gringo pra gastar. Ir pagar um café, velho. E fizeram o torneio lá, mano. Pra inaugurar o negócio. Num complexo... Velho. Tudo... Mano, história de cinema, assim. Beleza. Aí eu caio com o Guga. Moleque. Ninguém sabia quem eu era direito. Só quem jogava tênis. E eu saí pra jogar na terça-feira com o Guga. Quando eu treino na segunda-feira, o tênis tem muito a história da libragem da corda, a tensão da corda, a altitude. Quando é nível do mar, o jogo é muito lento. Você sua mais, então a bola fica mais lenta. Quando é altitude, a bola corre muito. Então, imagina se o jogador de futebol sofre. Pra jogar em quito. Imagina o tênis, cara. Que eu bato a bola e eu tenho que jogar a bola dentro da quadra, numa quadra pequena, pro cara não pegar e fica trocando bola. Uma correria do cacete. Então eu vejo o cara... Ai, tô jogando na altitude. Ah, vai dar meia hora, mano. Olha o tamanho desse campo. Vai se fuder, velho. Enfim. E aí eu vou e eu não achei essa tensão da corda. Eu precisava de mais uns dois dias pra treinar ali, não tinha tempo. E eu olho pro meu treinador e falo, cara, eu não tô sentindo a bota, tá uma bosta. Mano, tira duas libras aqui, tal, 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 e manda encordoar todas as suas raquetes. Aí eu vou encordoar minha raquete e a organização do tênis tem um cara que chama o encordoador, né? Que ele tá lá só pra cuidar da raquete dos jogadores. Então eu vou lá, dou minha raquete pro cara, a gente viaja com 20 metros de corda, mas várias cordas, porque a corda dura 40 minutos numa raquete profissional. Você tá toda hora trocando a corda. Hoje em dia o cara troca de raquete antes de estourar a corda. Antigamente você ia até o fim limite. Então, você entra na corda com 6, 7 raquetes, todas com a corda zerada, com o grip igual, porque se estourar a corda eu pego outra raquete que é exatamente igual. pra não me atrapalhar na tensão, na libragem, no peso da raquete. Então tem muita coisa assim no profissional, né? Beleza, eu vou no encordoador e levo 6 raquetes pra ele, 7 raquetes e falo, mano, encordoa pra mim com tantas libras que amanhã eu vou pegar raquete 8 horas da manhã. Tá bom, valeu, Sareta, beleza. Aí, Sareta, você vai jogar com quem amanhã? Aí eu falei, com o Guga. Aí o cara, malandrão, né, velho? Já vai o Guga. É tudo comigo. Chegou sem corda a raquete, né? É tudo comigo. Ele olhou e falou assim, com as raquetes na mão. Vai com o Guga? E você vai encordoar a raquete pra quê, mano? Aí. Sim, velho. Fazendo gracinha. Aí eu olhei pra ele e falei, velho, encordoa essa porra aí, mano. Faz o trabalho. Na manhã, 8 horas da manhã eu tô pegando minha raquete. E fui embora. Mas que puto, mano. Pensando num bicho puto, velho. Já falando, esses caras vão... Cusão, né, cara? Pra que fazer isso, mano? Mas motivou, motivou. Motivou, mas até então, motivou até a página 2, né? Na 3 eu falei, ah, velho, pô, legal, o Suareta tá motivado. Quanto número 1 do mundo. Moleque ainda. Aí, beleza, mano. Eu acordo o dia seguinte. O meu treinador, eu falo, ó, João. Era o João, né? O João Suete. Falei, João, pega minha raquete lá, que eu não quero nem ver esse cara, né? Aí ele vai pegar a raquete. Quando ele pega a raquete, nós vamos tomar café. Mano, tinha sido a primeira torre. Pou! E o jogo ia passar na Record. TV aberta. Mano, era tudo pra ver o número 1 do mundo, né? Estoura aquela porra, aquela loucura. Você começa a ver metade dos jogadores americanos ali do ciclo. E todo mundo meio sem saber o que que era. Vai todo mundo pro torneio, entra na sala dos jogadores, toda a televisão naquela porra. Vem a segunda. Pou! Quando vem a segunda, era um monte de neguinho chorando, mano. Chorando, mano, que porra é essa? É minha família e não sei o quê. Como é que eu vou voltar? Aquela loucura, né? E ninguém sem entender nada. Isso era 10 horas da manhã. Mais ou menos. Eu entro na quadra, no meio do furacão, velho. E aí, quando a gente vai jogar, pô, vamos aí, né, velho? Fazer o quê? Profissão aqui, né? Vida que segue. E pá, vou jogar com o Guga. Aí o Guga ganha o primeiro set, eu ganhei o segundo set. Metade da quadra não tava cheia, assim. Aí vai pro terceiro set, 1x1, 2x2, aquela coisa, pá. Quebra o saco dele, acho que no 4x4, mas... Ah, bum, ganho. Ganhei o jogo. E quando eu ganho do jogo, mano... Caralho. Ganhei do Guga, mano. Ganhei do melhor do mundo. Acabou o campeonato. Ganhei do melhor do mundo. É isso. Aí eu saio da quadra... Porra, tinha imprensa da América do Sul inteira, né? Porque era o número 1 do mundo, velho. Brasileiro, caralho, jogando no Brasil. E vem todo mundo. Buf! Tipo, e aí, velho? Você ganhou, cara. Falei, ganhei. Mas e aí? Falei, velho, eu não sei. Não sei o que eu tô sentindo. Ganhei do Guga. E quer saber mais? Eu não sei nem se alguém vai acreditar que eu ganhei do Guga. Porque não passou em lugar nenhum. Não vai ter notícia em lugar nenhum que eu ganhei do número 1. Ah, porque a Record não passou. Não, em nenhum site, ninguém ia falar... Número 1 do mundo perde de Flávio. Foda-se, mano. Caiu as duas torres. Caiu as duas torres, velho. Era o mundo maior atentado da história. Falei, velho, hoje eu ganhei do Guga. Caralho, Guga. E aí eu até falei, mano, acho que nem meu pai vai acreditar. Porque eu falei, pai, caralho, acabei de ganhar do Guga. Falei, ah, filho. Puta outra. Então foi essa a minha sensação. E aí eu ganhei do Guga, acho que esse torneio eu fui... Acho que eu ganhei mais uns dois jogos. Mas o Guga foi campeão no Salve-Vip depois, né? Outro ano. Ganhou mais de uma vez, eu acho. Mas nesse primeiro ano, eu ganhei do Guga, de 11 de setembro de 2001. Os caras te chamavam de palmeirense em vez de argentino, né? Mas não foi esse ano. Ah, foi outro ano. E esse ano foi tão louco. Porque eu ia pra... Eu vou emendar o Buenos Aires, onde começa a minha ligação com a Argentina. Eu jogava um torneio em Buenos Aires do mesmo tamanho na semana seguinte, que a gente chamava de gira sul-americana. Que era Chile, Argentina e Brasil. Três torneios seguidos. Ah, depois vai pro México, né? É, depois começa pro México, aí vai pros Estados Unidos. O calendário, ele é todo pra você fazer teu calendário e não jogar no Japão e depois... É, na logística. Então era três na América do Sul. Então você jogava Salve-Vinha a Del Mar, que é no Chile e Buenos Aires. E aí eu peco no Salve-Vip, acho que nas quartas desse ano. E eu vou pedir um transporte, cara. Pra organização me levar pro aeroporto no dia seguinte que eu tinha que ir pra Buenos Aires. Aí eu entro na sala dos organizadores e eu falo, beleza, cara, tranquilo e tal. Eu quero pedir o transporte pra amanhã. Meu voo é tal hora, pra Buenos Aires, tal, tal, tal. Aí o cara me olha meio torto, né? Achei estranho, mas beleza, né, mano? Tava entrando na história ainda, né? Aí eu saio assim, mano. Dão uns dez passos pra fora da sala e eu escuto lá de dentro. Vai tomar no cu. Esse moleque do cara. Fudeu, acabou com o campeonato. Demos convite pra ele jogar. Ele vem, ganha do melhor do mundo. Fode o campeonato. E quer saber o pior, mano? Olha que louco, velho. Você passou o final de ano no Salve, certo? Sim. Tava cheio? Pra caralho. Beleza. A partir de quinta-feira da semana, tava completamente vendido o Salve. Ai. E eu joguei com o Guga na terça. O que as pessoas fizeram? Existiram. Existiram. Olha, amor. Cara, ia pra ver o Guga, né? Não, você vai agradar a tua esposa, pá. Amor, sabe que eu gosto de tênis, né? Isso aí, amor, isso aí. Eu sei que você também não gosta e não aguenta mais em torneio de tênis, né? É, amor. Que bom que você tem essa sensibilidade. Então, amor, eu vou conseguir unir isso. Porque o Guga vai jogar no Salve e lá tem uma praia, praticamente a praia do forte. Então, enquanto você fica com as crianças lá na praia o dia inteiro, eu vou ver o Guga jogar, amor. Não é perfeito isso? É. Então, amor, posso comprar? Pode. Então, amor, vou fazer o seguinte. Vou comprar a partir de quinta. É. Porque eu trabalho segunda, terça e quarta. Quinta a gente pega um voo de manhã. Fica quinta, sexta, sábado, domingo. Vem a final. As crianças ficam felizes. Tem várias atividades. Tem espaço kids. Tem espaço kids. Amor, nós vamos comer peixe todo de um calor. As crianças têm até aula de surf com as crianças, amor. Lembra que o Joãozinho gosta de surf. E aí a gente vai na quinta. Eu vejo o Guga. Ele joga na terça com o idiota. Na terça ele ganha do idiota. Tem um dia de descanso na quarta e quinta. Ele joga a segunda rodada, amor. Zero risco de não conseguir ver o Guga. Beleza, pode comprar, amor. Beleza, esse cara comprou como muitas famílias compraram. A partir de quinta. Aí o idiota ganhou. O idiota ganhou. 80% de desistência. De desistência. A partir de quinta-feira. O dono do Sao Ip não gosta do Sareta Nível. Ele não gosta do Tironi, mano. Eu fodi o torneio. Por isso que acabou. Por isso que tá fechado o Sao Ip hoje. E olha que louco. E aí, cara. E aí. Teve esse cancelamento e tal. E aí ganhou o Tcheco. Eu acho que o Meligeni esse ano fez final, se eu não me engano. Cara, ele jogou a final com a quadra vazia. Caralho. Ninguém foi pro Sao Ip, mano. Ah, maior orgulho eu falo isso. E aí eu fui pra Argentina. Mesmo que tinham que me dar o transporte, eu vou. Mano, eu jogava a primeira rodada. Em Buenos Aires. Contra um Tcheco. É o Vasec, Vanec, Iri e Vanec. Algo assim. Eu jogo com ele. Imagina, um brasileiro e um Tcheco numa quadra 3 de Buenos Aires. Sei lá, dois. No complexo. Na hora que eu entro na quadra, mano, eu devia ter, sei lá, 1.500, 2.000 pessoas na quadra, esperando começar o jogo. E quando eu entro na quadra, eu piso, olho pro meu treinador e falo, velho, acho que eu tô na quadra errada. E os caras, não, você tá na quadra certa. Eu entro e vou jogar. Quando eu vou jogar, velho, tem 1.500 pessoas torcendo pra mim. Caralho. Por que você ganha do Guga? Olha isso. Caralho, olha essa rivalidade. E os caras que criam, eles mesmo criam. E os brasileiros começaram a ficar, eu fui maltratado no meu país. E alguém contou. Talvez algum jogador, amigo meu, contou. E eu entro na quadra, cara. Quando eu entro na quadra, foi um puta jogo, cara. Mais de três horas de jogo e eu ganho. 7-6 no terceiro, no tie-break no terceiro e sete. Quando acaba o jogo, tá o estádio inteiro gritando, olê, 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 Flávio. Nossa. Aí eu olho e falo, mano, que porra é essa, velho? O que que tá acontecendo aqui? Aí eu fico tão louco, mano. Mas tão louco que eu pego, tiro uma raquete da bolsa. Falo, mano, eu vou jogar uma raquete pros caras, velho. Foda-se, extravasar, né? Mano, eu quero que se foda. Eu sou argentino agora. Aí eu pego e faço uma de costas pra arquibancada assim. Na terceira vem o segurança e fala, sareta, sareta, não, 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 não joga, não joga. Eu falei, por que não joga? Eu falei, mano, dá uma olhada. Cara, era moleque de dois, de cinco, de cinquenta. Era, velho. Misturava. Era uma loucura assim, velho. Devia ter uns duzentos, umas duas pessoas em cima da outra. Ia dar merda. Aí eu olho pra ele e falei, velho. Só lamento, velho. Uma, duas, boom, jogo a raquete e vou embora. Nossa, eu só escuto barulho. Aí vou embora, mano. Aí vou. Fisioterapia, massagem, aquela coisa, né? Pra recuperar pro outro jogo e tal. Aí tô sentado na sala do jogador assim, né? Trocando ideia. Entra esse segurança. Fala, Flávio Sareta. Eu falei, ô, chega aí, mano. Um argentino, né? Aí, lá em Buenos Aires, a área dos jogadores era muito grande. Era cercada assim, onde tinha vestiário, restaurante, loja, encordoador. Tudo pra ninguém entrar e ser reservado pra jogador. E aí o cara fala, vem comigo. Aí eu saio assim, cara. Aí lá na porta, assim, do cercado e tal, tinha um cara, um molequinho, e o cara foi me levando lá. Aí eu vou chegando mais perto, eu vejo minha raquete. Aí eu falo, ah, que massa, mano. É o cara que pegou a raquete. O filho dele. Aí eu vou chegando mais perto, assim. Eu olho o moleque, o moleque sangrando, assim. Nossa, velho. Nossa. E ele tinha avisado pra não jogar. Aí eu segura só aí, ó. Mano, o moleque sangrando. Aí quando eu vejo o moleque sangrando, na hora eu falo, ih, velho. Perdona. Fiz merda, né? No mínimo, um processo. Alguma merda vai dar, ou o pai dele vai querer me encher de porrada. Moleque brasileiro irresponsável. E, velho, a hora que eu chego aos 20 metros do moleque, o moleque larga do pai, cara. Sai correndo e pula no meu colo, mano. Com a raquete na mão. Pula aqui, ó. Moleque indo uns 10 anos. Aí ele olha pra mim chorando, velho. Fala assim, Sareta, sou um grande. Tipo, cara, você... Você é muito foda. Pô, que ídolo que você é pra mim? Não sei o quê. E o moleque sangrando, velho. Aí eu olhei e falei, mãe, que que é isso, cara? Aí eu olho pro pai dele, assim. O pai dele chorando. Falava, graças, Sareta, graças. Me deu um abraço, foto, pá, pá, pá. Eu falei, mano, que porra é essa, velho? Os caras são loucos, né, mano? Isso entra na cultura que a gente fala. O fanatismo dos caras é muito forte. Aqui o brasileiro, velho. Imagina se fosse um cara conhecido. Se é um argentino que se sagra. Esse cara ia ter me processado por eu ter feito isso. Já botou isso no pau. E aí o cara veio, mano. E pá, e foto, foto, tudo. O cara me seguiu, tornei inteiro, mano. Tornei inteiro. Acabei perdendo do Ferreiro. O cara que foi o número um do mundo. Espanhol, né? 6-4 no terceiro. Um puta jogo e tal. E foi esse caminho. E aí eu comecei a ter um respeito pelos argentinos. Aí eu vou jogar com o Guga. De uma certa jeito. Em 2007 já. Não, mas aí nem tinha esse lado. Aqui não sabia. E eu também não explanei isso. Era um bagulho meu com o povo argentino. Tanto que meus melhores amigos hoje do tênis são argentinos. E aí, mano. Simplesmente eu jogo com o Guga em 2007 de novo. No Salip. Segunda rodada. Quadra lotada à noite. Eu ganho o primeiro set. O Guga ganha o segundo set. Mesma história assim. E aí fica muito parelho ali. 1x1. 2x2. 3x3. Começa a cair uma gota de chuva. O Guga queria parar. Eu não queria parar o jogo. Gera uma discussão ali. Falei. Pô, vai parar nada. Daí o árbitro queria parar. E eu falava. Mano, você vai parar porque é o Guga. Porque tá chovendo um pouco. A quadra de saibro. Se joga com um pouco de chuva. É garoa. É Bahia, amigão. A gota caiu. Já evaporou essa porra. Vambora. Não, vai parar. Fica naquela aqui. E lá na sala o dono do Salip. Caralho. Esse cara vai caudar. De novo. De novo. Só que eu já tinha nome, né? Sim. Eu já jogava. E aí, cara. E eu já jogava Copa Davis com o Guga. A gente defendia o Brasil junto, mano. Você tinha uma relação boa, né? Pra caralho. Tem até hoje. Aqui no jogo ali. Cada um defendia o seu. Quando entra é um contra o outro. Mas a gente dividia quarto direto de torneio. A gente é parecido, assim. De falar gostar das mesmas coisas. De trocar ideia. Então, a gente se dava super bem e tal. Só que um tava jogando com o outro. E eu já tinha ganhado dele, imagina, uma vez. E o Guga é o Guga, né, cara? O Guga é o Guga. E aí, mano. Eu sei que hora que vai. Ele consegue parar o jogo. E eu saio cabreiro da quadra, assim. Fico uns 40 minutos fora da quadra. Até parar de chover. Meu treinador me acalmando. Fala, calma, caralho. Calma, porra. Calma. Tá 3x3. Calma. Dei em jogo, hã. Pô. Vou ali respirando e tal. E volto. Quando eu volto, cara. Eu acho que eu volto sacando. Eu erro o primeiro saque. Dou uma dupla falta, né? Você erra os dois saques. A galera começa a aplaudir. Metade do estádio, lotado. Nossa, cena na cara, Buda. Aí eu olhei e falei, caralho, no meu país o cara vai aplaudir uma dupla falta comigo, mano. Eu defendo essa porra desse país há tantos anos, cara. Bom, beleza. Eu vou lá, faço 4x3. O jogo fica duro. Eu acho que foi 7x5 no terceiro. Mas o jogo foi ficando cada vez mais duro. Reta final, tal, tal, tal. Mano, o Guga ganha um ponto lá, tal. Começa, velho. 80% da quadra. Hino, hino, hino. Sareta é argentino. Hino. Aí eu parava, velho. Olhava assim e falei, caralho, mano. Tô no Brasil, velho. Não é possível. Não é possível. E continuava. Hino, hino, hino. Isso entra na cabeça do tenista, né? Só que aí eu já era macaco, velho, né? Aquela motivação lá, mano, transbordou, velho. Saía pela orelha. Vou ganhar essa porra de qualquer jeito. Na vontade daqui eu não saio perdendo. Mas eu saio sem perna, mas eu não perco. E foi hino, foi hino. E nessa arquibancada aí, tinha uns 3, 4 argentinos que jogaram pra caralho, né? Que são amigos meus. Eram os Abaleta, acho que tava o Acaçus. Todo cara que foi top 20, top 10 do mundo. E os caras estavam ali assistindo e torcendo pra mim. Então, os argentinos torcendo pra mim. E eles, dale, Sareta, dale, é louco. É, vai, aquela coisa de argentino e tal. E eu fui indo na loucura deles e pá, e pá, e pá, ganhei o jogo. Cara, você ganhou duas vezes do Gugu, hein? Ganhei. Em Saúl. É, aí quando eu ganho do Gugu, esse segundo jogo, eu, mano, aí eu tava, velho, enlouquecido, mano. E eu era o último brasileiro vivo no torneio. Isso quer dizer o quê? Agora eles teriam que torcer pra mim. Só que me chamaram de argentino. E na hora que acaba o jogo, eu falei, velho, eu não vou nem falar um vamos, mano, de comemorar. Acabou o jogo, eu fui quieto, dei a mão pra ele. Eu, tipo, valeu, peguei minhas coisas e saí. Puto. Puto, mano. E também do tipo, vocês se fuderam, velho. Vocês vão ter que torcer pra mim. E aí eu ganhei do Gugu a segunda rodada e eu descansava no dia seguinte. Aí como eu ganhei dele no fim de noite, assim, tal, o cara me deu, o treinador me deu um descanso de manhã. Aí eu tomei um café mais tarde, tal, eu fui pra piscina. Saúl Ip. Tranquilão. Na piscinona ali, tomando uma água de coco. Começa a vir, velho. O complexo inteiro que me via, vinha comigo, me dava a mão e falava, porra, meninão. Torci pra você. Os caras são fodas, né? Os brasileiros foram farrões demais, velho. Aí eu falava, ah, que bom que você torceu pra mim, cara. Beleza. Aí depois eu ganhei do Almagro, que foi o cara top 10 também, espanhol. Aí eu perdi do Ferreira na SEM. Mas aí a minha ligação foi crescendo com a Argentina. Aí eu vou jogar com o Google de novo. Numa segunda rodada em Buenos Aires. Ah, agora a torcida é a favor, hein? Olha a loucura. Só que o argentino, um dia eu vou até perguntar pro Google, eu acho que o país que mais torce pro Google, torcia pro Google fora do Brasil, era a Argentina. Ah, o Google, mano, todo mundo gostava. Muito foda. Por causa do carisma, tá? Muito foda. E muito... Não, os franceses gostam dele também, né? Por causa de Almagro. Sim, mas a gente tá falando de uma rivalidade, né? Sim, então normalmente os caras são antes, né? É. E aí, cara, eu entrei com o Google e lá, cara, a quadra do ATP de Buenos Aires é uma quadra gigante, cara. E os jogos da noite são muito cheios. E ali a torcida tava muito mais pro Google do que pra mim. Ah, é? Mas também não tinha essa história ainda de... Puta, o Sareta, não sei o que era, mas tá falando com o Google aí. E o Google é o Google. E foi indo. Só que aí, cara, eu lembro que eu perdi, acho que 7x6 no terceiro set no tiebreak. Ou 7x6, mas foi 7x6. Aí foi a primeira vez que o Google ganhou de você. É. E nesse jogo, tipo, no terceiro set, acaba em 6, né? Ele fez, tipo, 5x0. E ficou 5x1, 5x2, 5x3. Eu busquei o jogo. Foi pra 6x6, assim. Nossa. E ali, velho, virou uma loucura. Porque tinha muita gente torcendo pra mim. E muita gente torcendo pro Google. E dois brasileiros em Buenos Aires. Pô, que da hora, velho. E aí eu acabo perdendo o jogo. Eu perco do Google esse jogo. Só que eu saí, mano, ovacionado, velho. Nem no Brasil eu saí assim. Era olê, 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 Flavio. Mas era, tipo, sei lá, 5 mil pessoas. Porra. E eu saí mais ovacionado que o Google. Porque, velho, eu saí sem conseguir andar, mano, da quadra. Deu tudo ali. De tanto que foi a luta. Então aí você carrega um respeito também pra Argentina, né? Um gosto, assim. Você gosta dos caras. E eu vou te falar o que aconteceu comigo na Argentina, mano. Eu sei qual que é a história que você vai falar. Eu vou num bar. Essa história é boa. Eu vou num bar. Não, mas tenta dar uma resumida essa aérea. Então aqui nós estamos com... Só falar do Parmeira ainda. Eu vou resumir. Eu vou num bar, conheço um cara lá, tal. Quem aparece nesse bar? Maradona. Essa história é genial. Aí vem o Maradona falar comigo. Me chama pelo nome. Flavio. Sareta. Sareta. Nossa, o Maradona. Não foi você que foi falar com o Maradona, né? Não, o Maradona foi até a minha mesa. Caralho. Bate nas minhas costas. Eu olho pra trás. Fala, o que você tá fazendo aqui, Sareta? Aí eu vou, olho pros caras, falo, é mentira, né, mano? Chama o Sérgio Malandro aí, chama alguém. Que é uma pegadinha. Aí o cara vai e fala com o cara. Aí eu falei com o cara, o cara me chama pro Sareta, troca uma ideia e fala, ó, véio, o que você precisar, tô na área. Foi mais ou menos assim. Aí eu falei, tá bom, qualquer coisa. Vamos jogar golfe de noite, né? Com bola florescente. E aí fiquei numa loucura e eu não queria ir embora do bar. E vai, chama táxi. Eu não entrava. Eu já tinha um voo aí no dia seguinte, de madrugada. Vai, Sareta, o cara lá e vamos embora. Eu falei, não vou, não vou. E eu entrava, saía. Entrava, saía do bar. E aí a última frase que eu falei pro Maradona era, Maradona, você é muito maior que o Pelé, mano. Aí ele ficou louco. Ele cascou o bico, lembra? Aí um brasileiro falando isso. E pra quem não sabe, o Maradona, como toda argentina, era muito fã de tênis. Acho que por isso que ele te conhecia, né? Aí eu vou e ligo pros caras argentinos e falo, mano... Como que esse cara me conhece? Que porra é essa, véio? Quem que fez essa pegadinha aí? Aí o cara falou, mano, o Maradona, ele era pirado em tênis. E conhecia principalmente todos os moleques da América do Sul. Brasileiro, chileno, argentino, peruano. E aí eu tava jogando bem na época. Então ele sabia que era você. Agora quando ele morreu, você ficou mauzão, né? Fiquei mauzão. E outra, é o cara... Mano, é o Maradona, véio. Sim, foda. Aqui no Brasil você vê qualquer jogador de futebol que... Com todo o respeito, os puta nos pangaré que eu passo na frente e o cara faz que não me conhece. É. Ó, vai dar meia hora vocês, mano. Maradona, caralho. É Maradona, de hoje. E não é que eu fui falar com ele. Ele veio falar com você. Ele veio e falou sareta ainda. Vai dormir, mano. Puta, só pra finalizar o assunto do tênis aqui. É, desculpa, eu falei pra... Não, pode... É pra falar, mano. Tá aqui, ó. Você é o convidado. Dependendo, a gente faz mais duas horas de podcast aqui, mano. Você jogou com vários caras. A gente nem chegou a citar o Agassi, que é uma lenda também. Dos caras que você jogou. Você jogou com o Federer também e tal. Nadal também. Nadal também. Você ganhou do Nadal, por sinal. Ganhou. Fácil não, vai. Quem que é o mais pica que você jogou contra? Na época, não hoje. Não, pela história... Não, pela história é o Federer. Tá. Eu joguei duas vezes simples e uma vez dupla. Só ganho na dupla, né? Só ganho na dupla. Eu joguei juvenil e a gente jogou juvenil junto, desde moleque. Aí eu perdi uma num torneio juvenil em Milão, na Itália. Ele era 4 do mundo na época, juvenil. Eu era 7. Eu cheguei a estar 7 do mundo como juvenil, 18 anos. Porra, pesado. É, foda. E aí... Depois ele ficou só 43 posições na minha frente. E ganhou uns torneisinhos ao mais. Mas, como importância e figura, o Nadal eu joguei dupla contra. Que é do caralho, né? Mas, na Olimpíada, defendendo o Brasil, foi a Atenas e tal. Mas, o Federer eu joguei simples, né? Então, eu acho que o Federer... Agora, como impacto pra mim, de olhar e falar, caralho, velho. Não posso nem olhar pro cara lá, senão eu vou pedir um autógrafo. Foi o Agassi. Que aí eu joguei na quarta rodada de Roland Garros, na quadra central. Oitavas de final, né? Oitavas de final, que foi um puta jogo legal, importante pra mim. Com, sei lá, 20, 30 mil pessoas na quadra. Brasileiro, né? Numa quadra central de Roland Garros. Então, foi muito foda. Que foi um jogo que eu fiz uma embaixadinha também. Que ficou famoso ali, né? Que estoura uma corda dele. Aí, ele vai trocar a raquete lá. Enquanto ele vai, eu começo fazendo embaixadinha com a bolinha de tênis. E tudo que eu tentei fazer, deu certo. Passei a perna por cima. Deu zerinho. Aí, eu parei porque eu quis. Eu peguei a bola, parei. As cara, o caralho é brasileiro mesmo, né? Aí, o estado inteiro. Aí, eu... Sou foda, sou foda. Então, foi esse jogo, assim. Mas, então, como figura... Foda, foda, foda... Foi o Agassi. Burra da hora pra caralho. E, sério, ele tá voltando um pouco pro tema do Palmeiras. Aqui, a gente nem... Acho que nem vamos passar pelo atual momento. Porque o Palmeiras vai ficar 15 dias, uns 10 dias sem jogar agora. Pega o Flamengo daqui uns 8, 9 dias. Não sei ao certo. O jogo que, pra muitos, vale o rumo do Palmeiras no Brasileirão, né? Se ganhar do Flamengo, volta o treino no trilho e vai em busca do título. Se perder, dá aquela balançada, né? Porque o Palmeiras não ganha do Flamengo há muito tempo. A torcida tá incomodada com isso. Até com o sub-20, né? Exato. Tá difícil de ganhar do Flamengo. A última vitória foi em 2017. Dois gols do Davidson ali. Mas, Sari, eu queria te perguntar como que é você, torcedor. Você, na quadra, quebrava a raquete. Era alto o cacete. Enfim, era bem bravo. Vendo o jogo do Palmeiras, você também quebra controle quando o Davidson perde gol. Você é da turma do Mendoim. Como que é seu perfil de torcedor? Eu compareço, às vezes, na turma do Palmeiras. Ah, mano, não dá, velho. Não dá. É muita paixão, assim. É coração, né? Ah, você fuder. Começa a ver aqueles caras fazer merda, assim. Me dá uma raiva, mano. Não, e é foda porque você corneta os caras que são atletas também. Você já foi um atleta. E da mesma forma que... Mas isso eu entendo depois do jogo. Mas o brasileiro também tivesse cornetado. Meu pai cornetava o Guga. Ah, não, pra caralho. Porra, que serve esse ponto, cara? Não, e teve uma época que eu perdia, era... Não, eu ganhava, era zebra. Eu perdia, era mais que obrigação. Ah, vai se fuder, mano. Então, o que eu tenho que fazer? E teve um jogo no antigo, no Parque Antártica, que eu tô sentado... Eu acho que era na... Os camarodes ali, né? Era menores. Não tinha tanta estrutura e tal. E eu tava na área onde ficavam os jogadores em um dos jogos. E eu tava com o Ale, um amigo meu também, palmeirense doente. E a gente também via em todo jogo, né? Puta, era foda. Foda não, era bom por caralho. E aí eu tô sentado e a gente começou... Lembra daquele lateral direito... Era o... De que ano? Fabinho Capixaba? Fabinho Capixaba. Puta que pariu. Fui pra caralho. Puta que pariu. E aí, velho? A gente vai ver o jogo... E era a família de jogador. Era a galera dos jogadores. Nós dois lá, né? E aí, mano? Esse cara, velho... Começou a descascar, né? Ele descascou a bola no primeiro tempo. Mas foi um negócio que tava me deixando enlouquecido. E eu xinguei ele pra caralho, velho. Mas muito, muito, muito. Acaba o primeiro tempo. Tô eu e o Alê ali, né? Puta, vai tomar no cu. Tomara que mude essa porra. Ele não sei o quê. E acaba o primeiro tempo. Os jogadores que geralmente saiam, tomavam banho e tal. E subiam pra ver o jogo. E aí, velho? Tô o Alê, eu, um casal e uma cadeira assim. Volta os caras pro primeiro tempo e tal. Eu olho e falo. Pô, ainda bem que tirou aquele filho da puta. O Fabinho Capixaba. Você entende, né? É que nem juiz. O juiz de futebol tem duas mães. Tem a do campo e a mãe biológica. E aí, nada com... Pelo amor de Deus. E aí... Mas tava foda, velho. E aí, mano? Eu falo. Puta, ainda bem. E tal, tal, velho. Dá cinco segundos que eu falei isso. Senta o Fabinho Capixaba aqui. Eu nem vou esquecer com uma bolsinha cruzada assim, né? Se sou parente, eu só falo. Fala agora aqui, ó. Na cara dele. Não, e o Alê ficava. Eu e o Alê. Eu falava pra ele. Vai, trouxa. Xinga o cara ali. Era o pai e a mãe do cara, mano. Nossa, que situação. Eu vi o primeiro tempo inteiro. Mas ele estava... Pô, mas que... O jogador tá acostumado com isso. Ele mantinha a postura. Pô, você fica xingando meu filho do meu lado. Ele falou. Vai tomar no seu cu. Vai xingar meu filho em outro lugar. Eu falaria. É que talvez ele já tá acostumado, né? Os caras... É, desde o pai dele tava falando a mesma coisa. Ah, filho, vai tomar no... Eu acho que era. Mas então... Não, mas manteve a classe, os caras. Porque não é fácil. É, foda. Foda. Até depois eu fiquei meio arrependido. Mais ou menos. Só que, então. Eu sou esse tipo de torcedor que... É... Eu sou justo quando tem que ser justo. Mas você apoia também, né? Não é desses modinhos aqui. Ah, já perdemos do Galo. Já perdemos do Flamengo. Esse jogo com o Flamengo, pra mim, ele não dita nem muito o destino do brasileiro. Eu acho que dita... Tem no turno inteiro, né? Eu acho que dita o nosso destino na Libertadores também. Se ganhar... Porque se ganha do Flamengo, a gente vai gigantesco pro Atlético. Sim. Porque agora o parâmetro é ganhar de Atlético, Flamengo e Palmeiras. Sim. Quem ganha ali dos três, fala, porra... Pô, ganhei do Flamengo, você vai falar, pô, esse time tá bom. Então eu acho que o parâmetro é esse. Fora que é a rivalidade, né, mano? É, tá. Vai tomar no cu, velho. Eu tenho um grande amigo flamenguista 2, na verdade. Porra, velho. Os caras são chatos pra caralho. Virou o Palmeiras e o Corinthians, mano. Os caras são chatos. Hoje eu tô pra te falar que eu prefiro ganhar do Flamengo do que do Corinthians, cara. É, eu também. Até porque o Corinthians... É, agora tão se reforçando, né, mas... Não, os caras tão empolgadinho, mas aí... Tá, mas deixa empolgar. É bom que o tom vai maior. Deixa empolgar, mas o Flamengo, pra mim... Cara, o primeiro da minha lista é o Flamengo, velho. É, eu também. E eu vejo o jogo do Flamengo pra secar o Flamengo. E pior que se passar o Galo, né, você pega ele na final da Libertadores. Imagina isso. Não, não consigo nem imaginar, velho. Nossa, é, a gente vai estar junto no Uruguai, lá. Pra Montevideo. Já vamos de carro. Pega a Viola. Eu vou de patinete, mano. Para em Florir, pra visitar o Guga em Florir. Vou de patinete, se precisar. Mas vai ser foda, hein. Nossa. Agora... Vamos primeiro... Não, calma. Tem um longo caminho pela frente, hein. O Atlético... Sim. O que você acha desse confronto do Atlético aí? Hulk, agora tem o Diego Costa, que já estreou com o gol. Nossa, Galo... Os caras do Atlético... É, mas ao mesmo tempo é um pepino aí, né? O Diego Costa e Hulk. É um pepino, né? Sim, tem que ver se vai encaixar, né? Mas tem que ver se vai encaixar. Esse jogo que o Diego Costa fez o gol, ele entrou... Faltando 10, 15 minutos. Sim. Agora, você vai sacrificar um dos dois? Então. Porque na minha ignorância... Não, os dois... Os dois, teoricamente, são os nove. É o nove do time. Os dois jogam na mesma posição. É mais ou menos Gabigol e Pedro, entendeu? São dois caras pica, só que... Mas eu acho que até dá pra sacrificar um pouco mais o Gabigol. É que o Gabigol pode jogar mais aberto. Ele pode jogar mais aberto. O Hulk e o... Diego Costa. E outro, o Hulk tá jogando pra caralho. É o melhor jogador do Brasil hoje. Você vai sacrificar ele? Não tem como. Porque o Diego Costa é mais pesado ainda. Sim. Exato. Na minha ignorância... Exato. Tomara, né? Que caia um pepino e os dois ficam... Não, aí o Cuca fica louco, briga. Fala, quer saber, Cuca? Ninguém vai entrar no campo. Foda-se. E deu uma merda, entendeu? Sim. Agora, cara, com todo o respeito ao Atlético Mineiro, que eu acho que tem que ser respeitado pela história... Eu... Ó, velho. Minha camisa é bem mais forte. Ah, com certeza. Eu falo... O Palmeiras tem que ter uma autoestima, né, cara? É o atual campeão da Libertadores. Vai se fuder. Com a do Brasil. Não perde fora de casa na Libertadores há 14 jogos. Tem o maior recorde do Brasil. Você vai vir com um papinho aqui, ó. E outro, amigão. Era Boca e River no caminho. Sim, mas contra o Boca os caras meteram a mão. Não era pra ter passado. Mas enfim, passou. Foda-se. Mas a gente passou por São Paulo também. Não, não. Mas tô dizendo, como... Como... Como adversário. Amigão. Depois do que nós passamos com o River no passado... Nossa. Criou uma casca, né? Eu quase soltei rojão ano que vem o Atlético Mineiro. Foi do jogo que eu mais... Eu acho que eu preferi o Galo também. Entendeu? Eu também. Eu acho que eu preferi o Galo também. Vai se fuder aí, né? Apesar do time do River estar um pouquinho mais fraco do que ano passado. Foda-se, velho. Foda-se. É mental, irmão. Você é louco. O que nós sofremos... Foi foda. Olha, eu tô falando. Eu tremo. Sim. Não, foi fudido. Vai tomar. Eu morri aquele dia, velho. Foi foda mesmo. Vai cagar, mano. Agora, Saretão. Queria te perguntar um pouco da Bradesco Sports, né? Cara, eu escutava muito. Até falei que o Camarão, o Bruno Camarão, ele me segue no Twitter. Falei pra ele, eu vou entrevistar o Saretta e tal. Você tem alguma resenha dele? Porque eu curtia muito. Você era o palmeirense ali do programa, né? Você chegava de manhã. Quando o Palmeiras perdia, o Camarão falou que você se atrasava. Chegava mal-humorado. Eu não queria falar com ninguém. Só dava patada nos caras. O Palmeiras politiano, aquela porra. Mas foi um projeto bem legal, né, cara? Foi. Foi muito foda. Você sente saudade do rádio? Pra caralho, velho. É muito da hora. Cara, eu peço pra um monte de gente me dar emprego no rádio. Que ninguém me dá, velho. Porque, cara, é muito foda a rádio, velho. É legal demais, velho. Vamos montar um projetinho de palestra aí pra nós... Puta, cara. Se for bem feitinho assim... Ó, bem feitinho. Seja o que você já faz aqui, já é do caralho. Mas eu... Eu... Sim, no jornalismo. No jornalismo. Pela rádio. Por causa da Bradesco, né? Não foi pelo tênis, cara. E eu entrei na rádio... Por causa do Palmeiras. Olha que louco. Porque você tinha que ter um palmeirense ali no programa, né? Tinha que ter um palmeirense. Mas a rádio era um projeto olímpico. Sim. Então, no começo da rádio... Foi mais por causa da Rio 2016, né? Então, como a gente começou em 2012, era um projeto de quatro anos. E quatro anos falando só de esporte olímpico. Só que o brasileiro, velho... É. Só gosta de Olimpíada na... É. Gosta de torcer se o cara ganhar, se perder, os caras xingam. E gosta de futebol. Prata é o primeiro e último lugar. Não, não. É igual... Todo mundo ama o Isaquias lá. O cara é um fenômeno. Todo mundo gosta de ver o cara. Mas, cara, agora, daqui nos próximos três anos, quem vai acompanhar a carreira do Isaquias, Mano, daqui dois meses, pergunta quem é o Isaquias. Ninguém liga... Sabe? É foda. Eu achei isso uma merda. É uma merda por isso que o Brasil é isso aí, velho. O argentino sabe quem é todo mundo. Mano, e o Brasil é uma potência, mano. A população, mais de 200 milhões. O quadro... As posições que o Brasil fica... Aqui, esse foi a melhor... Foi a melhor... Mas é uma vergonha. É uma merda. É pra ficar top 10, mano. O quadro de medalha é fácil. Não é vergonha. É fácil. E os caras que... E os caras que ganham ouro têm que beijar o pé do cara, igual a esses Isaquias aí. O cara não tem que falar, cara. Pô, tá maluco. Os Isaquias... Porque você pega os europeus lá, os caras têm uma estrutura 10 vezes melhor. Tá maluco. E outra, gente... Eu acho que ninguém no mundo assiste ou sofre tanto com a Olimpíada como a gente. Porque lá os caras ganham 300 medalhas, mano. É verdade. Os Estados Unidos não ficam igual a gente aqui. Caralho, vai parar o país. Você ficou emocionadão com a da Luiz e da... Pra caralho. Sabe por quê? Porque todo mundo caga e anda. Exato. Pergunta pra alguém se sabe que teve tênis na Olimpíada. Sim. E a história que elas ganharam a Olimpíada foi muito foda. Elas nem iam jogar, né? Elas nem iam jogar. Ficaram sabendo oito dias antes. A parceira da Luiz é 200 do mundo, velho. É zero chance de jogar uma Olimpíada. E quase foram pra final, hein? E quase foram pra final. Entendeu o que eu tô falando? A história é muito foda delas ganharem uma medalha. E o Gabriel Medina, que é o querido da história, não ganhou medalha, caralho. Exato. Ah, vai dormir, mano. Aí foi roubado também. Foda-se. Dá pra ele meter um áudio e o cacete. Foda-se. Não, a dupla feminina ali do tênis foi, mano. Foda-se, mano. Foi roubado e tal. Mas eu ainda acho que eu sou crítico com essas porra aí. Porque eu acho que ele é da geração do Neymar, assim. Mimadinha, né? Muito mimadinha. E ele ficou puto, que a namorada não foi. Ah, vai tomar no cu. O Djokovic foi sem ninguém, andando de chinelo na Vila Olímpica. Quem é o Medina do lado do Djokovic, mano? E o cara tá lá, dormindo no beliche. Vai dormir, mano. Então eu falei, ah, ele conspirou pra dar essa merda. Agora, Sarei, tá falando um pouco também dessa parte de sua jornalista na Bradesco. Eu queria lembrar um fato engraçado que tem a ver com o Palmeiras. Mas em 2017, você que dá o... Vou falar você que dá o furo, porque... Mas você que dá a notícia do Eduardo Batista, né? Muita gente não acreditou. Porque, cara, o que esse tenista tá falando? O que o Sareita tá falando, né? Os caras quebraram a cara, velho. Fiquei com medo, mano. Os caras quebraram, mas como foi? Mas como é que você descobriu antes de todo mundo? Manda essa história. Foda, né, velho? Vocês são foda. Deve ter sido um tirone. É, foi um tirone, hein? Mesmo se ele falasse, ele ia falar assim, ah, tá bom, velho. Manda pra outro. Mas o que aconteceu é o seguinte, eu entrei na rádio pra falar de vários esportes. E aí, quando deu errado a rádio, que começaram a cobrar audiência, a gente começou a falar só de futebol. E eu sou palmeirense doente, todo mundo sabe. E eu amo futebol, assim, cara. Você gosta? Eu gosto pra caralho, gosto de falar, sei de falar dos outros times. Eu gosto de falar. E falo, modéstia, parte muito melhor do que muito maluco que tá na televisão aí. É que ninguém me dá a porra da chance de eu falar. Tá bom? Mas então. Beleza. E aí, cara, quando começa a virar uma rádio de futebol, tinha o Camarão, o Ribeirão, Facincani, né? Facincani e o Arthur Covery, que tá na... Outro Parmeira. O Arthurzinho é Parmeira. O Camarão é corintiano, doente. Eu falo que se foda, Camarão. E o Ribeirão também é corintiano. Facincani é Parmeira. É. Facincani... Ele não quer falar, mas todo mundo sabe. Não é, mas... Facincani é, não. É nosso. É palestra. Porra, depois do áudio que faz o dele, né? Puta xixi... Ele tava na rádio essa época. Aquele áudio foi engraçado, velho. A gente não acreditava. O cara explanou, mano. E o Facincani é meu parceiro, é o meu dele. É sangue bom demais. Apareceu pelado esses dias, você viu? Ele cantou outro dia na... Eu falei, mas você é doente, moleque. Apareceu pelado. O cara apareceu pelado ao vivo. Ah, ele apareceu pelado? É, é que era... Na Webcam. Tava ao vivo a ESPN inicial do banho, mas não apareceu nada. Mas ele apareceu lá e o cara... Largo, acho que era o da ESPN. Largo, assim. Tipo, mano, desesperado. Alguém avisa que tá ao vivo. Puta xixi... Eu vou falar pra ele isso. Mas enfim. Aí quando eu entro pra falar de futebol na rádio... Cara, teve uma bela rejeição no começo, assim. Porque era uma rádio que começou a bombar muito, né? No começo era traço de audiência. A gente entregou a rádio com uma puta audiência. E aí, quando começou a bombar... Mano, primeiro é um palmeirense. Que a gente sabe que a grande maioria da imprensa... É Gambá. É Corinthians. E além de ser palmeirense, era um maluco que vem de um esporte que tem muito o lado do esporte de elite. Então já gera um preconceito aí. E é um cara de um esporte de tênis falando mal do Corinthians palmeirense. O enredo tá pronto já. O enredo tá pronto pra ser xingado, né, velho? E eu, velho... Como eu cresci vendo o nego falar mal do Palmeiras na televisão. E a maioria é corintiana. Velho, a hora que eu vi que eu podia falar o que eu quisesse na rádio. E também não sou jornalista. Então, foda-se. Eu sou palmeirense. Todo mundo sabe. Mano. Eu era palmeirense e sou, mas doente na rádio, velho. Doente. A hora que a gente ia pra falar do Corinthians, eu falei, cara, eu sabia do Corinthians. Chama outro pra comentar, velho. Nem vi o jogo do Corinthians. Eu falava assim. E foi criando o inverso, assim. Porque os palmeirenses começaram... Porque popularizou muito o meu nome. Então era o cara, velho. Eu ia no banco, eu ia a qualquer lugar. O cara que trabalhava na guarita de não sei de onde. Eu chamava um pintor na minha casa. O cara ouvia a minha voz, já me escutava. Então, popularizou. Pô, o que tinha de cobrador de ônibus, velho. Que participava das brincadeiras nossas. E eu trocando ideia. Então popularizou muito. Foi do caralho pra mim, assim. Você virou mais do povão, né? Pra caralho. E eu tenho a mania de chamar todo mundo de cururu, né? Eu chamo todo mundo de cururu. E as pessoas começam a me chamar de cururu. Então, velho. Eu vou em jogo do Palmeiras até hoje. Se eu passar no meio da galera, é cururu pra tudo quanto é lado. Os caras nem sabem quem sou eu. Não sabem. Ouve a minha voz. Ô, cururu. Então, virou a ideia da rádio, assim, pra mim. E aí, cara. Criou um negócio que... Eu era o palmeirense doente. Que o palmeirense amava escutar. Só que eu era tão xarope, assim. Que o corintiano começou a gostar de ouvir eu falar. E eu recebia... Cara, eu recebia muita mensagem. Tipo, não é possível. Você tinha que ser corinthia. Esse teu jeito aí. Eu falei, corinthia é o caralho, mano. Eu sou palmeirense. Então, virou um negócio muito foda. E aí, cara. Eu comecei a... Era escancarado, assim, o meu lado palmeirense. E quando o Palmeiras ganhava, mano. Do Corinthians ainda. Vai ser alou bravo. Você é louco, mano. Eu invadi a... A hora do ronco. Que é uma... A hora do ronco na rádio é... Mano, o ronco é um cara que tem... Trinta anos de rádio. Trinta anos de rádio, velho. Eu invadi a rádio dele, porque ele é corinthiano doente. E antes do jogo eu falava, ô ronco. Amanhã quem perder, o outro invade o programa. Mano, mas o programa dele é... É um monte de senhora, tal. É hora do ronco, mano. É, pô, puta programa foda, assim, de... Sabe aquela senhora que tem... Escuta o radinho ainda. Pradiça. E eu invadia gritando Palmeiras, velho. Chupa, curi! E eu entrava acelerando pra caralho. E ele cagava de rir. E quando era o contrário, ele entrava na minha falando um monte. Então, foi criando um negócio muito louco, assim. E aí, essa história do Eduardo Batista, cara. Eu tinha um cara que jogava... Que joga ainda futebol aí comigo, que ele é empresário de futebol. Ah, quer esse contatinho aí. E ele é o empresário do Eduardo Batista. Era na época. E aí, ele vira pra mim e fala... Cururu, tem uma quente pra você, mano. Aí eu fiquei até nervoso, né? Falei, o que foi, mano? Ele falou, cara, acabei de fazer uma reunião com o Eduardo Batista e o Palmeiras. Ele é o novo treinador do Palmeiras. Aí eu olhei e falei... Hã? E ele falou, é, velho. Eu falei, tá, mas e aí? O que eu faço, mano? Fala na rádio, caralho. É seu? Sabendo o que fazer com a bomba. Não sabia o que fazer, velho. E foi a época que o Palmeiras ganhou, 2016. Sim, tava atual campeão brasileiro. E tava na reta final. Ah, não tinha terminado o ano ainda. Não, porque o Cuca já ia sair, não era isso? É, porque ele queria descansar. Lembra? Problema pessoal. Eu acho que ele é apresentado no início de 2017, mas ele já saiu a notícia no final do ano. Só que, tipo, faltava cinco, seis rodadas. A gente ainda não era campeão. Não. Mas tava quase. Mano, já tava muito bem caminhado. Sim. Só que eu já tinha essa notícia. Olha lá, ele falou, Cururu, o Cuca vai sair. E o Eduardo Batista já assinou com o Palmeiras. Mano, pra eu entrar no programa sabendo disso e não falar. Mas tinha que falar. Não, porque eu falei, velho, eu vou zicar. Ah, vai foder o Clube. Se der uma merda. Você pensou no Palmeiras, não pensou no Jorali. Mano, se começar a desandar igual 2009. Por causa de mim ainda. Se o Maurício começa a sair porrada com o Mina. Se é o Mina e o sei lá quem. E os caras saem na porrada e desanda. A culpa é minha, mano. Vou falar não. E aí eu fiquei, velho. Passo uma rodada. O bagulho aqui, mano. Caralho, como guarda, mano. Eu não ia guardar não. Mano, porque ia dar uma puta audiência pra vocês ainda. Aí, mas foda-se a audiência. Agora é pro Almeiras. Não, claro, claro. Com certeza, com certeza. Se o meu chefe soubesse, possivelmente ele ia falar, velho. Se eu não sou. Se eu for mandado embora, eu só conto. Eu ia ser mandado embora. Ia contar no Instagram. Galera. E aí, mano, foi isso. Aí vai, 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 vai. Cara, olha que faltavam duas, três rodadas. Ou duas, que eu acho que precisava do empate ou ganhar da Chapecoense, né? Isso. Eu falei, ah, velho. Quer saber? Vou falar. É que antes do jogo contra o Chapecoense já era campeão, praticamente. Era muito difícil perder a taça. É, quando ganhou do Botafogo, eu acho. É, aquele gol de cabeça do Dudu, né? É, precisava ganhar aquele jogo, exatamente. Assistência do Dudu. Puta, chorado, lembra? Sim. Puta, eu também. Puta, jogo lazarento. Bom, enfim. Quando tinha... Porque o Palmeiras não tem certeza de nada, né? Sempre tem aquele medinho, né? Sempre fica. A prova é o River, 3x0. Eu ainda duvidava que ia, caralho. Mas e se... E se o caralho, velho? E o jogo provou que é. E provou que é. Então eu tava com essa porra aí, velho. E aí, eu fiquei naquela. Eu falei, não vou contar. Aí eu falei, mano, vou contar, mano. Chapecoense, cara. Vai ganhar, mano. E foi. E aí, eu... Eu conto. Mas você deu que... Você cravou. Você falou, vai ser o... Não, eu falei, camarão, deixa eu falar um negócio aí, mano. No meio do negócio, no meio do... E os caras já sabiam. Ah, você já tinha contado pra eles, já. Ah, não tava aguentando segurar aquela porra. Você é louco, mano. Aí eu falei, não conta, mano. Não conta. E os caras respeitaram. Eu falei, mano, é... É, da hora os caras respeitaram que eu... E é amigo, né, mano. Eu falei, ah, se você contar, você é um idiota, velho. Agora, a galera da imprensa deu crédito pra você, porque a gente cobra muito isso. Não, então. Aí, quando eu virei, ele falou, fala, fala. Aí nós fizemos... Botamos música, fala. Fiz a cerimônia, tá. É, uma louca, assim. Aí eu falei, camarão, eu sei quem é o novo treinador do Palmeiras. E o Cuca... Não tinha saído, o campeonato não tinha acabado. Aí ele falou, quem é? Eu falei, o novo treinador do Palmeiras, a partir de janeiro, é o Eduardo Batista. Mano. Eu acho que eu nunca apanhei tanto na minha vida, velho. De palmeirense. É, o nome que a torcida rejeitava, né. Ah, mas aí não é culpa sua, pô. Sim, você só tá... Sim, mas... Mas vai sentindo que o jornalista... Mas no tipo... Os caras acham que você que contratou, pô? Você que era o Xene Matos? No tipo era. Aí voltou o tenista, idiota, que não sabe nada. O que que se bosta desse tenista? Exato. Tá querendo... Se meter. Botar fogo na linha. E bagunçar todo o Palmeiras. Agora que nós estamos ganhando o título. Exato. A história foi essa. Mano, você é um idiota. E não sei o quê, mano. Na época eu usava o Twitter ainda, né. Você saiu do Twitter por causa disso. É, eu saí porque eu falei, vai tomar no cu, eu sei que eu tô falando, caralho. Os caras são chatos. E aí eu fiquei quieto. Tanto que depois que cravou o negócio, um monte de gente no Twitter veio, caralho, mano. Pedi desculpa. Não te respeitava. Vai se fuder, então... Mas foi assim, entendeu? Então foi um empresário de futebol, que era do Eduardo Batista, não sei se é ainda, que ele me falou, Cururu, vai sem medo, mano. Pode falar que esse pré-contrato já tá assinado. E aí eu esperei umas três semanas ali pra... Eu sabia bem antes, mano. Nossa, eu não ia conseguir aguentar, não, mano. Ah, mas aí é a questão de descalcular o clube. Vai saber da... Aí a imprensa começa a falar disso. Aí o ambiente fica ruim. Aí vai atrás do Cuca. Aí vai atrás do Eduardo Batista. Aí o time se desconcentra porque algum jogador não gosta do Eduardo Batista. Ô, louco, mano. Eu não ia me perdoar nunca, mano. Sim. E vamos mudar um pouquinho de assunto. Depois que você ganha o PAN, você visita o Palmeiras, participa de uma pré-eleção com o elenco. Você lembra qual jogo foi? Eu acho que foi o Palmeiras e o Flamengo. Eu acho que foi 2x0 pro Palmeiras, cara. Foi 2x1? Acho que foi 2x1, mas o Palmeiras ganhou. Acho que foi 2x1? Eu acho que foi. Palmeiras ganhou. Foi na época... Lembra do Caio? O Sacone tava também, acho, já. Lembra do Caio? Lembro. Era da atacante, mas a gente tava com a dúvida também. Ele foi pra Alemanha. Depois eu acho que ele fez gol esse jogo, se eu não me engano. Tava a época do Valdívio, Florentino ali. É, foi. Tinha aquele... Não era... Você teve uma relação com o Edmundo, né? Deu uma raquete pra ele. Ele me deu a caminha. Ele joga? Não, joga nada. Joga porra nenhuma. Na época eu dei uma raquete sem corda. Porque era nova. Ele falou, porra, sem corda. É, mano, é assim que funciona. Mas o Edmundo é o cara que eu falo... Trocadero. É, a gente tá com a ideia. É um dos seus maiores ídolos pelo Palmeiras ou não? Ah, sem dúvida, mano. É ele? Eu acho que tá ele e o Evair pra mim é... É que 93 é muito marcante, né? O Evair pra mim é um matador, mano. O Evair eu vi agora no aniversário do Palmeiras. Na salinha que tava... Tava Marcão, Pras. Nossa. Galeano, Tonhão, Figuraça. Cafu já tinha ido embora. Tavazinho, Edmundo, Evair. Nossa senhora, constelação, hein? Não, Abel Ferreira. Abel também não tava. Ah, ele já tinha ido já? É... Sérgio. Denilson tava. Wendel. Sérgio. E tava os caras. E eu conheço todos os caras, né? Conheço bem os caras, assim. E aí eu... Porra, ficamos ali, velho. Tomando uma cerveja, comendo uns negócios. E aí entrou aquele mágico lá. Eu esqueci o nome dele. Que acho que era do SBT e tal. Rissau? É. É. Acho que é. Aí ele... Eu ia falar Mr. M. Não, é o Isai Mamura. Isai Mamura, tá ligado? Isai Mamura, é o Isai Mamura. Isso é aquele japonês e tal. Aí ele entrou e começou a fazer um monte de mágica pra galera ali. Uma salinha. Aí cagamos de rir e tal. Tonhão zoando as mágicas. Então... E o Evair tava, cara. E o Evair, cara, eu conheci ele através de um amigo em comum e tal, que é o Álvaro Parise. Ah, eu sei quem é. E aí o Álvaro apresentou a gente. O Evair gostava de tênis também, não sei o quê. E aí a gente ficou amigo pessoal, assim. Porra da hora. Porque eu entrei na sala e eu já chamei de matador, né? Porra, meu matador. Que saudade. Então, eu acho que essa época pra mim foi muito forte, cara. Uma duplinha, né? Época de 13, 14 anos, mano. Então, é, Amaral. Amaralzinho também, fodaço. Mas Edmundo... Dos da nova geração, sabe? Evair. O Edmundo, o Edmundo, o Evair. O Dudu, eu gosto. Não conheço o Dudu pessoalmente, assim. Mas dos da nova geração. Eles falam muito bem dele. É o que você mais curte, né? Em campo, o cara da raça do cara. Da nova geração. É, ele é. Mas tem o Jesus, que também é um da base. É, mas Jesus ficou muito pouco, né? Eu gosto muito do Jesus, mas... Mas é molecão, tal. Mas eu torço pra caralho pra ele, como palmeirense. Agora, o Dudu é um cara que... Pô, foi o nosso último ídolo, é, né? A gente com o Fernando Praça, talvez. É, eu acho que é os dois. É, o Praça, quando eu conheci ele na Band... Puta, o Praça foi foda, cara. Falei um monte pra ele, assim. Pô, o Praça é o Praça, né, mano? É. E é o cara que eu também troco ideia, assim. E lá nesse... Eu revi ele há muitos anos, eu não via. Muitos anos, muitos meses, tal. Tem o Marcão também, né? Ficamos trocando ideia. O Marcão é o cara que desde a época que ele jogava, eu já ia ver o Palmeiras jogar. Já vi jogo do lado do Marcão. Quando ele não tava em campo. Então, é, o Marcão é foda também. Pô, o Marcão é muito foda. O Marcão é... É que esses caras, eu... Como eu conheci os caras, ou na mesma idade. Acho que até mais novo, alguns anos mais novo. Claro, né? É... Tem a figura mais de ídolo, né? Tipo, o cara fez parte da minha juventude ali. Porra. O Zinho fazendo aquele gol. Pô, ficamos trocando ideia um tempão. Eu e o Zinho agora também. Pô, eu sou o Caô. Ele vai ir chamar o que vai ir de matador pra mim. Porra, mano. Edmundo é um animal, caralho. Edmundo é um Edmundo, mano. Que eu chamo ele de ídolo. Eu chamo ele de ídolo. Então, esses caras. O Alex Meia, que ganha o Libertadores pra gente, também é meu amigo pessoal. Porra da hora. Porque é o cara que... Troca ideia com ele também. Eu falei com ele ontem, cara. Eu fui na sala de troféu e mandei uma foto do Rio São Paulo, né? Que é aquela camisa horrível. Camisa mais feia da história do Palmeiras. Mandei pra ele e falei, olha, se aqui você participou e tal. E como ele tá no São Paulo hoje, ele acha que ele nem foi convidado. E se fosse convidado, ele nem ia poder ir. Porque, cara, a rivalidade, infelizmente, é muito forte. Ele falou, se a gente vivesse num país civilizado, né, cara? Mas não dá. Pô, mas é um absurdo, né? Ainda mais agora que o Palmeiras tirou o São Paulo. A rivalidade... Mano, mas a rivalidade dentro dos clubes, dos dois clubes, é muito forte. É mais que o Corinthians. As pessoas não acreditam, mano. Mas o Palmeiras e o São Paulo, na política dos clubes, a rivalidade... E a base também é muito estretada. A base se criou uma importância... Uma rivalidade absurda. Uma grandeza que não tinha muito, né? Mas ele falou que vai um dia. Somos vizinhos ainda, né? Engraçado, de muro ainda. Não, eu acho que a rivalidade, ela é sadia e tem que ter, tá ligado? Eu acho que tem que ter mesmo, velho. Mano, dois times grandes, tem que ter. Dizem que o Corinthians é rival, mas o São Paulo é inimigo, né? Muita gente diz isso dentro do Palmeiras. Eu já vi muita gente falar isso. Politicamente você diz, né? É, da história mesmo. Os caras veem o São Paulo como, cara, inimigo mesmo. É, teve o episódio... Politicamente, eu digo lá. Sim. Teve o negócio do Aydar. Do Aydar, isso que eu ia falar. Do Paulo Nobre. Mas a Aydar é só... Não, e essa... Essa daí foi foda. Essa Libertadores... Nossa, você tava engasgado, né? Foi um peso muito grande pra nós, né? Pra mim, cara, é óbvio que eu quero o título, eu quero... É, eu não ia falar isso. Não fala, não fala, não fala. Não fala, não fala. Não, eu vou te falar. Como senti... Eu vou falar... Mas esse jogo teve uma cara. Esse jogo teve uma... Não, não, não. Não, eu não vou falar porque não. Eu vou falar que... Tá louco. Sabe o que eu vou falar? Mas o que eu quero dizer é que esse jogo teve um peso, mano. Então, daqui 20 anos a gente vai lembrar desse jogo, tá ligado? E eu vou falar o seguinte. Tipo... É óbvio que eu quero, mas... Mas o ano, pra mim, eu termino feliz. Se hoje fosse dia 31 de dezembro. Vamos... Vai, segundo lugar do Brasileiro e... Não, não, esquece tudo. Não, é, é. Tô falando... Esquece tudo. Como o Palmeirense. Eliminar o São Paulo da maneira que jogou, mano. Não, a gente engoliu os caras. O Danilo pedalando em cima do Mirano. Aquelas perninhas tortas dele. Ele tem o saco entre parênteses, né? Tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Tem o saco entre parênteses. E aí ele... Pedalando é legal pra... Oh, Ramon. E outra. O Dudu jogando pra caralho. Não, ele voltou. Porque eu já tava começando a cornetar o Dudu, mano. Falei, o Dudu, não é possível que você vai voltar tão mal assim, velho. Foi um jogo pra concretizar que eu voltei, né? Não, o outro jogo eu acho que ele já jogou bem. Não, jogou bem o jogo de... Ele enfiou aquelas duas bolas pro Breno Lopes que tropeçou e caiu de boca lá. E ele bancou, ele botou no banco o Scar, porque ia vir, assim, um dos melhores jogadores do time. Mas não tem nem como. Mas não tem nem como. É vague ele. E o que ele joga é... É brincador. E ele é matador de São Paulo, né? Contra São Paulo, ele sempre mete gol. O Sarieta, deixa eu te perguntar, qual que é a brisa do leão aí? Que você tem os leões lá no Instagram, no celular, eu vi, você tem uma tatu de um leão aqui. Eu tenho. Qual que é a brisa do Lion? O leão, pra mim, representa Deus, né, mano? Jesus Cristo, né? Que é o leão da tribo de Judá, né? Você é regueira, né? Você é do reggae, né? Você curte. E qual que é a sua relação com o Bob? Você é o seu maior ídolo, né? O Bob... O Bob, eu gosto da... O Bob que eu digo é Bob Marley, tá, gente? É. Não é o Bob construtor. Ou o Bob Burnie Quiz, sei lá. Ou o Bob Esponja, né? Mas o Bob, cara, eu sou muito curioso em história, assim, né? E a história dele é muito foda, mano. E quando eu comecei... Já foi pra Jamaica, já? Nunca fui pra Jamaica. Eu ia falar uma besteira. Nunca fui. Mas eu... Eu... Não, é porque lá, mano, tem alguns amigos que já foram e tem um museu dele lá. Mano, deve ser uma imersão na história dele. Eu conheço tanta coisa dele, mano, que eu já fui. Você já leu muito, né? Eu já fui. Cara, eu tinha... Você trouxe quando eu comprei o meu primeiro apartamento aqui em São Paulo, que eu comecei a jogar bem e tal. Eu morava um amigo meu, que é o meu melhor amigo, assim, o irmão. E... E a gente tinha um apartamento inteiro. Eu viajava muito na época. E em Paris tinha uma loja de música. Essas lojas, tipo, conhecidas aqui, que tem... De vinil. De vinil e tal. E eu... Cara, como eu começava a ganhar jogo em Rola e Arroz, eu ganhava um dinheiro que eu vou te avisar na vida, cara, eu arregaçava nessa loja. Então, eu comprava, na época era CD, né? Eu comprava por dia, cara, 20, 30 CD de reggae, assim. E todos os regueiros, puta, cara, Yellowman, né? Que é o cara albino. Peter Toche. Peter Toche. Aí os mais conhecidos. Mas eu conhecia muito dos caras muito roots. Das antigas mesmo. E eu comecei a pirar. Ah, e o Bob Marley, que é o figura da história, eu começava... Eu comprava muito livro dele, mano. Cara, eu tinha uns livros, assim, de foto dele, cara. Mas foto dele jogando ping-pong. Mano, ele curtia futebol pra caralho também. Pra caralho. Ele veio pro Brasil, né? Tem aquela... Jogou pro Chico Buarque. Tem aquela foto icônica dele jogando bola com a peita da seleção, né? Do Santos também. Tem a do Santos também. Tem uma montagem... A gente põe a do Pão. É, a gente põe a do Pão. É, a gente põe a do Pão. É, a gente põe a do Pão. Pão, meu. E do lado do Mick Jagger, olha. Só que aí eu comecei a estudar muito, não pela doideira, cara. Mas eu queria entender quem foi esse maluco aí que... Cara, morreu com 30 anos praticamente, né? E o quanto que ele impactou o mundo, assim, né, cara? E aí eu fui na minha doideira, né, velho? No meu jeitinho ali. Comprava CD, comprava... Livro. Livro. Aí eu pegava os livros que tinham as fotos muito loucas. Aí eu e meu amigo, a gente levava pra imprimir e fazer quadro. Então eu tinha no apartamento inteiro foto dele, mano. Mas, cara, as fotos mais loucas, assim, tipo... Uns livros muito relíquias, assim, sabe? Então ele, tipo, deitado no ônibus, indo pra uma turnê com um agasalho, com um Emmy de Marley, assim, com um peso, fazendo um peso, saca? Então foi o cara que eu fui indo. E aí a hora que eu fui entendendo a história do cara, é onde ele nasceu, como ele começou a fazer sucesso, da onde ele veio e da onde que ele não quis sair, né? E aí os filhos dele, aí quando ele tomou aquele tiro, porque ele foi pregar a paz, da onde ele morava, da Jamaica, que tinha a oposição e a situação, era um querendo matar o outro. Uma simbologia absurda. Aí entra os caras da oposição ou de uma classe política, não entendendo como que ele tava querendo pregar a paz. Aí o cara entra à noite na casa dele e sai atirando em todo mundo. Aí ele toma um tiro de raspão. Então, tudo, cara. Aí você vai escutar a música do cara, todas as músicas do cara, é o que ele viveu, mano. É um bagulho intenso, é da hora. Então, não é um bagulho que, pô, fica um molecão lá de 15 anos, ei, Bob Marley, vai dormir, mano. O Bob Marley é muito mais que isso, tá ligado? Então, eu sou muito curioso, mano. E como eu gosto muito da música dele e gosto, gostava, eu queria entender. Então, tem muita música, desde o moleque que toma um tiro quando é criança e a mãe chorando, né? O No Woman, No Cry é justamente porque os caras estavam roubando os filhos das mulheres e tal, e é pra mulher não chorar. E o George, que é um cara, eu vi um documentário dele recentemente, não sei nem se ele tá vivo ainda, isso faz uns 4, 5 anos. Pô, os caras entrevistaram esse George, que fala que o George da fogueirinha e tal, na casa do George em Trench e tal, que é o No Woman, No Cry. Pô, o cara entrevistou o George, mano. Aí eu olho e falo, caralho, velho, eu queria morar com esses caras aí, velho. Então, a figura dele é muito, tem o lado muito da religião, mano. É uma representatividade sinistra. A música dele, ela fala muito de Deus, cara. Sim. Não é do tipo, ah, moleque, sai lá pra pegar um monte de mulher e fica doidão. Não é Armandinho, né? É, mas Armandinho tem estilo dele, né? Tem estilo dele, mas é outro conceito, né? Eu, Armandinho, acho que tem o reggae dele, que tem umas músicas legais. O brasileiro, qual que você mais curte? Ponto. Então, o Elinho Bentes, que é do Pão de Equilíbrio, é meu parceiro, mano. Ele é, mano. Pode falar que é um dos shows que eu mais curti de reggae. E ele é um cara que... Gosta muito do Mato Seco também. Mato Seco também. É lá da minha cidade, de São Caetano. É lá do Mato Seco também. Só que o Pão de Equilíbrio, eu vejo que é um grupo que não é comercial. Ele não faz um reggae pra vender. É, eu sou dos caras mesmo. E ele mora lá ainda, mano. Ele mora na quebrada dele. Vila Isabel, ele tá com os amigos dele de infância. Então, eu vejo que o Elio é um cara também que a gente troca celular direto, se troca ideia e tal. Quando ele lança trabalho novo, ele me ajuda a divulgar e tal. E, porra, parceiro, assim. E é um cara que ele segue muito essa linha. Pode crer, né? Sabe? A linha mais roots, assim. E eu, pelo menos, eu me identifico mais com isso. Então, pra mim, cara, o Bob Marley é um cara que estudava a Bíblia. Ele queria entender. Você tem tatu dele? Não, né? Tem. Tem? Depois você mostra aí pra nós. É, é, é. É, é. Ah, não. Aqui, ó. Olha só, mano. Deixa ele tirar foto. Dá um look ali, dá. Vai lá. Que louca. Caralho, mano. E aí, é um cara que eu... Por isso, velho. Não é pela doideira, assim. Isso é pela filosofia de vida dele, né, mano? É pela filosofia da simplicidade da vida, de não ficar se preocupando com dinheiro. Eu acho que o dinheiro é um bem necessário, a gente precisa ter, porque ainda mais eu tenho dois filhos, quero cuidar dos meus filhos da melhor maneira possível. Mas o bem material, tá ligado? Não pode ser a coisa mais importante, né? Eu nunca vou ter o melhor carro. Eu quero um carrinho legal que me leve pros lugares. Ah, quero ter comida na mesa. Claro, oi, senhor, eu tô dando uma de... Não é isso, mano. Eu quero viver bem, tá ligado? Sim. Aquela história que você deu, você foi buscar seu filho na escola, o moleque pediu dinheiro pra você. É, que eu fui. E aí ele veio pedir pra contar. Aquilo é muito foda, né? Aquela história é foda. Eu cruzo um molequinho, vou pegar meu filho na escola, aí eu paro ali no carro, aí eu ando muito com o vidro aberto, mano, eu tenho um pouco de sinusite, assim, eu não gosto de ar-condicionado, assim, cara. E aí eu sei que precisa, tal. Segurança. Mas, velho, eu não consigo, mano. É foda. E quando vem a molecada falar comigo na rua, eu troco uma ideia, mano. Eu troco ideia e quando tem um carro bom na frente, eu até às vezes falo, mano, vai lá, dá uma zoada no cara na frente. Aí eu vou embora, e o moleque é, sabe? Eu fiz isso, eu era um puta Porsche, né? E o cara com os vidros fechados, morrendo de medo, e eu aqui dando umas balas pros moleques, falei, ei, molecada, papai, papo, vai. Falei, mano, vai lá que o cara tá com medo de vocês, mano. Aí ele, ó, os moleques olhavam no vidro assim, aí quando os moleques iam, eu falei, é, nós! Eu sou meio assim, mano. Nada contra o cara que tem um Porsche, né? Porra, eu também queria ter, mas... Enfim, mas aí eu gosto desse lado. Essa parada de ajudar, né? De trocar ideia. E eu acho que é muito do lado da filosofia do Bob, assim, saca? De, mano, todo mundo é igual, velho. Tem que ajudar também. Eu quero ter minha casa, eu quero ter uma piscina na minha casa, eu quero ter a melhor comida, mas por que meu dinheiro tá me deixando que o meu filho coma bem? Pô, se ele puder comer carne todo dia, que hoje em dia é impossível. Ah, tá de chique, né? Mas se eu puder dar carne, pô, cara, que massa, velho. Eu joguei a vida inteira, trabalho, corro atrás, minha mulher corre atrás do trampo dela e a gente, graças a Deus, pode fazer isso. Então eu sigo nessa. E quando eu conheço um molequinho, o molequinho vem com uma moeda de um real no vidro do meu carro e fala, tio, eu falei, fala aí, moleque, o que você quer? Ah, tio, eu tô, não sei o que. Eu falei, o que você quer, mano? E eu não dou muito dinheiro, assim, porque eu sei que sempre tem alguém atrás da árvore explorando a criança, botando o filho lá que deveria estar brincando e o moleque tá lá. Então eu não dou dinheiro, mas geralmente eu tenho uma bala ou água ou, mano, direto eu dou água. Você fala, mano, toma água aí, o cara toma uma garrafa de dois litros em dez segundos. E aí eu sou mais assim. Aí o moleque veio com uma moeda de um real e falou, tio, quanto que falta pra eu comprar um tênis? Aí eu falei, quanto que é o tênis, mano? Ele falou, cinquenta reais. Aí eu falei, quanto que você tem aí? Aí ele tirou no bolso aí e tinha uns cinco reais. Óbvio que ele foi instruído pra fazer isso. Só que era um molequinho, mano. Aí eu olhei pra ele e falei, velho, falta um pouquinho. E eu não ando com dinheiro, mano, eu não tenho mania de andar com dinheiro. E aí eu tava com o cartão e falei, puta, mano. Mano, eu não tenho esse dinheiro pra te dar, cara. E aí eu fiquei trocando ideia. E aí, cara, o que você tá fazendo aqui? Pô, cara, eu tô descalço, meu sonho é ter um tênis. E fui conhecendo o moleque, mano. Fui perguntando, e tua mãe? Minha mãe é empregada doméstica. Ela tá onde? Ah, tá não. E foi indo. E aí eu olhei, porra, cara, eu... Molequinho me ganhou, velho. Moleque bonitinho assim, cara. Aí foi. Aí nesse meio tempo, só é meu filho. Na época ele tinha uns 12, 13 anos. Falei, ah, cara. Entra aí, filho. Entra aí, moleque. Onde você vai? Falei, entra aí, pô. Tem uma loja aqui embaixo que eu sei que tem uns tênis. Aí peguei o carro. Meu filho, eu eduquei ele a vida inteira pra ele ser assim. Graças a Deus. E o moleque tá comigo. E o meu filho vai trocando ideia. E aí, mano, beleza? Pô, beleza, qual é o teu nome e tal? Acho que era Nicolas. Ah, é Nicolas. Pô, pô, foi naquela ali, porra. E duas realidades... Obstamente opostas, né? E trocando ideia na moral. Porra, isso é da hora pra caralho. Caralho. E aí foi. Aí vamos no carro e tal. Pô, para o carro numa loja assim. Aquelas lojas que vendem tudo, sabe? Entrei na loja e falei, moço, tem tênis aí? E o molequinho entrou comigo. O vendedor já olha com uma cara de... Aí na hora você tem que falar, meu moleque tá comigo. Aí o moleque tá comigo, entra comigo, papapá, papapá. E eu até brinquei e falei, velho, você escolhe o que você quiser. Eu não escolho a camisa do Corinthians. Ele já tava olhando a camisa. Ah, é? Falei, moleque, isso aí eu não vou te dar. E aí... Dei uma risadinha por fora, mas por dentro, na verdade. E aí foi, mano. Não tinha tênis. Aí o molequinho olhou pra mim, puta, não tem tênis. Aí eu olhei pra ele e falei, velho, escolhe o que você quiser na loja, mano. Pega duas camisetas, pega uma calça. Vamos comprar um boné pra você também? Tem um monte de boné legal. E foi. Aí ele foi, botou a calça, vestiu. Escolheu uma camisa polo assim pra ele. Uma camisa legal, azul marinho. Aí ele botou. Pá, eu falei, vai moleque, deixa eu ver como é que tá aí. Aí ele saiu assim. Falei, porra, tá bonito pra cacete. Aí ele dava um sorrisão. Vamos escolher outra camisa? Vamos aí pegar outra camisa. Bom, passei um dia com o moleque. Aí eu falei, puta, o que ele queria era um tênis, né? E do lado, cara, dessa loja, tem uma agência do Bradesco. Ixi, falei. Como é que foi? Aí eu vou, para o carro, falei, peraí. Eu entro lá, tiro um dinheiro. Ó, toma, moleque. Você não ganhou seu tênis, mas vai lá e compra teu tênis. Não dá pra ninguém esse dinheiro. Esse dinheiro é teu. Tá bom, tá bom. Aí pronto, fui. Entrou no carro, voltei pra escola. Ele pegou a bicicleta dele. Ele pegou um saquinho. Aí eu peguei e escrevi uma carta pra mãe e pro pai. Falando, olha, meu nome é tal. Conheci teu filho na frente do colégio e tal. Eu me responsabilizei. Fui comprar algumas coisas pra ele. Esse dinheiro eu dei pra ele. E parabéns pelo filho de vocês, moleque é super educado. Botei dentro de uma sacola, botei as roupinhas dele na sacola, o dinheiro. Falei, mano, vai até tua casa. Você vai chegar com isso, teu pai vai achar estranho. Vai chegar com o dinheiro. Vai lá e mostra a carta pro teu pai. E aí foi. Nunca mais viu. Nunca mais vi. Porra, cara, é assim, mano. Minha vida é essa, tá ligado? A minha filosofia de vida é isso. E vai muito de acordo com o que eu leio, o que eu estudo. Eu tenho uma espiritualidade forte. Sou muito temente a Deus. Acredito muito em Deus. Acho que a gente tá aqui por algum propósito, tá ligado? Não acho... Eu acho... A gente é privilegiado pra caralho também. Respeito todo mundo, velho. Respeito todo mundo de qualquer religião, mas... Sei lá, mano. Eu acho que o cara que acha que você nasce, cresce e tem que trabalhar que nem um filho da puta, só se fuder e morrer e acabou aqui, mano. Ah, não. Eu acho que é muito raso esse pensamento aí, tá ligado? Então é isso, mano. Estamos indo pra parte final do nosso pó de porco, nosso maior pó de porco. Quase três horas de programa. Mas foi bom demais, cê é louco. Sareta, virei mais fã ainda. Vamos pro No Pique, então? Vamos. Eu vou te explicar, gente, o nosso quadro chamado No Pique em homenagem ao Roberto Avalone. No Pique. No Pique. Aí eu te dou duas opções e você escolhe uma. Beleza? Tá bom. Vamos lá. Começando No Pique com Flávio Sareta. Do Dua ou Edmundo. Cara, já começou pedrada. Puta, mano. Tem que escolher um. Puta, velho. Eu vou no animal, velho. Eu vou no Edmundo. Edmundo. Veiga ou Valdívia? Puta. Pô, eu sou um dos caras que são muito... Sem muretar, hein? Eu sou muito saudosista com o Valdívia, velho. Eu gosto do Valdívia pra caralho. O VEGA entregou muito mais palmeiras, né? Mas eu entendo. Eu entendo. Valdívia, é. Mas é... Calma, deixa ele definir. Todo no Pique. Ah, eu vou VEGA, mano. VEGA, da hora. Mudei, caralho. Da hora. Cesar Sampaio ou Felipe Melo? Pô, é todos os caras que eu conheço, caralho. Ah, eu já não sei. Eu tô botando uns parecidos pra ser mais difícil. Tem umas faces aqui também. Puta que pariu, mano. Ó, cara. Puta. Pô, é muito difícil, mano. Ninguém vai ficar bravo. Eu gosto do Felipe Melo demais. Felipe Melo. Boa. Vinha... Não, só porque o Sampaio jogou no São Paulo. Certo. Justíssimo. Aí, pronto. Sai. Felipe Melo. Vinha ou o Júnior? Júnior Penta, lateral, de 99. Dois campeões pro Palmeiras. Júnior ou... Dois lá atrás. Eu gosto muito do Júnior, mas o Júnior falou uma coisa pra nós palmeirenses que... Lembra que o São Paulo tinha que jogar com o Barcelona e não com o Palmeiras? Sim, ele esqueimou ali, ele esqueimou. Ele jogou no São Paulo também. Ele jogou no São Paulo. Eu vou no Vinha. Sim, essa outra vai ser fácil. Mas o Vinha é foda também. Ah, jogou muito. Bob Marley ou Peter Tosh? Depois de tudo isso que ele falou, se ele falar Peter Tosh... Não, o máximo respeito. Os dois são picos. Os dois começaram juntos. Claro, claro. Mas eu vou de Bob, né? Tá. Agora, duelo de paraguaios. Ayrson ou Gustavo Gomes? Foda também. Putz, é muito foda, mano. O Ayrson é muito foda, cara. Que lateral direito. Nossa, ele era muito bom, né? E ele era um especialista em bola da palavra, que hoje quase não tem. Falta, cara. Exatamente. Não era absurdo. Puta merda. É que o Gustavo Gomes também é o melhor zagueiro dos últimos anos fácil, né? Do Palmeiras. Bate pênalti. Bate pênalti. Olha eu justificando. Zagueirão. Ó, aí ele tá fazendo o Luan jogar razoavelmente bem. Sim, sim. Eu vou de Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Boa, boa, boa. Vai. Liberta de 99 ou liberta de 2020? O que foi mais marcante pra você? Ou o que você prefere? Não sei, uma opção. Esse no pico tá difícil, hein? É, esse tá. Esse tá bom. Cara, eu vou falar de 2020, porque... Seu filho, né? Viveu com filhote. Eu vivi com meu filho, eu chorei com meu filho e tá mais viva na cabeça, né, cara? Puta, eu sei exatamente... Em 99 você tava viajando, que você contou, né? Você nem tava aqui. Só que foi a primeira, né? Ah. Mas essa tá muito viva, mano. É, é muito recente. Eu vejo a foto do gol do nosso querido Breno Lopes e eu mexo comigo até hoje, mano. É foda. É foda. 2020, então, né? Eu acho que sim, mano. Vamos lá. H.C. ou Sampras? Eu... Ah, vai tomar novo. Agass e o Sampras... É que os dois são lendas, né? Então, eu sempre gostei... Mas são estilos diferentes, né? Totalmente. O Sampras gostava mais de jogar na rei. Um é canhoto, outro desto. E personalidade também. É. O Agass é mais doidão. Ele é mais... O Agass é mais... O Agass é mais você. É, o Agass foi o primeiro cara a jogar tudo colorido e tal. E o Sampras é mais... É. É mais Federer, assim. É. Só que o Sampras foi o meu maior ídolo da infância. É mesmo? Só que depois que eu trabalhei com um fisioterapeuta alemão, e depois de ele trabalhar comigo no Brasil, ele virou fisioterapeuta do Sampras, eu cruzei os dois no torneio e falei pro Alex. Falei, porra Alex, me apresenta o Sampras, caralho. Vai com treino pra gente só pra eu treinar com o cara. E o Sampras tava parando e eu tava entrando no auge, assim. E o Alex falou assim pra mim, ele me chamava de Júnior, né, que ele me pegou o moleque. Falou, Júnior, você gosta do Sampras? Falei, gosto. Então fica com a imagem sua dele. Porque você não vai gostar de conhecer ele. Não, você não vai gostar, porque ele é arrogante. Então eu vou falar Agass. Porra, que merda, o cara, mano... Vou falar Agass. É foda separar o genista dentro de quadro e fora, né? Mas qualquer ídolo que você tenha, mano. Tipo, Djokovic, eu acho fora de quadro, eu acho um gos dele, cara. Eu gosto pra caralho. Ah, tipo, por várias polêmicas que ele se envolveu. Deu bolada num cara. Mas foi sem querer, mano. Quando você tiver com essa dúvida... A bagulha da vacina. Quando você tiver com essa dúvida, pergunta pra mim. A bagulha da vacina foi bizarro. Sim, fez um evento também. Não querer jogar o terceiro e quarto da Olimpíada agora. Mas, pergunta pra mim, o que eu te falo. Porque é muita gente dando pedrada num cara, tá ligado? Não, é que eu vou te perguntar. Aquela bolada foi o único cara a defender ele. Boa. Entendeu? Não foi de propósito. Eu acho que não, mano. Não foi de propósito. Mas, foda-se. Sim, segue. Tá, vamos lá. Backhand ou forehand? Backhand. Seu back era melhor. John McEnroe ou Bjorn Borg? Borg? O McEnroe é um puto de um cuzão, mano. Talvez eu pedi uma foto com ele e ele não tirou, mano. É mesmo? Você não faz isso nessa série, Itá. Cuzão do caralho. Não, tá louco. Eu sei que tem tenista brasileiro aí que não foi nem 1% do que você foi e que é mão mala. É cuzão, né? É, mas a vida dá volta. Essa aqui é clichê, né? Nadal, Federer ou Djoko? Djoko. Djoko? Mais que Federer. Viu como não é tão clichêzinho? Olha só, mano. Eu acho que o Djokovic tem o melhor do Federer, que é a genialidade, e o melhor do Nadal. Que é o físico. Que é o físico e a cabeça. Até aquela hora você tava falando que ia fazer um paralelo. O que eu vejo, claro, eu não manjo de tênis igual a vocês, mas o Nadal é como se fosse o Cristiano Ronaldo e o Messi é o Federer, mais ou menos nas suas características, né? O cara que tem talento contra o cara que tem físico. É mais ou menos isso. Todos estão com o sarrafo lá em cima, mas... Mas o Nadal é o cara que tem que se cuidar, forte. Ah, o atleta. O Federer tem uma barriguinha, mano. Sim, só que ali é talento puro. E é talento puro. E como o Messi. Sim, e o Djoko tá entre os dois ali. Deixa eu ler essa aqui que você não vai saber. Eu acompanho mais tênis que ele e tem uns nomes que é difícil. Tzitzipaz ou o Zverev? Nenhum dos dois, mano. Por quê? Dois cuzão também. Você não gosta da Next Gen? Ninguém? Nenhum? Eu gosto, mas eu acho o Tzitzipaz um puta de um cara mimado do caralho. E o Zverev? E o Zverev? Ele não sabe perder, mano. Ele faz biquinho. O maior perdedor. Ah, é um puta... Não dá, mano. E o Zverev... Ah, se tiver que... É que eu coloquei os dois porque eu acho que são os da... Tem o Medvedev também, mas dá. Não, são dois moleques fodidos. O grego e o... O Tzitzip fez final de Holanda Rosa agora. O Zverev fez final do Aço, é campeão olímpico. Mas se tiver que escolher um dos dois, eu vou no Zverev. Boa. Maria Esther Bueno ou Serena Williams? Cara, eu vou na Maria Esther porque ela é brasileira, né, cara? Só que a... Eu gosto muito da Serena, assim. A Serena é o Pelé do tênis feminino? Ou tem alguém maior que ela? Aí entra meio uma discussão de quem foi maior. Ela tem uma outra tenista que ganhou... Uma geração diferente também, né? O número de grandes lá que ela ganhou. Tem a... Eu, se tiver que perguntar quem foi a melhor tenista da história pra mim, é a Serena. Mas como a Maria Esther é brasileira... E do masculino é o Diogo, pelo visto, né? Porque a gente tá vivenciando os maiores, né? Eu não acho que tem essa... Eu acho que é injusto comparar os três. É injusto. São gerações diferentes, né? O tênis mudou muito também. Eu acho que, assim... Como a gente tá vendo jogar os caras, é difícil você falar quem foi melhor. É igual que você tinha no Ronaldo e Messi. Quem foi melhor? Eu sou Messi, mas aí cada um tem sua opinião. Não, mas tem gente que vai falar que você é o Ronaldo. Claro, claro. Não é o Nenem. E os três é a mesma coisa. O que vai mudar é que daqui 50 anos, velho... Meu filho, meu neto e não sei quem... Vai olhar lá e vai falar... Puta, deixa eu ver quem foi melhor. O Diogo Vite ganhou 25 e os outros 2, 20. Você pode falar o que você quiser, velho. Só que eu tô olhando o número. Sim. Se o Messi ganhar mais cinco bolas de ouro... E o Cristiano Ronaldo ficar em seis, sei lá quando ele tem... O Messi vai ser maior. Então é o número. É o número. Exatamente. Saibro ou Grama? Pra que isso? Pra você? Você prefere jogar na Saibro ou na Grama? Pra jogar futebol, tênis? Não, não. Tênis. Tênis, né? Não sei, deixa eu sair. É... É que tem quadra rápida também, né? É, tem quadra rápida. Mas eu acho que Saibro. Saibro é... Brasil é... Ah, a gente é brasileiro, América do Sul, espanhol. A gente nasce... Você jogou o Wimbledon ou não, né? Joguei. Vários anos. Tatuadão assim, você não ia poder jogar, né? É que a gente ia falar disso. A gente ia falar de tatuagem, é que o programa tá tão longo que... Mas pode. Mas, tipo, eu nunca vi tênis tatuadão, né? É difícil, né? Tá começando a ter. O Kijos, lá, o australiano, ele fechou o braço agora. Porra, é da hora. Mas... Eu acho que rala um certo preconceito, né? Por ser um esporte mais de elitezinho, assim. Acho que não, mano. Não? Já acabou isso? Acho que não. É que o Wimbledon é o... É muito foda o Wimbledon, cara. Todo mundo de branco, né? De tradição. É um torneio, acho que de 1800 e cacetada, assim. E é um torneio que chega mais zebra, né? É porque na grama, o jogo fica muito parelho, cara. Ah, é grama da... Qualquer saque, é saque. Então, o cara que saca mais ou menos na grama, ele começa a sacar bem. Porque a bola... É grama natural, cara. Sim. Então, imagina que você solta a bola, ela quica uma, duas e morre. Tá. Então, quer dizer que a bola corre. Sim. Se você soltar no chão, no cimento, ela quica umas dez vezes. No cyber é mais lente. Sim. Que dá pra você escorregar, que é areia, mas também ela quica. Por isso que dá mais zebra, né? Então, é mais rápida, é. Mas como um torneio foda e tradicional, assim, puta, que foda. Onde é que eu tô? O Imbredon, que é esse na grama, é... É o torneio mais da hora de jogar, então. Não, não é o mais da hora de jogar, mas se eu tiver aqui um cara que gosta de tênis, fala, velho, onde é que eu vou num lugar que eu nunca vou ver na vida? Aí eu falo pra ir pra o Imbredon. Porra, é irado, velho. Que tem lá 30 quadras de grama, um monte de quadrinha de campinho de society, todo mundo jogando de branco pela tradição. É foda, cara. E lá tem um negócio que o ingresso mais barato é sete libras. Porra, que da hora, mano. Que você paga esse ingresso pra ver todas as quadras que não tem arquibancada grande, que não são os grandes estágios. Você consegue ver vários jogos. Não, você vê todos os jogos tirando as quadras centrais. Então você vê muita gente jogar. E é, cara, é no máximo um banquinho, assim, do lado da quadra. Então a galera assiste em pé, o cara jogando aqui na cortina, assim. É tipo a Geraldo Maracanã, antigamente. Muito perto. Só que aí custa sete libras. E o que os caras fazem lá em Londres? Eles dormem em barraca, cara. Caralho. Pra pegar lugar bom, né? Não, pra conseguir comprar, porque acaba. Ah, tá, entendi. Então os caras passam a noite como show de rock, mano. Que Londres é foda, né? De rock e tal. Sim, sim. E aí eles... Cara, é barraca na volta do complexo inteiro, assim. É muito louco a tradição. Pô, é tirado, mano. É muito foda, velho. É muito louco, mano. Ó, agora, pra fechar, a última, a gente sempre dá uma zoada no cara, tá? Aí não leve a mal. Vamos lá. Feiticeiro ou tiazinha? Ó, pra quem não sabe, o Sareta, ele é casado com a Suzana Alves. Suzana Alves, que é... Suzana ou Suzana? Suzana. Suzana Alves, que é a antiga tiazinha. É que o nosso público é jovem, talvez não saiba quem que é, mas ela, junto com a feiticeira, era um ícone. É a paniquete da década de 90, vamos dizer assim, vai. Mais ou menos. Era mais, né, cara? Mais. Aí, ó, tá valorizando o passe. Não, mas é, mano. Ela teve uma representatividade. Sim, sim. E você quer saber, cara? A Suzana ficou um ano e meio só trabalhando com a personagem. Só um ano e meio? Olha como marcou, mano. Caralho, mano. Pra mim, ela ficou 10 anos lá na Band. Então, por isso. E o mais bizarro é que vocês se conheceram no Palmeiras, né? A gente se conheceu... É, mas... Não sei. Me contaram. Vocês se conheceram no Palmeiras. Aquelas malhavas, acho, no Palmeiras e você... Ah, mentira, mano. Quem te contou isso? É, é o fake news, porra. Eu já ouvi. Eu tinha ouvido essa história, mas tudo bem. Não, não. Não foi no Palmeiras, não. Foi no programa Luciano Huck, né? Depilando. É, foi eu. Fui depilar. Hoje em dia os moleques estão tudo depilando. Não, mas é... Enfim, cara. A vida cruzou a gente. A gente vai fazer 11 anos de casado. 12 anos de casado. Porra da hora pra garante. Um filho, né? O Benjamin. O filho do Benjamin, que é a coisa mais linda. Tem o Felipe também, que mora com a gente há mais de 5 anos. Mais velho, que também é filho dela. E... Não, cara. É isso. É a história dela, né? Ela construiu a história. E é legal porque ela reconstruiu, né? Então, hoje em dia, ninguém sabe quem é ela. Ela torce pro Palmeiras ficar de você ou não? É, obrigada, né, mano? Você é maluco. Não tem nem o que falar, né? A família inteira dela não é palmeirense, não. Sim. Ah, mas ela é reconhecida. Depois ela saiu desse... Atriz, né? Hoje ela é atriz e ainda faz aquelas novelas bíblicas ainda. Não, mas faz tempo, cara. Ela é que... Discrepância. É que o preconceito, ele... É o estereótipo, né? Que os caras já criam. Ele gera muito e você não conhece a pessoa, né? Sim, sim, é foda. Então, eu acabei conhecendo muita gente nesse meio, assim. Sim. E ela ficou um ano, um ano e pouco, como uma personagem que já estudava teatro. Entendeu? Então, ela usou uma maneira de... Cara, a mãe dela é do interior da Paraíba, o pai é semi-analfabeto, a mãe é semi-analfabeto. Vieram lá de Casageiras, não sei quantas horas de João Pessoa, pra ganhar a vida aqui. Ela perdeu o pai em 2004. História é fodida. Por causa da geração, né, mano? Mãe dela também tá viva, criou três filhos semi-analfabetas. Mano, história é fodida, cara. É fodida. É que as pessoas são malucas, né? Mas aí ela criou isso e no meio, no auge da carreira dela. Sim. Não é que... No auge, velho. De... Mano, ela ia pro show, pro Japão fazer show. Era ridículo. Aí você fala paniquete. Era bem mais. Ela era a Sabrina Sato, velho. Sim, sim, sim. É que eu não sabia dessa dimensão, né? Não, mas era um absurdo. Mano, era um negócio muito grande. E ela simplesmente no auge, no auge, ela largou tudo, cara. Que ela queria seguir um caminho de... Não, ela já não tava mais entendendo porque ela tava fazendo isso e ela tinha 18 anos de idade. Caralho, tinha só 18 anos. É, mano, uma criança. E aí, sendo totalmente sugada pelas pessoas... Nossa, lá a mídia. Uma criança que não tinha estrutura familiar nenhuma. Sim. E aí ela simplesmente falou, velho, chega. Aí ela larga o negócio no auge, pra criar uma nova história. Ela se formou num grupo de teatro. Acho que é o Antunes Filho. Que é o grupo de teatro mais fodido do Brasil, mano. Porra, da hora pra caralho. Tem um monte de ator e atriz que quer entrar lá pra fazer o teatro. Não fez. Sim. Então é uma menina que se preparou. E hoje ela se reinventou, né? Eu acho legal pra caramba a gente conversa sobre isso. Porque hoje em dia você pega o Instagram dela. Quase que 90% das pessoas que seguem ela nem sabem quem ela foi, mano. Pode crer. Não é por causa da... Gosta do trabalho da Record, de jornal, enfim. Do que ela faz. O lado de saúde, né? Que é uma menina que estudou. Teve um estúdio de pilates. Enfim, cara. É uma menina guerreira pra caramba. Boa. Da hora pra caralho. Sareta. É nóis, mano. Mano. Um dos melhores pó de porcos é a gente... Pra mim, mano, o melhor, o mais longo, mano. Se deixar, se a gente ficar mais duas horas, eu não tenho ideia aqui, mano. É, eu queria falar de saúde mental, de parte mental. Daí a Naomi Osaka, eu sei que você teve depressão também. Depois você parou de jogar, mas enfim. A gente vai fazer a parte 2 daqui, ó. Vai ter a parte 2, Sareta. A gente arma a 2. Fechou. Beleza. Ó, não se esqueçam de se inscrever no canal do Pó de Porco. Deixar seu like. Segunda-feira tem live. Eu e o Quinzão vamos falar muito de Palmeiras. Qualquer dia a gente chama o Sareta também participar de uma livezinha aqui aí, cada um na sua casa, falando de Palmeiras. É isso. Avante palestra. Valeu. Avante palestra. Vamos deixar bem lembrado. As considerações finais aí do Sareta, pô, Saretão. A gente sempre faz isso. É, Saretão. Fecha o programa e esquece de deixar o comentário. Saretão, obrigado aí pelo convite. Eu falei pra caralho pra você. Deixa as considerações finais aí. O que você achou do programa? Como é que é? O que você achou do programa aí? Não, muito massa, mano. É massa falar do Palmeiras. É bom que... Quem nasceu palmeirense tem história pra contar com o Palmeiras, né? Que eu acho que o brasileiro, pelo menos a gente fala do Brasil, a gente... O nosso time faz parte da nossa vida, né, cara? Sim. Então, pô, se o teu time ganha no sábado e domingo, você tá feliz na semana. Exato. Se perde... Manda humor, né? Então, domingo ou sábado, você já fica puto no final de semana, não quer mais ver nada de futebol. Sim. Então, eu acho que faz parte da nossa vida. Sim. E o futebol é tão massa, velho, que a gente pode zoar os outros, né? E quando o nosso time tá bem, velho... Nossa, uma delícia, né? Nossa, você tá tirando. Que fique por muitos anos assim, né, Palmeiras. Saretão, muito obrigado aí pela presença. Pô, foi bom pra caralho. Avante palestra, segura os porcos. Avante palestra e segura os porcos, valeu?